Estamos ao vivo, boa noite todo mundo, bem-vindos a essa live com o Hindenburg Melão, que é um cara recordista nos Guinness, eu tenho uma introdução aqui, desculpa, eu não estou lendo direto ela. Então, desde 1986, teve muito interesse em ciência, matemática e artes marciais e também videogames, xadrez, participou já de muitos grupos de sociedade de alto QI, tem um dos maiores QIs do Brasil, ou já foi registrado como o maior QI do Brasil também, não é? É, teve uma reportagem no Fantástico em 2005, que fizeram um levantamento sobre quem era a pessoa com QI mais alto do Brasil e o que teve mais indicações fui eu, aí fizeram uma matéria comigo, fizeram com algumas outras pessoas também, e em 2022 eu fui convidado para ser o representante da América Latina no Congresso Intercontinental de Alto QI. Mas minha voz está bem ruim, minha voz está quase sumindo já. Por mim está legal. E aí você já atuou também no mercado financeiro, com desenvolvimento de inteligências artificiais para operar no mercado financeiro, e você tem interesse hoje na questão da tecnologia como uma possibilidade de trazer a imortalidade e que isso se conecta com as ideias do transumanismo, né? Que são ideias que eu costumo abordar bastante no canal. E você tem um projeto T e a Immortal Society. Você pode falar mais sobre essa questão da imortalidade? Pois não. Na verdade, a maior parte das empresas e das pessoas que tentam trabalhar nesse tema, elas se dividem praticamente em dois grupos, né? Tem o grupo das empresas que querem vender ilusões para as pessoas, e no caso dos telômeros, eu acho que estavam mais próximos de alguma coisa que pudesse ser funcional, mas a curto prazo, a questão de poucas décadas, acho que é pouco provável que consigam alguma coisa concreta. E no caso da criogenia, eles, provavelmente eles compreendem que não é execuível, né? Que não vai funcionar a curto prazo. As pessoas que forem, entre aspas, que tentarem ressuscitar, acordar essas pessoas, como elas provocam a ruptura, né? Do processo de rastreamento, eles rompem as membranas celulares, e a probabilidade que essas pessoas possam ser restauradas e voltarem, entre aspas, a funcionar é muito baixa. É muito mais provável que elas percam várias funções, muitos neurônios devem ser danificados nesse processo, e o corpo todo deve ser gravemente lesado. Eu acho que é mais ou menos equivalente ao que os egípcios faziam na mumificação, eles removiam o cérebro da pessoa, né? Pelo nariz, e preservavam a carcaça, achando que aquilo, de alguma forma, poderia ser, no futuro, ter alguma utilidade. Ah, no futuro a tecnologia vai dar um jeito de resolver. Não era bem isso que eles pensavam, mas, assim, é mais ou menos equivalente. Só que não tem como, eles não tinham nem noção do que eles deviam preservar e do que não deveriam. O cérebro era o mais importante que eles deveriam preservar, e eles removiam, né? E, da mesma forma, eles acham que, ah, vamos preservar o cérebro e tal, algumas coisas vão ser danificadas, mas no futuro, comando robôs, eles vão reconstruir as células danificadas e tal. A probabilidade de que resolvam isso é muito pequena, né? Então, eles fazem mais para vender o serviço deles, que está cada vez mais barato, né? Acho que está em torno de 30 mil dólares, atualmente, por ano. Algumas empresas de criogenia cobram 30 mil dólares por ano, que é relativamente acessível. Mas, ao mesmo tempo, é só para você ir pagando aquilo. Quando for, realmente, para tentar ressuscitar a pessoa, eu acho que é mais de 99,9% de probabilidade de que as pessoas, nenhuma delas vai conseguir, de fato, ser ressuscitada. Nenhuma delas vai... E, se forem ressuscitadas, vai ser um vegetal, né? Eu acho que, dificilmente, vão conseguir fazer com que a pessoa possa funcionar como funcionava antes. Eu uso o termo funcionar... Mas, você acha que, com as técnicas atuais de criogenia, a informação do aprendizado gravado nos neurônios? Porque, pelo menos, eu entendo a pessoa humana como o conjunto do aprendizado que ela tem, mais, talvez, o sistema límbico, que tem os instintos, que cada um pode ter instintos diferentes um do outro. Mas, algumas pessoas têm certas tendências de nascença, já, no cérebro límbico. Mas, você acha que essa informação toda do cérebro, ela está conservada nos cérebros congelados? Ou essa informação pode ter sido perdida? Eu acho que um dos grandes problemas que é, justamente, você comentou a preservação da identidade da pessoa, né? Se aquilo que você vai restaurar vai ser a mesma pessoa que havia sido congelada antes. A identidade, ela vai mudando o tempo todo, né? Por exemplo, a pessoa que você é hoje não é exatamente a mesma que você era ontem. Então, tem que ter uma tolerância de dissimilaridade. Qual a dissimilaridade tolerante para que continue preservando a identidade, a essência da pessoa, e em que medida deixa de ser aquela pessoa. Não tem uma interface bem definida que estabelece até que ponto a similaridade você interpreta como sendo a mesma pessoa e a partir de que ponto deixa de ser. Isso gera algumas dificuldades, tanto éticas quanto técnicas, né? Mas, eu acho que não é o ponto mais importante, porque se você consegue preservar, vamos supor, uma similaridade... Como você é hoje, como você era 10 anos antes, como você vai ser daqui a 10 anos no futuro, provavelmente é uma diferença maior do que se você tivesse um irmão gêmeo e o seu irmão gêmeo no mesmo período. Claro que isso, à medida que vai evoluindo a vida, você vai se distanciando. Você tem um irmão gêmeo no começo, são muito parecidos. À medida que a vida vai avançando, eles vão seguindo caminhos... Aqui, não sei se está aparecendo aqui. Mas, enfim, eu queria representar aqui, mas acho que não estava aparecendo aqui embaixo. Não estava fora da tela. Vocês são quase idênticos no começo, mas, à medida que vão evoluindo, ao longo da vida, vão se modificando. Isso também, se uma pessoa se clonar, se eu pudesse criar uma réplica idêntica de como eu sou hoje, com o tempo, essas duas pessoas iam se distanciar cada vez mais também. Inclusive, os meus dois clones iam querer fazer isso. Não ia querer que os dois fizessem a mesma coisa. Cada um ia se especializar. Provavelmente, eu ia conversar com o meu clone. Eu vou me especializar mais nessa área, você se especializa em outra área. Porque não adianta os dois fazerem as mesmas coisas. Sim, inclusive, porque as próprias pessoas, elas querem ter a sua própria identidade. Inclusive, como são gêmeos chifópagos, eles querem preservar a identidade de uma certa maneira. Eles não querem se fundir. Embora a longo prazo, no futuro, acho que a tendência é de que haja uma fusão. Todas as pessoas e todas as máquinas, talvez alienígenas, se combinem numa consciência... Não vai haver diferença muito clara entre coletividade e individualidade. Acho que vai haver uma fusão generalizada. E talvez haja focos de distribuições de tarefas como se fosse um multiprocessamento gigante. E algumas tarefas vão ser distribuídas esse multiprocessamento gigante. Mas acho que é... Isso porque... Até porque estão sendo desenvolvidas já tecnologias que vão conectar o cérebro na internet. Então, se as pessoas tiverem o cérebro conectado na internet, a quantidade... A forma que as pessoas processam informação e transmitem essa informação entre si vai ser drasticamente diferente. Pode afetar também a noção que a gente tem de identidade. Essa questão da identidade, eu acho que é muito complexa e muito mal compreendida. A gente não tem... O conceito que a gente tem habitual da identidade está associada atualmente ao cérebro. A gente tem uma sensação... Se você faz, por exemplo, transplante de corpo. Não se fala transplante de cérebro, sem transplante de corpo. Você preserva o cérebro e troca o corpo inteiro porque a identidade está mais bem representada pelo cérebro do que a outra parte do corpo. Só que à medida que você conecta o cérebro com outros... Tem alguns cérebros aí tão ruins que eu preciso de transplante de cérebro mesmo. É, pois é. E tem uns que se você trocar, se você preserva o corpo, o corpo representa a melhor identidade. Pode jogar fora. É, talvez até a maioria, não sei. Talvez a maioria dos casos seja assim. Talvez são poucas exceções. Mas acho que essa questão de conectar vários cérebros, não só vários cérebros, mas cérebros também com máquinas e talvez com alienígenas também e outras entidades que possam se conectar, que gere esse senso de coletividade misturado com a individualidade, eu acho que leva, inclusive, a um questionamento sobre o significado das palavras. O que significa exatamente individualidade, o que significa identidade, o que significa coletividade. Porque vai ter uma miscigenação que torna confuso esses significados que a gente tem atualmente e vão precisar ser reconsiderados. Vai haver necessidade de uma reclassificação e uma reinterpretação de muita coisa que nós compreendemos atualmente e vai precisar de uma reavaliação. Sim. Você já viu um filme chamado Blade Runner? O original? Os anos 80, né? Ele foi um filme que me fez começar a questionar muito o que significa identidade. Eu nunca parei até hoje de questionar, desde que eu assisti. Então, essa questão da identidade, eu acho que é muito complexa, né? É muito... E, no fundo, a gente talvez nunca chegue a ter um entendimento claro, talvez não... Porque, na verdade, a gente atribui o significado que a gente quer para a identidade, né? A gente tenta conceituar o que a gente entende mais ou menos que seja, mas, no fundo, no fundo, se tiver um teletransporte, por exemplo, por tonelamento, você tem uma pessoa que está aqui e ela é teletransportada para um outro planeta. Aquela pessoa que vai ser reconstruída lá não é, na verdade, essa daqui que foi movida para lá. Na verdade, ela foi aniquilada aqui, ela foi destruída aqui e foi reconstruída outra lá com outros átomos, mas reproduzindo as mesmas informações dos átomos que estavam aqui. Então, quer dizer... Mas será que a gente também não está sendo aniquilado de um segundo para outro, daqui a cinco minutos? Então, quer dizer... Pode não fazer diferença. Pois é, então, quer dizer, aí o conceito de identidade fica muito mal definido. O que significa exatamente identidade? O que caracteriza a nossa identidade? Nós estamos mudando o tempo todo, mas o que separa... Até em que medida nós podemos mudar preservando a nossa essência? Tem um amigo meu que segue a ideia do Advaita Vedanta, que é a ideia de que todas as consciências são uma coisa só, então não faria diferença. Desde que você preservasse a sua informação, você seria, por essa filosofia, sempre a mesma pessoa. É, eu acho que uma generalização nesse nível ela acaba não tendo muita utilidade prática para entender como a coisa realmente funciona. A gente tem que tentar encontrar algumas interfaces que sejam razoavelmente úteis para distinguir em que medida você preserva a identidade e em que medida deixa ele preservar. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser arbitrária. Os significados precisam ter alguma utilidade para que você possa fazer classificações, para que você possa fazer generalizações e previsões, e possa testar e verificar se aquilo faz algum sentido ou não. No caso, uma distinção que eu acho bastante clara, quando se faz, por exemplo, classificação de animais, taxonomia de animais, você procura classificar os animais de acordo com a similaridade ou evolutiva ou genética. Você procura agrupamentos objetivos. Você tem um grupo que tem galinhas, patos, coelhos, cachorros, lobos. Você não vai colocar gatos e cachorros e patos num grupo e galinhas no outro grupo. A galinha vai ficar provavelmente no grupo dos patos e os cachorros, gatos e coelhos no outro grupo. Você vai separar, não porque você queira, mas porque você tem um conjunto amplo de características, tanto evolutivas quanto genéticas, que tornam os mamíferos mais semelhantes entre si do que as aves mais semelhantes. As aves vão ser mais semelhantes entre si do que os mamíferos, e os mamíferos mais semelhantes. Agora, quando você vai dar um nome para um animal de estimação, é uma coisa muito arbitrária. Você pode chamar o seu cachorro de urso. Você pode chamar o seu cachorro de branquinho, bola de neve. Na verdade, ele é um cachorro preto, ou castanho. Então, você dá um nome arbitrário. É diferente de uma classificação. Quando você opera de uma forma científica, você precisa procurar critérios objetivos e úteis que possibilitem você fazer uma classificação que faça sentido. Quando você vai dar um nome para um animal, tanto faz. Ou quando você vai dar um nome para qualquer objeto, você inventa um objeto e vai dar um nome para aquilo. Ele pode ter qualquer nome, embora preferencialmente seria útil se você procurasse dar um nome que ele tivesse associado com a utilidade daquele objeto, daquele artefato. No caso da classificação também. Então, o significado de identidade pode ser imposta de forma arbitrária, mas ela vai ter pouca utilidade. Então, se você impõe um significado, o que vai significar a individualidade? A individualidade é aquele que você tem uma variação tolerável de 2% numa medida do DNA. Se o DNA não variou 2% com perda de raios cósmicos, estado de fracionamento do DNA, se preservou 2%, é o mesmo. Mas por que esse 2% e não 1.5 ou 1.2? O critério para você estabelecer qual deve ser a dissimilaridade tolerável, ela poderia ser determinada, por exemplo, por análise fatorial, que seria um critério objetivo para você medir, que é o mesmo que se fosse em taxonomia de animais, por exemplo. Você tem o exemplo de taxonomia de animais porque você consegue identificar características que são mais semelhantes internamente no grupo e mais dissimilares quando você compara grupos diferentes. Então, teria que procurar alguma coisa parecida para tentar determinar o que é a identidade sem que fosse uma imposição arbitrária que tivesse um significado útil, que pudesse ser preservado ao longo do tempo e talvez com pequenas evoluções. O ciclado de planeta, por exemplo, teve que passar por evoluções. O Plutão, por exemplo, foi reclassificado em 2006 porque foram descobertos Eres e depois outros objetos transletunianos que eram mais semelhantes a Plutão do que Plutão era semelhante a qualquer outro planeta conhecido. Então, houve uma reclassificação não porque eles quisessem fazer, mas porque havia elementos suficientes de características físicas orbitais que levaram a uma necessidade de reclassificação. Sim. Na filosofia da mente, existem algumas teorias como, por exemplo, o computacionalismo e o conexionismo que consideram que o cérebro é uma espécie de software. O computacionalismo trata a mente, aliás, como uma espécie de software. O cérebro é o hardware. O computacionalismo trata mais a mente de uma forma booleana, binária, de zero e um. Só que hoje a gente entende que a rede neural e o sistema do cérebro de neurônios não é binário. Ele é, na verdade, seria mais bem representado por floats do que por booleanos. E aí tem o conexionismo, que é uma forma de computacionalismo que trata o cérebro dessa forma float e trataria o cérebro, então, como software, desculpa, a mente como software e o cérebro como hardware. Você acha que isso faz sentido? É porque essa é uma das interpretações possíveis. Quando começaram, por exemplo, a desenvolver os primeiros programas, vamos voltar primeiro para carros, para automóveis. Antes de existir os automóveis, os animais se deslocavam com patas ou com asas ou com barbatanas ou com outras estruturas que não tinham rodas. Os animais nunca desenvolveram rodas. A evolução nunca chorou rodas. Porém, o que se verificou é que com rodas se consegue alcançar uma velocidade muito superior a de um guepardo ou de uma gaivota. Nunca desenvolveram hélices. Desenvolveram asas, mas asas que se moviam e não asas que usavam o princípio de Bernoulli para se manter completamente diferente. A maneira como os animais se deslocam tanto na água quanto no ar quanto caminhando pelo solo. Então, com uma estrutura muito diferente, inclusive aquele paradoxo de Moravec, que não é um paradoxo real, é um pseudo-paradoxo, que ele fala a base, na verdade. Quando você tem uma estrutura como as patas, elas são úteis para terrenos acidentados que as rodas não seriam úteis. Você não consegue caminhar em uma montanha e em um terreno com vários buracos e uma topografia toda irregular. As rodas não seriam úteis para esse tipo de terreno. A partir do momento que você pavimenta o solo, você desenvolve uma tecnologia que você consegue tornar mais plano, ou mais próximo de uma superfície plana, as rodas passam a ser mais úteis e passam a possibilitar uma performance que não era possível com as patas. Uma performance muito superior. Um Bugatti corre... Um Bugatti Kiron corre 420, 430 km por hora. Um Guepardo corre 110. Eu faria uma analogia disso com o sistema límbico. Nós temos esse sistema límbico que faz com que o ser humano seja ansioso, raivoso, e ele é meio que feito para lidar com um ambiente turbulento, assim como a gente não pode ter rodas. O aprendizado é como se fosse algo já mais refinado do cérebro humano. Eu acho que o sistema límbico, até o momento, ele continua sendo útil, mas eu não sei se no futuro ele vai continuar sendo uma vantagem competitiva. No nosso estágio atual, acho que ele ainda continua sendo. Mas talvez em questão de poucos séculos... É que acontece o seguinte, a civilização hoje, ela evolui em uma velocidade que a biologia não consegue acompanhar. A nossa biologia está atrasada, está desatualizada. Essa questão da velocidade de evolução é um outro problema, porque eu não sei se vai ser possível manter esse ritmo. A lei de Moore, por exemplo, ela tem várias falhas. Uma delas é com relação à produção de energia necessária para continuar o desenvolvimento tecnológico. A não ser que se desenvolva novas técnicas de produção de energia superiores à fusão nuclear e aproveitamento da energia solar, eu acho que não... Porque vamos supor que construísse uma esfera de Dyson, aquela esfera de Dyson que você coleta a luz em volta do Sol e tal. Quanto seria necessário para produzir placas com 10 centímetros de espessura que coletassem a energia solar e projetassem na Terra toda a energia produzida pelo Sol e projetada na Terra? Se fizessem placas de 10 centímetros e cobrisse toda a superfície na região da órbita da Terra, daria mais ou menos 26 vezes a massa da Terra. Isso supondo que toda a massa da Terra tivesse material apropriado para produzir células fotossensíveis, células fotoelétricas. Então, quer dizer, não é possível, não é fisicamente possível, pelo menos pelo conhecimento que você tem atualmente, usar toda a massa da Terra... Converter a própria energia do Sol em átomos e fazer essas placas se auto-reproduzirem e usarem essa matéria convertida. É, e outro problema seria o aquecimento, porque quando você pega toda a energia do Sol e você direciona para a Terra, você vai torrar a Terra. Porque seria o equivalente a você ter várias lentes apontando toda a energia que está distribuída. Ela teria que dispersar em infravermelho de volta para essa... Essa energia de calor teria que se... Expelir ela para o espaço na forma infravermelha. É, porque a ideia da esfera de Dyson é você coleta energia produzida pela estrela, você coloca placas refletoras ou placas fotoelétricas que direciona para o planeta. Só que nesse processo de direcionar para o planeta é equivalente a você pegar uma antena parabólica, você coletar a luz ou a energia com aquela antena e projetar em um ponto. Quando você projetou naquele ponto, aquele foco, aquele foco vai ter um superaquecimento, porque você está pegando uma quantidade de energia gigantesca, um fluxo energético gigante concentrando em uma região muito estreita, a superfície é muito pequena. Mas, assim, eu acho que se a gente chegasse no ponto de construir uma esfera de Dyson, a gente não ia... A gente não ia se concentrar mais na Terra. Eu acho que a gente ia morar na própria esfera de Dyson. Faria mais sentido. É, mas é que qualquer lugar que se more, ele teria que ter um... O problema seria concentrar essa energia e direcionar para algum lugar. Ela teria que ficar distribuída. Se você distribuir energia, você não vai ter esse sobreaquecimento. E, no caso, a gente poderia morar na Terra, mas o problema seria como direcionar a energia para que ela chegasse na Terra. Esse é um dos grandes problemas. O outro é a produção de energia, porque mesmo que tivesse uma esfera de Dyson com toda a energia solar coletada, e vamos supor que fosse possível projetar sem o sobreaquecimento, ainda assim, não daria para seguir durante 180 anos, mais ou menos, seguindo o ritmo de dobrar a cada 18 meses da lei de Moore. Se dobrasse a cada 18 meses, em 180 anos, já não teria energia suficiente, nem energia produzida pelo Sol todo na região da órbita da Terra. Independente da órbita da Terra, porque se você está coletando toda a energia, não faz diferença a distância que você está. O que vai fazer a diferença é a quantidade de material que você vai precisar para fazer a coleta, mas a distância vai ser indiferente da esfera de Dyson. Tem um filme em que as pessoas se encolhem, porque existe esse problema da escassez de energia, e aí eles descobrem um jeito de encolher as pessoas para elas ficarem bem pequenas, e aí elas gastam muito menos energia, o dinheiro delas passa a comprar, digamos, agora a gente gasta uma pessoa que gasta 5 mil por mês para se manter, ela gastaria 5 reais por mês para se manter, se ela tivesse um tamanho microscópico. É claro que não é realista uma pessoa ter, a analogia que eu estou fazendo não é com a pessoa ter esse tamanho microscópico, mas se as pessoas na verdade pudessem se digitalizar, e aí um dos assuntos que eu queria trazer aqui para essa live é o assunto do metaverso, o que você acha que vai ser o futuro do metaverso, se as pessoas, por exemplo, pudessem digitalizar sua mente, e digitalizando somente gastar muito menos energia do que tendo toda essa biologia, se isso poderia ser uma das soluções desse problema da escassez, e o que você acha do metaverso, do futuro aí, do metaverso? É porque a principal fonte de consumo de energia não é o organismo humano, são as estruturas externas que nós usamos para, principalmente para fins computacionais, para fins industriais, etc., é o que consome muita energia. o corpo humano em si não consome mais, se você pega a soma dos animais, eles consomem muito mais energia do que os humanos, a massa total, a biosfera do planeta, se somar todos os animais é muito maior do que a biosfera humana, antroposfera, acho que seria antropodiosfera, sei lá. Se você considera as máquinas e veículos e indústrias, aí você tem um consumo centenas, talvez milhares de vezes maior do que os humanos e com um crescimento cada vez maior. A população em si está crescendo em um ritmo cada vez mais lento nos últimos anos, a população tem sofrido uma redução no ritmo de crescimento, mas a produção de energia continua crescendo muito rápido, a produção e a demanda por essa produção. Então, acho que um dos grandes problemas é justamente superar essa questão, acho que vai ser necessário em algum momento, que eu não sei se é possível ou não, mas se for possível, desenvolver uma maneira de produzir energia superior à fusão nuclear. Talvez fusão de quarks, de preons, não sei se essas teorias são adequadas também para representar a realidade, talvez a ideia dos quarks seja inadequada, talvez seja incorreta, talvez nem seja um modelo apropriado, mas os próximos modelos que possam ser adotados, modelos padrões para representar as partículas e representar os componentes fundamentais da matéria e que estejam associados, porque a fusão nuclear você precisa de uma energia muito grande para começar a produzir, temperatura inicial muito grande, 500 mil a 1 milhão de Kelvin no mínimo para começar a produzir fusão nuclear. Tem algumas tentativas de produzir fusão a frio, mas parece que até agora todas foram alarmes falsos, não houve nenhuma que foi bem sucedida até o momento. E não se conhece, até onde eu saiba, nenhum outro processo mais eficaz de produção de energia do que a fusão nuclear. o que você acha dessa necessidade da física unificar a relatividade com a mecânica quântica? Você já chegou a pensar sobre esse assunto? Eu não sei se é bem uma necessidade. O Newton da Costa está fazendo pesquisa sobre isso já há algum tempo, mas também não sei se é promissor. O caminho que ele está tentando é principalmente de não tentar unificar e sim tentar trabalhar com um sistema inconsistente, que você tem algumas inconsistências locais que são toleráveis localmente e que você não... Enquanto você trabalha com objetos muito grandes você tem uma relatividade geral. Quando você trabalha com objetos muito pequenos você tem uma mecânica quântica e com isso você consegue preservar as coisas operacionalmente úteis, embora você não consiga conciliar conceitualmente. Então você não tem uma teoria de tudo, mas ao mesmo tempo você faz previsões e consegue ter o comportamento semelhante às previsões que você fez, o que na prática acaba sendo útil, embora você fique desconfortável com a ausência de um modelo geral que se aplica em tudo. Mas você tem alguma preferência, por exemplo, entre a teoria das cordas, teoria das supercordas, gravitação quântica em loop, você tem alguma dessas para você parece ser intuitivamente ou por algum motivo teórico, você acha que alguma dessas é mais promissora? As teoria das cordas, por enquanto, elas são muito esotéricas, elas não foram testadas empiricamente e não têm tentativas adequadas para que se possa formular experimentos nos quais elas possam ser testadas. A teoria da relatividade é amplamente verificada, tanto a especial quanto a geral. Então, a teoria da relatividade não só é mais útil, porque a teoria das cordas tem dois problemas principais. Um deles é que ela é praticamente uma panaceia, porque você tem uma quantidade de parâmetros que você consegue se ajustar a qualquer coisa. Então, inclusive, o multiverso passou a ser meio que uma consequência da teoria das cordas, tanto a bosônica quanto a heterótica. E elas possibilitam que você modele qualquer coisa. Isso é como um polinômio. Um polinômio é você modela qualquer coisa, mas você não explica nada. Você não tem uma explicação conceitual para o que está acontecendo. Você só faz um ajuste lá e as coisas se encaixam, as observações, as observações empíricas se encaixam no modelo teórico, mas você não compreende por que aquele modelo funciona daquela maneira. E as variedades de calabial, se você ajusta os parâmetros, elas se encaixam no que você quiser. Desculpa, Que nome é esse? Eu não entendi. As variedades de calabial. Ah, não conheço. Que é da... É, as teorias da super corda elas se baseiam praticamente nas variedades de calabial. Que é um... Se você pesquisar no Google, tem uma estrutura de 11 dimensões, que é um negócio bem... É, aí essas dimensões adicionais, elas estariam em loop e aí elas explicariam os spins das partículas fundamentais, alguma coisa do tipo, né? Então, aí que dá. Elas não explicam, né? Elas só... Elas tentam explicar, por exemplo, no paradoxo de Einstein-Podowski-Rosenbaum, que não é propriamente um paradoxo, que é quando você consegue observar, você mede o momento de um elétron, você emite um par de elétrons, né? E você mede o momento de um e tenta medir simultaneamente a massa do outro, né? ou a posição do outro. Quando você mede de um instantaneamente em uma velocidade que seria equivalente a uma velocidade maior que a da luz no vácuo, vai se propagar uma informação que vai interferir na característica da outra partícula. Então, isso vai gerar o problema do EPR, Do Einstein-Podowski-Rosen ou do Einstein-Podowski-Rosenbaum. A trilha das supercordas, ela explica isso considerando que as partículas não são partículas, elas são, na verdade, uma corda e que você está tratando da mesma corda, das duas extremidades da mesma corda. Então, você não, não existe esse paradoxo no caso da abordagem das supercordas. Por outro lado, isso não é bem uma explicação, na verdade, é uma imposição a priori. E toda trilha das cordas, ela é praticamente uma imposição a priorística que não, quando você não faz previsões e você não consegue previsões que sejam em princípio improváveis de acontecer por acaso, tem que ser, não pode qualquer, tipo, o cara eu sou um futurologo e vou prever que vai morrer uma pessoa famosa ano que vem. A probabilidade de acertar é muito alta porque vai morrer pessoa famosa todo ano, então chuta alguma coisa aleatória assim e vai acertar. Agora, prever que vai morrer o que vai tal famoso ano que vem e vai ter filho em tal data, aí já é muito mais específico. Mas também sempre vai ter alguém que vai acertar a previsão, porque tem muita gente fazendo as previsões. Exatamente, mas tem muita gente fazendo, mas todos fazendo a mesma pessoa e eles vão escolher pessoas diferentes para fazer previsões. Também aumenta a probabilidade de que alguns acertem. Aquele livro Andar do Bêbado, do Leonardo Maldinou, ele trata essa questão, por exemplo, que você por várias pessoas, isso ele trata no caso do mercado financeiro. Se você tem vários agentes operando no mercado financeiro, milhões de agentes operando no mercado financeiro, alguns deles vão ficar positivos 10 anos, 12 anos, por sorte, simplesmente. Porque você tem muitos agentes operando, 50% de probabilidade de subir, 50% de probabilidade de cair a cada ano, então eles vão lá mantendo depois de 12, 10, 15 anos, alguns, não porque eles estejam operando melhor, mas sim porque eles tiveram mais sorte do que os outros, vão acabar ficando positivos em períodos muito longos. E aí seria um erro, uma ingenuidade, analisar e falar a probabilidade dele ter ficado foi muito baixa. Pois é, mas e se você pega no início do período, antes de começar, e falar, escolho esse operador aqui, escolhi o João, e aí depois de 15 anos, o João se manteve positivo por 15 anos consecutivos, aí você já tem uma probabilidade realmente muito baixa de que aquele João que você escolheu no começo se mantivesse de fato positivo por 15 anos. Seria mais ou menos equivalente se você faz uma previsão com a teoria das supercordas, você faz uma previsão, uma previsão específica, e aquela previsão é corroborada, a probabilidade de que ela acerte por sorte é muito baixa, e mesmo assim ela acerta, no caso do Eclipse de 1919, por exemplo, que é a teoria da relatividade, previa uma deflexão da luz um pouco maior do que a teoria do Newton, a teoria do Newton previa 0,83 segundos de arco, a do Einstein previa 1,75 segundos de arco, e foi verificado muito mais próximo da previsão do Einstein, então dentro do limite de incerteza ali era o que estava mais plausível, então uma boa corroboração, aí você tem no caso do periário de mercúrio, a precessão do periário de mercúrio, também muito próximo do valor previsto, e muitas outras, o GPS, a utilização do GPS, então tem muitas outras situações que você tem muitas verificações, muitas corroborações, o tempo de vida dos raios cósmicos, das partículas que acompanham os raios cósmicos, se não fosse pela relatividade, elas não chegariam até a superfície, não chegariam nem sequer até os aviões, 11 mil metros de altitude, então tem muitas corroborações em muitas situações diferentes que mostram que a relatividade é uma boa representação para a realidade, isso não quer dizer que ela seja correta, mas ela é muito útil, é muito amplamente corroborada, e tem poucos problemas, um dos problemas é justamente essa questão do Einstein-Podowski-Rosenbaum, porque a relatividade não aceitaria, não é bem aceitável para a relatividade, porque você tem uma partícula que vai para os dois lados e você mede uma e instantaneamente a que está do outro lado, que supostamente é outra partícula do outro lado, reagiu à medida que você fez naquela, então isso violaria a trilha da relatividade, embora eles tentem fazer um ajuste ad hoc para depois salvar a teoria, mas na prática ela foi de fato, houve um problema ali. Então assim, se você compara a trilha das cordas, a trilha de gravidade em looping, outras teorias que tentam explicar o que nós observamos no universo, tanto em escala astronômica quanto em escala microscópica, escala astronômica no caso é a relatividade geral, em escala microscópica o modelo dos quarks, o modelo das partículas de um modo geral, ele é muito, não é tão bem corroborado quanto a relatividade, a realidade é mais bem corroborado do que a trilha dos quarks, por exemplo, você tem algumas inconsistências com relação às massas dos quarks, os quarks, você não tem somas bonitinhas dos baryons que eles constituem, não vão ser bem representados pelas somas dos quarks individuais, inclusive se você considera também os movimentos dos quarks, ainda assim você tem algumas inconsistências, mas como o modelo tem sido usado desde os anos 60, então eles continuam, e na prática a cromodinâmica quântica funciona razoavelmente bem, então eles continuam utilizando, mas tem problemas, e a relatividade geral acho que é talvez uma das mais bem sucedidas, algumas pessoas consideram que a mecânica quântica é mais bem sucedida em termos de acurácia e precisão nos valores, mas em termos conceituais eu acho que a relatividade geral é mais bem fundamentada do que a mecânica quântica. Eu acho a relatividade muito elegante porque ela consegue reduzir tudo a uma coisa só que é o espaço-tempo. Essa ideia, eu não sei se é verdade, mas essa ideia de que tudo é o espaço-tempo é muito atraente para mim, essa ideia, porque, e aí, por exemplo, as partículas seriam ondulações desse espaço-tempo, o espaço-tempo seria como um tecido, como um lençol, e toda a energia e matéria seriam ondulações nesse tecido. Você também acha que isso é plausível ou não? Eu acho a teoria da relatividade uma das mais importantes e mais originais da história de todas as teorias científicas. Quando o Poincaré começou a desenvolver a teoria da relatividade, ele começou pensando em termos de espaço. Se você tem todos os objetos do universo diminuíssem de tamanho, por exemplo, das pessoas, que nesse caso não seria a mesma coisa. Quando você falou de reduzir as pessoas, o tamanho dos átomos seria preservado. Vou falar das pessoas e depois eu volto para essa parte. Eu estava, na verdade, usando a analogia mais para a digitalização. É, porque no caso de reduzir as pessoas, os átomos teriam os tamanhos preservados. Você não reduziria também os átomos, você reduziria as pessoas, mas elas possuíram ter uma quantidade menor de átomos e uma massa menor. E como consequência, você reduziria a quantidade de energia que as pessoas consomem, mas não a quantidade de energia necessária para poder de processamento, porque a gente já está reduzindo os chips cada vez mais, independentemente do tamanho das pessoas, os chips estão sendo tão pequenos quanto possível, só que já estão chegando no nível atômico. Aproveitando, eu ia te perguntar sobre a computação quântica, e aí se conecta com esse assunto. Você acha que a computação quântica vai chegar muito longe, vai substituir a computação tradicional? Eu acho que desde os anos 90 que se tem muitas tentativas nesse sentido, eu não sei muito bem como é que se vai lidar com isso, porque tudo que você comentou do caso, tudo que a gente usa é boelhiano, o computador é tudo boelhiano. Aí eu voltava para aquela parte que eu estava falando, eu estava falando do caso dos animais correrem com patas ou com rodas. O fato de nós não pensarmos de forma boelhiana, de nós pensarmos de uma maneira talvez mais semelhante a um float, não implica necessariamente que não seja possível reproduzir. Talvez não reproduza o mecanismo todo, mas o efeito final, o resultado final, que no caso a finalidade de transporte é você se locomover de um lugar para o outro. Então, tanto faz você usar rodas ou patas ou asas, se você se desloca mais rápido você cumpriu o objetivo ali, que era você sair de um ponto e chegar no outro rapidamente, com segurança, com conforto e tal. No caso do pensamento, quando você passa para a situação do pensamento, você tem um sistema boelhiano ou um sistema com float e você tem um sistema com lógica aristotélica ou com lógica paraconsistente ou lógica difusa, você muda muita coisa, mas você pode talvez alcançar resultados praticamente equivalentes, você não tem necessariamente uma mudança em função disso. No caso da abordagem que eles dão, a propaganda que eles fazem sobre a computação quântica é que isso pode acelerar muita coisa, o processo pode ficar muito mais rápido, mas acho que ao mesmo tempo que pode ficar muito mais rápido pode ter muito mais erros e ficar mais confuso porque pode começar a haver um emaranhamento ali, pode ficar nebuloso, alguma coisa que era muito nítida, 0, 1, o computador dificilmente você vai ter, pode ter problema, pode, mas é relativamente raro, no HD com 10TB, com 5TB, é muito raro você ter algum erro, depende do HD também, claro, depende do tempo de uso, mas com um ano de uso, por exemplo, os HDs da Itachi duram bastante tempo, então você tem pouquíssimos erros por períodos relativamente longos, no caso de computação quântica, quando você deixa de ter 0 e 1, e você passa a ter uma interface que não é bem definida, passa a ser um valor nebuloso, um valor contínuo, quase contínuo, um valor suave, uma variável suave, para você distinguir claramente entre uma coisa e outra, fica muito mais difícil, e aí começa a haver algumas confusões, inclusive, de interpretações, então acho que a computação quântica pode trazer muitos benefícios, mas dependendo da maneira como ela foi implementada e como começar a ser usada, ela pode gerar muita bagunça, eu acho que no começo ela vai trazer mais dificuldades do que soluções, mas aos poucos vão encontrando soluções para essas dificuldades que vão surgir inicialmente, eu acho que as principais dificuldades são justamente essa questão de ausência de uma interface definida como a gente está habituado, se você tem 0 e 1 é muito claro, o que é 0 e o que é 1, quando você tem um valor contínuo, onde você vai fazer o corte preciso e vai separar, e por que você vai determinar o critério ali? E outro ponto é, você tem precisão suficiente na medida, por exemplo, para você determinar se está passando corrente ou não, você vai fazer uma medida da corrente, e se estiver acima de um certo ponto, por exemplo, sei lá, 3.5 volts, tem corrente, menos de 3.5, não tem corrente, então, talvez seja plausível aí, ele vai considerar 3.7, geralmente tem corrente, e quando tem menos que isso, não tem. Agora, se você tem 3.499998 volts, o seu instrumento de medida já não vai te dizer claramente se aquilo é de fato 3.5, um pouco para cima, um pouco para baixo, então, não dá para saber se aquilo vai para o 1 ou para o 0, ou se você vai interpretar, as interpretações vão começar a ficar cada vez mais nebulosas, quando você começar a usar a mecânica quântica para tratar de computação, algumas questões que a gente trata de maneira booleana vão precisar ser reconsideradas e vai precisar de uma reformulação completa, não é só pegar a computação e colocá-la em termos quânticos, vai ter que repensar muita coisa da maneira que a computação não é feita atualmente, porque vai funcionar, as incertezas nas medidas vão passar até um peso substancial, que atualmente não tem tanta importância, porque você tem uma corrente de 3.5 volts ou 0, é muito fácil você distinguir 0 de 3.5, mas você distinguir 3.4 por 99998 e 9999, já é uma sutileza muito pequena, e o próprio instrumento mudou a temperatura, mudou um pouco a temperatura, à medida daquela corrente que você acabou de medir, já vai dar uma incerteza maior do que a diferença que você gostaria de medir, então a flutuação na temperatura já vai interferir naquilo. Você acha que a gente vai parar de usar silício para fazer computação? Porque eu acho que o silício é um material particular, específico, e provavelmente ele tem um limite, e para a gente passar desse limite a gente vai ter que mudar o material que é usado para a computação. Então, eu acho que a questão inclusive da vida... Desculpa, e para complementar isso, um desses materiais que é candidato a substituir o silício é o DNA, porque o DNA ele faz computação num tamanho muito menor do que o silício, né? computação com DNA. É, então, esses são vários pontos, né? No caso, por exemplo, o carbono, porque o carbono ele é a... Não sei se é a matéria-prima da vida, mas um dos componentes mais fundamentais, um dos componentes que determina se um planeta, se você consegue... Se você não volatiza o carbono, se o carbono não está volatizado, se ele pode ser encontrado em estado sólido, você pode ter vida naquele planeta, caso contrário, é muito mais difícil que você possa ter vida. porque o carbono ele se liga com muitos outros elementos, ele tem facilidade de se ligar com muitos outros elementos. O silício tem essa propriedade também, que é uma propriedade muito peculiar, não são todos... Por exemplo, o hélio, você não consegue ligar o hélio, o neônio, os gases nobres, e outros elementos você não consegue tanta facilidade de ligação com muitos outros elementos. E isso limita a versatilidade e a complexidade do que você pode construir. No caso do silício, ele não é tão versátil quanto o carbono, mas ele é mais versátil do que outras substâncias. Ele tem algumas vantagens em relação ao carbono também, em relação à produtividade, em relação à dureza e outras características. Com relação ao DNA, aí você já não está tratando de um elemento, porque o silício é um elemento, o carbono é um elemento. O DNA, ele é uma molécula extremamente complexa e gigantesca. então o tamanho do DNA já não dá para substituir o silício pelo DNA. O silício, você tem um elemento químico, você tem um, pode ser um átomo, um conjunto pequeno de átomos. O DNA, você tem uma molécula que dá até para você puxar e você enxerga olho nu, um fiapinho que você tira com uma pinça, você enxerga um, se você ilumina bem, você vê um fiapinho de DNA. É uma molécula gigantesca. E eu acho que não propriamente uma substituição, mas talvez algum tipo de integração. E mesmo assim, eu não sei se eles são muito compatíveis. Teria que verificar. Não tenho uma ideia clara de se isso é possível ou não. Mas eu entendo que realmente é um problema, uma escassez de silício ao longo do tempo e que pode ser necessário, talvez, ou extrair de meteoritos, de asteroides, de outros objetos fora da Terra à medida em que for se esgotando na Terra e depois, quando for se esgotando no sistema solar, também vai precisar de alguma outra fonte ou de usar um outro material. E aí teria que ver qual material poderia substituir adequadamente. Eu não sei se o DNA seria, porque ele não é propriamente... Tem uma diferença muito grande de tamanho, de estrutura, de propriedades diversas que não são... Não dá para trocar um pelo outro. Teria que mudar muita coisa para fazer uma estrutura que funciona com silício e passa a funcionar com DNA. Seria muito diferente. Vou fazer umas perguntas aqui do Superchat que eu demorei aqui bastante para fazer, mas o Marcelo Infante perguntou como você vê o futuro da programação com a autonomia de agentes baseados em A. Eu acho que ele está falando da inteligência artificial, ser capaz de programar e como isso se relaciona com a programação. Não sei se você tem alguma... A IA programar auxiliando o programador ou a IA programar autonomamente para ela própria se desenvolver e se aprimorando continuamente? As duas coisas também. Também se ela se desenvolver autonomamente e também ela substituir os programadores. Eu acho que... Não vejo propriamente como substituir, pelo menos não a curto prazo. Eu acho que ela é muito útil, mas ao mesmo tempo tem que tomar muitos cuidados, porque ela comete muitos erros, não só em programação. Talvez poucos em programação. O programador tem que ter uma noção do que ele está fazendo, ele não pode simplesmente pegar o programa que é a entrega pronto, colocar aquilo e acreditar que vai funcionar. Ele tem que dar uma revisada no código e tal, ele tem que verificar se faz sentido. Inclusive, muitas vezes, pode ter a aparência de que está fazendo o que ele gostaria e, na verdade, algumas coisas estão erradas ali e não estão facilmente visíveis. Então, ele tem que analisar com muito cuidado para ver se aquilo que ele solicitou que fosse implementado, se foi de fato do jeito que ele gostaria. Então, acho que provavelmente, não só programador, mas médico, advogado, acho que todos os profissionais de diferentes áreas já estão usando e da TNC que usem cada vez mais, mas precisam usar com bons critérios, com análise crítica. É uma coisa que eu ia perguntar que eu lembrei agora sobre a medicina e também isso entra na questão que a gente queria trazer aqui para a live que é a imortalidade. o que você acha da nanorobótica se integrando com o corpo humano para trazer a imortalidade e para substituir também a medicina? Em vez de tratar doenças com um médico, você teria uma inteligência artificial conectada a um conjunto de nanorobôs que está espalhado no seu corpo inteiro. Esse conjunto de nanorobôs seria capaz de rejuvenescer uma pessoa e também de curar todas as doenças. O que você acha disso? Eu acho que as tecnologias que nós temos atualmente e as ideias que nós fazemos sobre o que vai acontecer no futuro, provavelmente quase tudo que a gente tem atualmente vai ser obsoleto em poucas décadas. E o que vai realmente funcionar é alguma coisa que não existe ainda e que a gente não tem uma ideia nem muito clara do que vai ser. E isso já tem acontecido em outros períodos históricos e cada vez mais aceleradamente. E as proporções entre o que era previsto e o que de fato se verifica, as diferenças são cada vez maiores. Então, acho que nenhuma das tecnologias atuais eu acho que vai ser a base do que vai ser feito para preservar a imortalidade, para garantir a imortalidade, para proporcionar a imortalidade no futuro próximo. É, eles têm um pessoal aí que é um movimento do... Eu esqueci o nome do... De um negócio que eles injetam algum material genético para fazer modificações no corpo. E teve resultados bons, né? Teve uma criança, parece cega, tinha um documentário sobre isso na Netflix. Acho que é Crispes, um negócio assim. até uma criança curou a cegueira fazendo injeções no olho de um material genético. Ele é capaz de fazer certas modificações no corpo humano. Mas acho que isso é muito limitado, né? Porque ainda tem a velhice, ainda tem todo o DNA de todas as células do corpo que não vai mudar por causa disso. Então a gente precisaria de uma coisa capaz de entrar na célula, capaz de manipular o que está na célula, os resíduos que estão em volta da célula também, que fazem parte do envelhecimento e disso ser tudo controlado de forma coordenada, né? Então, de preferência precisaria de uma inteligência artificial controlando todos esses nanorobôs ao mesmo tempo. É porque no século X, no século XI, tinha um chinês chamado Antu que ele teve uma lenda de que ele colocou uns rojões embaixo da cadeira e ele foi até a Lua com os rojões, né? Que era o que eles conheciam. A tecnologia da época era a pólvora. A pólvora era uma novidade e tal. Então, colocou uns rojões embaixo da cadeira e com aqueles rojões ele subiu até a Lua. Porque era o que eles imaginavam naquela época, era o que eles conheciam na época. É, tinha uma figura de uns 100 anos atrás sobre o futuro. Aí o futuro eram umas pessoas pedalando umas asas deltas e falando no telefone ao mesmo tempo. Então, quer dizer, o que a gente tem atualmente, a gente tenta projetar o que a gente conhece agora para o que a gente imagina que vai ser usado no futuro. Eu acho que a ideia de nanorobôs é, pelo que a gente conhece agora, é o que é plausível. Se a gente fosse fazer, se fosse possível construir uma quantidade suficiente de nanorobôs, se eles tivessem um... Porque um dos problemas é como é que você vai ter, como é que você vai abastecer com energia esse nanorobô? precisa de uma bateriazinha lá. Como é que ele vai... Quanto tempo vai durar essa bateriazinha? Uma bateria de um drone dura 25 minutos. Ah, ele teria que ser autorreplicante e capaz de se alimentar de ATP. O próprio ambiente ele vai ter que tirar a energia do ambiente, vai ter que... Não é muito simples a gente encontrar uma solução. Então, acho que o mais provável é que vai ser alguma coisa que a gente não conhece ainda. A gente vai ter que desenvolver uma inteligência artificial que provavelmente essa inteligência vai desenvolver coisas que a gente não imagina ainda e aí vai se encontrar soluções que a gente nem tem ideia de como fazer. Porque a nossa tecnologia atual está muito longe de... A gente pensa em nanorobôs porque é o mais próximo que tem da nossa realidade atual. Seria o equivalente aos foguetes do chinês de ir para a lua com os rojões embaixo da cadeira. O milagre antes de ser rojão era um milagre. Aí, quer dizer, a gente tem um conhecimento muito limitado para a nossa época. O DaVinci, por exemplo, aquela hélice que ele fez que ele queria o equivalente ao helicóptero ele teria vários problemas de torque ele não teria o conservação do momento angular ele ia ficar girando ele não teria estabilidade o tamanho não era adequado o peso não era adequado a potência uma pessoa pedalando não teria potência suficiente teria vários problemas ali que naquela época ele não tinha como saber disso. E assim, a ideia geral estava razoavelmente correta os princípios físicos vários deles estavam corretos mas não dava para aplicar. Só que aquilo é quase uma exceção é muito raro você ter alguma coisa semelhante àquilo do DaVinci o mais normal é o equivalente àquilo do chinês de uma coisa totalmente bizarra quando a gente considera a nossa realidade atual. E eu imagino que no caso de resolver o problema da imortalidade eu acho que o nosso, para começar acho que a ideia Isso porque ele era chinês porque se ele fosse europeu ele ia achar que era coisa do demônio também. É, não sei, não sei. Nem isso ele poderia falar. É Conectado com essa questão da inteligência artificial tem o Pedro Silva perguntou como é que ele acha que a IA não tem criatividade e imaginação e por isso não vai acontecer essa singularidade tecnológica. Que a ideia de que você vai ter uma inteligência artificial digamos que você possa quantificar o QI dela ela tem mil de QI aí ela vai criar uma com 10 mil e essa com 10 mil vai criar uma com 100 mil. e aí uma inteligência artificial criando outra cada vez mais cada vez mais poderosa e mais potente que ela isso tenderia ao infinito né então essa ideia de singularidade que veio da matemática que é o centro de um buraco negro ou o centro de um Big Bang é a singularidade é transferida pela tecnologia como algo que tende ao infinito e A criando uma cada vez melhor tendendo ao infinito uma inteligência infinita e conectado com isso também que é essa ideia de que algumas pessoas tem de que a IA não tem criatividade então ela tem um limite que a inteligência dela não vai poder criar nada novo ela só pega o que o ser humano já criou. Os conceitos de inteligência criatividade pensamento eles são muito vagos né eles não é diferente quando você define um quadrado define um triângulo uma reta são objetos muito bem definidos você entende claramente o que significa uma reta e vende claramente o que significa um quadrado inteligência não tem um significado muito claro é muito nebuloso inclusive um dos tópicos do livro que eu estou escrevendo que é o livro de inteligência tem 80 páginas só para tentar conceitual que é a inteligência de uma maneira razoavelmente unívoca que se possa entender o que significa e você a pessoa que fala a pessoa que ouve falam da mesma coisa para que não haja uma confusão de significados porque atualmente tem muitas tentativas de conceitual de definir quase todas elas são muito vagas e não expressam no fim das contas quase nada então o que é exatamente criatividade o que é a inteligência dependendo do significado que se atribui tem IAs por exemplo que compõem músicas tem IAs que jogam xadrez com lances criativos superiores aos do tal aos do Kasparov aos do jogadores o AlphaZero ensinou um novo jeito de jogar os mestres tiveram que estudar o AlphaZero porque ele jogou com ele mesmo sem nenhum conhecimento prévio e ultrapassou não apenas todos os humanos mas todos os robôs também que existiam previamente sim ele praticamente reconceituou muita coisa que se entendia de xadrez que se interpretava de uma certa maneira ele passou a interpretar de uma maneira diferente e melhor do que aquilo que se acreditava e se pensava com umas coisas inclusive que eram erradas tem uma partida dele com o Stockfish que ele sacrifica dois peões numa posição que não está nada claro e assim você fica olhando tá mas qual o fundamento disso? ele tem um pouco de vantagem dinâmica mas será que vale dois peões isso aqui? ele vai jogando e vai jogando e ganha do Stockfish que era o melhor programa que existia na época Stockfish 8 na época então quer dizer é muito difícil falar em criatividade em termos humanos quando você quando você trata de uma entidade muito diferente a Tamara outro dia me mostrou um vídeo de um corvo e a ideia da criatividade humana é questionável também será que o humano realmente cria uma coisa do nada ou todas as coisas que o humano cria também não são derivativas derivadas de outras eu acho que essa ideia de que o ser humano pode criar algo do nada também é questionável criar do nada praticamente não acontece mas você faz recombinações que podem ser mais criativas mais originais ou menos originais você pode partir de estruturas mais simples e gerar outras mais complexas e ao mesmo tempo mais úteis e mais diferentes das que existiam antes então nesse sentido se fala geralmente em criatividade e esse limite do que a IA pode fazer está sempre andando porque antes do Deep Blue as pessoas também achavam que um computador não podia superar um grande mestre e aí superou há uns anos atrás achavam que inteligência artificial não consegue desenhar a mão ela consegue desenhar todo o corpo humano menos a mão porque a mão saia errada agora já passou isso ela já consegue um ano depois dessa discussão então as pessoas estão sempre empurrando para frente o que a inteligência artificial não pode fazer mas sempre chega uma melhor que faz aquilo que achavam que não podia tem um preconceito que as pessoas tem não só contra inteligência artificial mas contra animais também contra elas acham que quando começaram a surgir as primeiras IAs já nos anos 50 nos anos 60 não eram propriamente IAs mas já tinha por exemplo nos anos 60 eu acho que era tinha o perceptron o perceptron era com um neurônio só que era o perceptron tinha uma que fazia psicanálise a pessoa sentava no divã e ficava falando e ela não respondia fazia umas perguntas lá e tal e substituía um psicanalista quer dizer ah bom mas para isso você também não precisa de muita neurônio uma porta não dá muita diferença mas assim ela falava algumas coisas e se encaixava um pouco com o que a pessoa falava para os anos 60 era uma coisa muito sofisticada então a questão agora não lembro que a pergunta era sobre é sobre criatividade criatividade até que ponto é possível criar uma coisa sem ela ser derivada de outras que talvez seja questionável essa ideia e se existe alguma coisa no ser humano especial ou se a inteligência artificial pode alcançar toda a criatividade humana é você vê por exemplo a geometria euclidiana ela ou a lógica aristotélica a geometria euclidiana ela é de certo modo ela é criada a partir entre aspas do nada ele começa do ponto ele conceitua ele define na verdade ponto reta e vai aí por diante mas para que ele possa definir o que é ponto o que é reta você precisou de uma linguagem que precedeu isso sem a linguagem ele não teria como começar esse processo e a geometria veio antes da aritmética primeiro eles tiveram que ver espacialmente para depois abstrair que isso são números o livro lá do euclid dos fundamentos princípios da matemática é com tracinhos não tinha os números como depois os números romanos é ele usava o equivalente não tinha o zero também ele usava o equivalente aos agregos romanos só que era caracteres gregos na época e então aí no caso a criatividade nesse sentido ele não está criando alguma coisa inteiramente do nada ele está tem um episódio do cosmos que o Sagan corta uma torta de maçã e ele fala para você construir essa torta a partir do nada você teria que criar o universo teria que começar do zero realmente teria que criar o universo todo só que você pode criar a partir não no sentido de criar a partir do nada mas criar algo que seja mais diferente de qualquer coisa que já existe que seja mais útil e que tenha propriedades peculiares e originais acho que mais ou menos nesse sentido que seria a criatividade não no sentido totalmente não tem nada precedente tem alguma coisa precedente você está juntando partes de conhecimentos prévios mas você está gerando algo que é substancialmente diferente de qualquer coisa que existia antes então nesse sentido tem diferentes níveis de criatividade e as máquinas elas podem fazer isso já fazem isso há um bom tempo em áreas especializadas e também cada vez mais em áreas novas também em áreas gerais também em áreas abrangentes também até a arte feita pelo ser humano você tem sempre um estilo o artista tem um estilo muito semelhante ao de outros artistas quando o artista tenta fazer um estilo totalmente separado dos outros estilos ele faz um borrão na tela joga e hoje em dia também não é mais original porque já tem gente fazendo borrão então até se você fizer isso você também está copiando outra pessoa eu acho impossível um ser humano fazer arte sem ele estar derivando essa arte de outro artista e eles atacam a inteligência artificial por isso só que o ser humano faz a mesma coisa é, tem um trecho do Eu Robô não do livro do filme do Asimov que o Will Smith comenta o Will Smith comenta ele fala você seria capaz de compor uma sinfonia ou pintar um quadro e o robô fala e você seria? tem uma cena que é basicamente essa situação e o que nós observamos é essencialmente isso as pessoas elas de certa forma são hipócritas em exigir da máquina alguma coisa que elas próprias não fazem para que ela seja considerada tenha certo reconhecimento e fazem ajustes a posteriori quer dizer a máquina fez isso vamos mudar o critério para desqualificar novamente a máquina agora a máquina fez isso vamos mudar o critério de novo para aquela quantidade desqualificada e não é assim você tem que fazer um critério bem definido desde o começo e você vai avaliar a máquina cumpriu aquele critério cumpriu está ótimo agora por exemplo o GPT ele consegue resolver teste de QI com texto com enunciado escrito porque os anteriores eles envolviam séries de figuras e séries de números mas eles não resolviam se tivesse um problema com enunciado escrito agora resolve com enunciado escrito e tem 145 de QI num teste tradicional padronizado entre humanos e vai ser aplicado na máquina e a máquina tem 145 de QI qual o argumento agora já é maior do que a média está lá acho que 10% está 3% o padrão do Wexler do Weiss é 15% está 3% e o padrão acima da média então quer dizer tem vários pontos porque embora o GPT ele atinja esse resultado quando você vai analisar o que o GPT está fazendo ele não está de fato pensando ele está recombinando textos de outras pessoas que escreveram aqueles textos ele não entende o que ele está lendo ele não tem uma opinião própria sobre aqueles textos ele está só recombinando aquilo de uma maneira praticamente irracional mesmo ele está só recombinando e devolvendo para o interlocutor uma informação que é uma combinação de uma amostra grande de dados que ele coletou e recombinou mas ele não ele não pensou de falar a heurística do GPT na verdade ela é muito primitiva é diferente do Alphaziro que é uma heurística muito sofisticada a heurística do Alphaziro é muito eficaz já do GPT ele é muito ruim mas ele tem um banco de dados gigantesco e tem um método eficaz em medida de similaridade semântica que acaba funcionando bem para a finalidade dele então eu acho que uma das uma das maiores limitações do GPT é que ele precisa de muitas instruções prévias porque ele não pode falar nada que incrimine a OpenAI então eles tomam muito cuidado para ele não poder produzir nenhum conteúdo ilegal ou imoral ou que dê um cancelamento então isso isso torna o GPT bem menos criativo eu lembro que eu usei o GPT-3 no beta e ele não tinha essa limitação então talvez ele fosse até mais criativo que o GPT-4 em algumas coisas em algumas questões mas mas é é ainda tem muito que evoluir com certeza inclusive a criatividade humana eu acho que ela vem também do senso de identidade um artista tem um senso de identidade tem uma originalidade um estilo próprio que para isso ele precisa ter uma capacidade de aprendizado constante que o GPT-4 não tem ele tem um treinamento feito todo de uma vez e ele não aprende mais ao longo do uso então ele tem algumas características do aprendizado humano que estão ausentes e isso cria um limite também no GPT-4 é um dos problemas do aprendizado no GPT porque ele nem poderia ter porque a heurística dele é muito ruim é muito primitiva ele é muito ingênuo para aprender se ele fosse aprender com todas as pessoas que ele interage ele aprenderia um monte de besteira inclusive as pessoas induziriam ele muitas pessoas que fazem ele propósito e ele aprenderia um monte de coisa que seria prejudicial para o conjunto sistemológico do que ele considera verdadeiro e ele precisaria primeiro um dos problemas graves que teve quando passou do 3,5 para o 4 eles tinham 175 bilhões de parâmetros e já tinham um conjunto gigante de dados no banco de dados depois eles passaram para 100 trilhões de parâmetros e aumentaram mais ainda o banco de dados só que o banco de dados já era muito grande e muito ruim já tinha muita informação errada ali misturada com as informações certas o que eles tinham que ter aprimorado o que eles não fizeram até agora é justamente a heurística de como ele seleciona a informação como ele vai filtrar o que é plausível e o que não é e como ele vai analisar logicamente porque se você dá uma sentença para ele que ele tem um similar no banco de dados ele vai entender mais ou menos e vai resolver se ele não tem um similar no banco de dados ele não consegue fazer nenhuma interpolação com o que ele conhece para fazer para chegar a uma dedução razoável ele vai fazer comentários absurdos teve por exemplo a Tamara tinha pedido para que ele fizesse exercícios para o sobrinho para o irmãozinho mais novo dela o Brian e o GPT elaborou ele disse assim você tem um bolo e você vai dividir em vários pedaços como você faz para conseguir mais bolo você divide em oito ou em seis pedaços ele achava que se você dividisse o mesmo bolo em dois pedaços você tinha mais bolo o GPT elaborou um problema mas o GPT achava que essa resposta estava certa tem 145 de que ele próprio elaborou o problema ele queria que essa resposta fosse certa elaborou esse enunciado para o problema quer dizer ele não entende o que ele está fazendo na verdade ele faz muita coisa o problema de Olimpíada da Matemática ele resolve alguns ele erra a maioria mas tem alguns que ele acerta então física é muita coisa ele tem um entendimento entre aspas tem um entendimento bom mas quando você exige realmente que ele pense que ele formule uma opinião você começa a perceber que ele não está entendendo ele está só repetindo opiniões de outras pessoas e ele não tem porque o AlphaZero ou o LCZero e outras que derivaram no AlphaZero elas realmente entendem entre aspas o que está acontecendo é que o conjunto de variáveis é bem menor também só tem 64 casos do tabuleiro e as peças já a linguagem tem infinito de variáveis é que o número de combinações no xadrez vai ser muito grande o número de casas é pequeno e de peças é pequeno mas o número de combinações possíveis é muito grande então não dá para esgotar se fosse por força bruta ou mesmo com uma heurística relativamente básica não daria para esgotar aquilo no caso de Dama já dá para esgotar mas xadrez já não dá para esgotar então ele tem que realmente ele tem que adotar algum critério um conjunto de critérios que ele possa escolher lances mais promissores e ele tem que razoavelmente entender o que está se passando ali ele precisa desenvolver heurísticas que funcionem melhores que funcionem melhor do que jogar aleatoriamente ou do que heurísticas menos sofisticadas ele tem que e ele faz isso muito bem porque o Stockfish por exemplo ele tem heurísticas que os humanos implementam que são baseadas em 500 anos de conhecimento de xadrez de estudo de jogo e tal e o AlphaZero sem conhecer nada disso ele deduziu tudo sozinho a partir de jogos de jogos contra ele próprio e conseguiu superar com uma certa folga o Stockfish então eu acho que o principal problema do GPT realmente é a heurística dele é muito ruim ele tem uma heurística muito ineficaz eu não sei se ele tem propriamente uma heurística ou se ele tem um algoritmo só que usa lá quando é isso isso quando é isso isso mas ele não tem talvez um processo que poderia ser sequer chamado de heurística propriamente que possa filtrar de uma maneira estatística e selecional que tem mais probabilidade de ser correto talvez ele seja mais determinístico talvez ele seja mais algoritmo talvez isso o que você acha do viés cognitivo do ser humano porque por exemplo o Ray Kurzweil que é um filósofo associado ao transumanismo que já fala sobre a singularidade tecnológica desde mais ou menos a década de 80 ele diz que o ser humano tem um viés cognitivo de esperar que o futuro seja igual ao passado isso porque a espécie humana evoluiu em condições onde o meu avô viveu no mesmo mundo que eu o meu neto vai viver no mesmo mundo que eu estou vivendo agora por exemplo uma pessoa que está viva no ano 1000 a sociedade não vai mudar muito em duas gerações ou em quatro gerações mas hoje a gente já vive num mundo completamente diferente do mundo que o nosso pai viveu e nosso pai também viveu num mundo completamente diferente do que o nosso avô viveu então as coisas estão mudando muito rápido só que as pessoas elas não esperam que vai mudar tão rápido por causa da forma como a nossa espécie evoluiu que traz já esse viés cognitivo no ser humano então por exemplo o Ray Kurzweil ele dizia que ele dizia que a gente ia carregar um celular no bolso um celular não não existia essa palavra mas ele dizia que a gente ia carregar um computador no bolso que não ia ter teclado e não ia ter mouse e as pessoas ninguém acreditava nele aí lançou o iPhone e todo mundo achou completamente normal e seguiu em frente será que nós somos meio cegos para para essas mudanças que estão acontecendo hoje tecnológicas é tem vários pontos aí um deles é das profecias que são autorrealizáveis o fato dele ter feito a previsão pode ter servido de base para o Jobs e para outras pessoas que podem ter se inspirado no que ele previu para sugerir o uso de eliminação das teclas etc etc de outras mudanças e em parte foi um processo natural e em parte é possível que ele tenha influenciado algumas dessas previsões se você pega por exemplo o Admirável Mundo Novo tem quase todas as previsões que são tecnológicas não estão muito próximas da realidade algumas previsões sociais se encaixam mais ou menos e tem também a questão um dos viés cognitivos justamente essa questão de procurar encaixar a realidade observada nas previsões que nós gostaríamos que fossem representativas da realidade o Nostradamus por exemplo as pessoas interpretam as centúrias do jeito que elas acham conveniente para que sejam validadas as previsões dele não é bem esse caso porque seria mais específico ele previu mais concretamente o caso de computadores de teclado e tal mas muitas vezes tem esse problema no caso do viés cognitivo que você falou das pessoas no futuro tem uma evolução muito rápida que pode fazer que no futuro nós temos expectativas muito diferentes do que vão acontecer sim eu acho que é um dos viés cognitivos que nós temos eu acho que é esse outro viés é probabilístico as pessoas tem muita dificuldade para lidar com a probabilidade tem vários outros vieses que as pessoas lidam com o mundo de um modo geral mas esse acho que é realmente um dos viéses graves que é justamente no caso do chinês que seria já um exemplo dos foguetes eu acho que o principal problema que tem dos viéses cognitivos não é tanto no sentido do futuro mas sim de lidar com problemas cotidianos que levam a muitas interpretações incorretas da nossa realidade atual mesmo isso acontece com muita frequência o mercado financeiro é extremamente comum esse tipo de coisa na ciência de um modo geral cada vez mais nós temos observado um processo de mercantilização em que eles estão muito mais preocupados em vender em publicar artigos em vender conteúdos do que em transmitir informações corretas e no caso do GPT especificamente as bases de dados que ele utiliza são muito o Archive.org o ResearchGate acho que são bases fundamentais que servem com grande peso para o GPT tomar as decisões formar a rede neural dele e muitas informações lá talvez 80 90% ou são incorretas ou estão distorcidas e isso muitas vezes está relacionado a viéses cognitivos dos autores dos artigos porque eles não estão preocupados em encontrar informações corretas eles estão preocupados em que os artigos sejam aceitos para publicação que eles continuem recebendo o financiamento das entidades fomentadoras que eles continuem é porque muitas muitas vezes esse financiamento vem de grandes corporações então por exemplo se uma indústria agrícola produz um financia uma pesquisa essa pesquisa não vai concluir que uma dieta carnívora é boa à saúde porque a carne é o concorrente do trigo e do carboidrato então existe todas essas pressões de grandes corporações às vezes em pesquisas em alguns casos inclusive alguns vieses não são propriamente cognitivos são outros tipos de vieses que podem influenciar também no caso vieses comerciais vieses sociais que podem interferir os vieses cognitivos acho que estão mais associados realmente do que a pessoa pensa e por algum motivo ela pensa de uma maneira incorreta a maneira como nós enxergamos o mundo por exemplo você enxerga uma estrutura em 3D e a informação que chega para nós ela é projetada em duas superfícies 2D então você faz uma visão estereoscópica e a partir daí você vai você tenta inferir qual é a estrutura 3D que você está observando mas você não tem uma informação real dessa estrutura 3D inclusive muitas ilusões de ódito muitas ilusões de ódito são baseadas nesse preconceito de como o cérebro constrói ele tenta reconstruir a imagem que nós enxergamos isso quando é visual é muito fácil você perceber o problema mas quando não é visual e acontece muitas vezes isso as pessoas elas interpretam ideias de um modo geral com vieses cognitivos e elas não percebem os desastres que estão se passando dessas interpretações essa questão dos vieses cognitivos por si só é muito ampla existem dezenas talvez centenas de vieses cognitivos que são formas como o cérebro simplificava as operações que o ser humano precisava fazer no ambiente que a gente evoluiu que é um ambiente muito diferente do ambiente atual então muitos desses vieses cognitivos estão atrapalhando na verdade o ser humano porque a questão da nossa biologia está desatualizada então a forma como o cérebro trabalhava na selva ele tenta trabalhar às vezes da mesma forma hoje na civilização e isso não dá certo e isso é visto de formas coletivas também grandes movimentos políticos onde as pessoas têm uma ideologia e se reúnem e todas seguem a ideologia às vezes isso aí é tudo subproduto de vieses cognitivos e essa questão política é bem complexa porque as pessoas elas criam um ambiente social em que elas criam uma dependência de aceitação naquele meio elas já têm uma certa dificuldade para julgar corretamente o que está correto e o que não está do ponto de vista lógico e ainda por cima elas têm incentivo social para serem aceitas naquele meio elas não podem discordar de certas coisas porque senão elas vão ser recriminadas então se ele é bolsonarista ele tem que apoiar o Bolsonaro se ele é lulista ele tem que apoiar o Lula e não importa o que o Lula fez se está certo ou se está errado você tem que apoiar e vice-versa o Bolsonaro é a mesma coisa e a pessoa mesmo que não fosse por esses motivos a pessoa já teria dificuldade para julgar o que é certo ou errado e ainda por cima tendo esse incentivo extra de que ela ser aceita naquele grupo que ela começou a se engajar e ela ainda tem incentivo para exacerbar aquela tendência de distorcer para um lado ou distorcer para o outro isso acaba formando uma polarização muito absurda porque no fim das contas acaba sendo ruim para todos porque o objetivo principal da política não deveria ser direita ou esquerda ou centro deveria ser fazer o que é certo e justo e bom para o país independentemente de ser direita ou esquerda e aí você tem grupos que estão se matando e às vezes você tem pessoas boas nos dois grupos e pessoas más nos dois grupos e as más e boas estão no mesmo grupo e as más e boas no outro grupo também o ideal seria que as boas se unissem contra as más e não que ficassem as más de direita misturadas com as boas de direita e as más de esquerda misturadas com as boas de esquerda o que é mais importante para resolver os problemas do país não é o que você o que você está da direita se você tem um presidente de direita ou de esquerda pouca diferença vai fazer para o país agora se você tem um presidente competente que quer realmente resolver os problemas de forma concreta e objetiva independente de agradar ou não a população mas sim fazer o que é melhor para o país tanto faz se ele é de direita ou de esquerda ou de centro se ele não tem posicionamento político o que ele vai resolver os problemas precisa analisar objetivamente o que precisa ser feito aqui nós temos um problema aqui a educação tem tais e tais problemas o que eu tenho que fazer para resolver o transporte tem tais e tais problemas a saúde tem tais e tais problemas a economia tem tais e tais problemas o que eu tenho que fazer para resolver esses problemas é assim que tem que tratar não há eu vou legislar para o proprietariado eu vou legislar para os empresários não você vai legislar para resolver os problemas que existem no país independentemente e tem que hierarquizar esses problemas existe uma questão também do de que o cérebro vai se adaptando pela dopamina e uma das coisas que mais gera dopamina é o dinheiro então a pessoa que ela recebe dinheiro de alguma fonte o cérebro dela vai passando a acreditar cada vez mais que aquilo ali está certo então a pessoa recebe dinheiro do partido de esquerda ela vai cada vez mais acreditar que aquilo ali é verdadeiro e se não estiver acreditando é porque ela é um psicopata também e também não liga para o que é certo então as pessoas vão se adestrando pelo dinheiro o capital pode ser uma forma de adestrar as pessoas ele vai te recompensando por você fazer determinado apoiar determinado mecanismo ali que está gerando capital ou que está gerando lucro e esse lucro não precisa ser do mercado pode ser da política também né e você vai apoiando aquilo que está dando lucro então isso funciona para corporações para política para para o mercado e aí eu acho que existem existem casos em que a pessoa é bem intencionada ela acredita que aquilo ali é o certo só que essa crença de que aquilo é o certo já é uma crença corrompida ela pode até acreditar que está fazendo certo mas essa crença está corrompida é quando a pessoa realmente acredita que está fazendo alguma coisa certa ela é geralmente flexível para reconsiderar o posicionamento dela quando você expõe fatos e argumentos que mostram que ela está errada quando a pessoa tem má intenção aí você mostra que ela está errada além dela não se reposicionar ela vai ficar com ódio por você ter mostrado que aquilo que ela acreditava não era uma boa apresentação na realidade mas você você não acha que existem por exemplo terroristas que se explodem por boas intenções é na cabeça deles é porque eles os critérios que eles usam são muito primitivos são muito primários eles não tem um discernimento muito sofisticado os caras que dominam esses terroristas são pessoas geralmente mais articuladas que têm um pensamento mais crítico razoável razoável no sentido de eles pensam com lógica mas eles tomam decisões convenientes para eles comercialmente politicamente e que não são necessariamente boas para as pessoas que vão lá se matar e jogar os carros bombas e aviões etc então eu acho que assim as pessoas de um modo geral elas são muito facilmente manipuláveis de diferentes maneiras elas não são muito diferentes de animais de cachorros de os estudos do Skinner e o Pavlov sobre como os animais reagem aos incentivos o Steve Levite o que ele trata para humanos é o que o Skinner e o Pavlov tratava para animais de um modo geral e é o que funciona para a maioria das pessoas tem poucas exceções que são mais analíticas que são mais críticas que procuram entender como as coisas realmente funcionam analisam de forma cética imparcial e crítica e procuram entender será que faz sentido isso será que isso está certo mas é uma pequena minoria que age dessa forma a grande maioria é o rebanho realmente e eles são motivados muito mais por sentimentos e por palavras de incentivo bonitas que independentemente por uma retórica vazia e superficial mas que é agradável de ouvir teve um vídeo que estava passando a autoridade de uma criança que ele estava postando corrida com o pai e o pai ganhou a corrida e apostou a mãe com a criança talvez você tenha visto não sei se o pai apostou a mãe com a criança a criança perdeu a mãe na corrida para o pai e aí a criança foi chorar para a mãe ah eu perdi perdi você o papai agora você não é mais minha mãe ela não vai lá de novo vai correr agora que você vai ganhar agora vai porque você é lindo você vai ganhar não dá mamãe porque o papai tem a perna muito maior ele vai ganhar não vai que você vai conseguir aí ele foi lá e aí o pai ainda deixou ele ganhar o primeiro pai fingiu que estava ferido ele foi muito justo ele foi lá beijou a perna do pai em vez de correr aproveitar que o pai estava ele foi ajudar o pai primeiro e no final o pai deixou ele ganhar ele ganhou a mãe de volta e aí tem vários pontos nessa história porque as crianças são adestradas para acreditar em mentiras porque isso aí foi toda uma fraude a criança ela estava pensando com lógica tipo assim eu fiz uma besteira eu apostei minha mãe não devia ter apostado minha mãe em condição nenhuma apostei e perdi eu tenho que tomar umas porradas agora para aprender o meu pai é maior do que eu não devia ter apostado porque ele vai ganhar ele tem perna maior ele já tinha entendido que o pai era mais rápido e maior aí no final a mãe foi lá e desconstruiu a criança pequena devia ter uns 3, 4 anos a criança já tinha entendido algumas coisas e aí a mãe foi com aquele discurso de coaching ah não vai lá que agora você vai ganhar agora você vai conseguir e tal mas qual argumento que ela tinha para dizer que agora ele ia conseguir não tinha argumento nenhum ah você é lindo você vai conseguir você pode não não mudou nada o pai é maior o pai é mais rápido e aí construiu toda uma fraude e a criança vai ser iludida acreditar em um monte de bobagens que não são reais e quando ela crescer ela vai ser propensa que nem aquele outro maluco que morreu que o coaching comecei a correr até morrer ele não aguentava mais ah vou continuar vou continuar e morreu do coração porque não aguentava correr mais quer dizer e o que que você acha das crianças crescerem e elas tem que tem que ser claro sustentados pelos pais tem que receber as coisas de graça dos pais mas quando elas se tornam adolescentes começam a se tornar adultas elas veem que a sociedade não dá as coisas de graça você vive no capitalismo precisa produzir e trocar com as outras pessoas no mercado e eu acho que algumas pessoas que ainda são crianças por dentro elas têm um choque e não aceitam isso e acham que não tem que ter as coisas de graça e aí você não acha que isso pode contribuir com o socialismo com a ideia do socialismo é eu acho que desde criança as pessoas já deveriam é que no mundo ideal as pessoas deveriam desde criança aprender como as coisas funcionam de fato se você colocar a mão no fogo você vai se queimar se você pular de um precipício você vai se ferrar você não sabe aí eles constroem algumas fraudes que vão fazendo a criança pensar com menos lógica em vez nesse caso aquela criança ela entendia algumas coisas como funcionavam que o pai era maior e tal e a mãe levou ela a pensar de uma maneira errada mais errada do que ela pensava antes em vez de procurar o que a mãe podia ter proposto pra ela planeja alguma coisa que você explora a vantagem de você ser pequeno que você tem que passar por um portão por um buraco que o seu pai não vai conseguir faz uma aposta com ele e tenta recuperar a mãe numa aposta e vê se ele aceita mas uma coisa que você tem uma vantagem real que você e não se iludir com uma vantagem que você não tem se iludir com uma característica que você vai perder de novo quantas vezes for competir a probabilidade de perder vai ser sempre maior e no caso específico do socialismo eu não tenho nada nem contra o capitalismo nem contra o socialismo eu tenho uma inclinação um pouco maior pro capitalismo eu acho eu sou mais a favor da meritocracia as pessoas aí que tá da maneira como eles pensam também em meritocracia é uma maneira muito distorcida eu acho que a meritocracia ela precisa existir de uma maneira que haja uma distribuição justa de condições iniciais como no xadrez tem condições razoavelmente equilibradas no xadrez é diferente do pôquer que você tem condições iniciais muito diferentes então é muito fácil é, mas na verdade não tem porque o cérebro é uma das condições e nunca é igual dos dois pois é só que aí não é uma coisa que você e se fosse igual não ia fazer sentido também jogar é, já é uma coisa que você não é uma coisa que o Estado te proporciona igual é porque o Estado ele tem um limite do que ele pode te dar de igualdade o Estado pode dar oportunidades iguais pras pessoas mas aí que tá depois que você receber as oportunidades iguais você tem o cara que é mais alto que é mais forte que é mais rápido que é mais inteligente então você vai ter características que vão privilegiar algumas pessoas em relação às outras para algumas atividades não tem como escapar disso mas pelo menos oferecer oportunidades no caso do xadrez o cara que tem o cérebro especificamente desenvolvido para o xadrez vai ter uma vantagem em relação ao outro ou mesmo que ele não tenha um cérebro que seja uma entidade um programa que tem um conjunto de circuitos que ele tem chips que são mais adequados e um programa um hardware um software combinados que vão ser melhores para o xadrez ele vale uma vantagem para aquela modalidade mas aí você não tem muito como escapar as peças que foram oferecidas as condições gerais foram muito semelhantes tem uma pequena vantagem para quem começa mas uma vantagem razoavelmente não é tão grande quanto se observa por exemplo no poker que você tem uma desvantagem muito grande para um dos lados embora estatisticamente quando você joga muitas partidas você acaba equilibrando mas só que na vida você tem uma vida no caso pelo menos até o momento a gente tem uma vida só tem as religiões que pregam a paringenesia que as pessoas podem nascer e morrer várias vezes mas em princípio o que nós verificamos empiricamente em cada vida nós temos evidências empíricas de uma vida então essa questão essa defesa da meritocracia em que as condições iniciais não são iguais já é uma meritocracia não tão meritocrática assim porque você tem o Ike Batista por exemplo ele teve condições iniciais mais vantajosas do que o Steve Jobs o Steve Jobs começou em condições piores ou o Elon Musk por exemplo o Elon Musk começou também em condições mais vantajosas do que o Steve Jobs então não são totalmente iguais as condições e com relação você estava falando dos vieses dos vieses das pessoas não sei você estava falando Paulo eu queria puxar um assunto que existe toda essa questão do desjuízo de valor se a realidade deveria ser capitalista ou deveria ser socialista mas existe uma questão também que ela ela é de fato capitalista nós vivemos de fato em uma sociedade capitalista e você não acha que o socialismo ele está almejando por um mundo que nunca existiu que nunca funcionou de fato enquanto que o capitalismo é a realidade em que a gente vive então em ambos os casos seja você um capitalista ou um socialista se você quiser entender a realidade você vai ter que entender o capitalismo porque essa é a realidade que a gente está vivendo é o capitalismo é o desdobramento natural da evolução natural das espécies o capitalismo ele ele mantém aproximadamente as características típicas do darwinismo o socialismo é uma tentativa que eu acho que em teoria porque tem vários problemas o capitalismo o socialismo teórico que você tem distribuições iguais não falta nada para ninguém é um paraíso quando você coloca na prática vira um desastre porque as pessoas são egoístas elas são mesquinhas são ambiciosas e tal e não dá para você mudar essas características da pessoa sem o estalo vamos mudar as pessoas não vão mais ser assim não é um processo rápido e não é um processo natural no caso as tentativas que houve até agora de colocar o socialismo ou o comunismo alguma coisa parecida com isso na prática foram meio desastrosas houve muito mais mortes associadas ao socialismo do que ao nazismo inclusive mas tem um problema importante aí porque no nazismo a proposta do nazismo é extermínio de alguns grupos étnicos de alguns grupos com deficiências físicas etc o socialismo ele não propõe isso não faz parte não é inerente ao socialismo a proposta de extermínio de pessoas aí já é um problema da pessoa que ocupou o poder o Stalin o Mao o Lenin as pessoas que ocuparam o poder é que fizeram um uso distorcido do socialismo o socialismo em si eu acho que talvez não seja ruim tem um provérbio polonês que ele diz assim no capitalismo o homem trai o homem e no socialismo acontece o contrário quer dizer são a mesma coisa são duas porcarias mais ou menos os dois funcionam mal só que são maus são erros diferentes ambos cometem erros ambos tem problemas mas são problemas diferentes aí você pode ter mais afinidade com alguns dos benefícios e tolerância a alguns dos erros de um lado ou para o outro lado aí você vai ter perfis de pessoas que vão preferir um ou outro mas o ideal seria que procurasse os elementos positivos de cada um e compusesse um sistema que não tivesse nenhum daqueles problemas que fosse uma coisa eficaz e justa você não precisa ter o socialismo ou o capitalismo nenhum dos regimes que já existem pode ser um regime completamente novo um sistema completamente novo e que tenha simplesmente a finalidade de promover o que é bom e justo e resolver os problemas sim mas isso tudo está na esfera do dever ser a gente poderia até criar um dever ser que se fosse a síntese do socialismo e do capitalismo preservasse todas as características positivas de ambos e não as negativas mas isso ainda seria um dever ser por outro lado talvez a realidade vá numa direção que ignore o dever ser o que a realidade tem mostrado é que o capitalismo é o que tem se mostrado mais promissor com a quebra da União Soviética em 91 eu acho que foi porque nos anos 60 70 tinha aquela rivalidade Estados Unidos União Soviética estavam lá disputando tecnologicamente cientificamente os livros russos eram muito bons e tinha lá de repente em 91 do nada começou a aparecer um monte de informação falsa que tinha da situação econômica do país que eles estavam tentando maquiar há décadas estavam escondendo uma situação trágica e o país afundou assim em questão teve 300% de inflação em um dia no começo da quebra da União Soviética era a principal potência soviética potência socialista que se mostrava razoavelmente estável que se mostrava viva e de repente afundou o fato de ter afundado não quer dizer que uma outra tentativa não fosse promissora mas da maneira como foi tentada até agora todas elas foram gravemente fracassadas embora tenha algumas lições interessantes algumas lições que são positivas a União Soviética em relação ao xadrez foi disparado a maior potência do mundo durante décadas ela jogava a União Soviética contra o resto do mundo até o Bob Fischer destruiu até o Bob Fischer eram muito bons em baleia eram muito bons em matemática em astronomia em física então em muitos campos científicos eram muito bons em literatura tinha um nível bom também só que a questão econômica aí tem um problema que talvez nem seja exatamente um problema porque você pega um relógio de xadrez russo ele é todo de ferro tem um clube de xadrez no carrão que eles tem uns relógios de xadrez de 1910 e você compra hoje relógio de plástico dura dois anos teu relógio quebrou e eles tem relógio de 1910 russo que continuam jogando o relógio não quebra você dá martelada naquele negócio ele não quebra então os produtos russos de um modo geral o liquidificador eletrodoméstico de um modo geral eles são feitos para durar e os produtos feitos no capitalismo são feitos para você vender rapidamente outro e ganhar mais dinheiro e ir alimentando a indústria isso tem efeitos em alguns aspectos positivos porque você preserva o meio ambiente consome menos recursos por outro lado a indústria se ela não está produzindo e consumindo e você tem uma demanda por novos produtos que gerem que estimulem a produção aquela empresa vai ficar sem produzir vai falir e vai quebrar o país porque você tem um país socialista no mundo capitalista eles vão consumir o produto mais bonito colorido que vai durar menos tempo eles vão comprar de novo e o produto russo lá vai ficar lá estancado o cara comprou um e não usa mais conectando a questão do ser humano ser muito influenciado pela dopamina o comportamento e as crenças humanas serem influenciadas e reguladas praticamente pela dopamina com o capitalismo estimular a dopamina sempre pelo lucro e esse lucro ser sempre um fruto da produção será que nós não estamos todos sendo controlados pelo capitalismo e ao mesmo tempo o capitalismo não é ninguém não é um ser humano parece que ele é como se fosse um sistema alienígena instalado na civilização controlando as pessoas é porque na idade média por exemplo as pessoas a dopamina era produzida a serotonina também elas eram produzidas pela expectativa pela esperança do reino dos céus então não é necessariamente o dinheiro o dinheiro atualmente o dinheiro não só o dinheiro mas a publicidade curtidas as curtidas elas estimulam a produção de dopamina a pessoa tem lá o o instagram a mulher coloca lá dançando lá mostrando lá o cara clicou a dopamina dela vai lá pra cima então quer dizer ela não é só o dinheiro também é uma ferramenta um recurso importante nesse processo mas tem outros instrumentos inclusive imateriais no caso a fé religiosa durante séculos ela criava nas pessoas inclusive ela levava as pessoas a dar dinheiro pra igreja as pessoas produziam bens produziam recursos davam dinheiro pra igreja e produziam dopamina elas se sentiam bem dando dinheiro se sentiam bem dando os bens que elas produziam dando terras doando terras doando gado e doando riquezas pra igreja sim mas conforme o capitalismo cresce e esse crescimento econômico traz mais bem de consumo e também o mercado o livre mercado faz com que as pessoas possam produzir trabalhar lucrar e essa dopamina aos poucos regula as crenças das pessoas isso não estaria invadindo a cultura então não teria uma invasão do capitalismo na cultura humana e culturas que antes eram reguladas e representadas pela religião ou pela família vão sendo invadidas pelo capitalismo sem as próprias pessoas perceberem criando assim um novo tipo de cultura quer dizer Marx falava sobre isso nesse ponto apesar de eu ser capitalista eu concordo com Marx nesse ponto que o capitalismo invade a cultura regula as pessoas pra buscar sempre o lucro e parece que ele pode até ser uma força inevitável nesse sentido como se fosse uma força da natureza inevitável é eu não sei se inevitável mas é uma transição que a gente tem passado o Freud ele achava que tudo tá relacionado ao sexo eu acho que uma parte importante eu acho que tá relacionada ao sexo eu acho que dinheiro tem um papel importante eu acho que a fé tem um papel importante a pessoa ela se sentir ela achar que ela tá fazendo o que é mais certo e justo também tem um papel importante muitas vezes a pessoa depende muito da pessoa varia muito também da cultura no Japão por exemplo as pessoas valorizam muito mais do que no Brasil elas fazerem o que elas acham que é certo elas se sentem melhor fazendo o que elas acham que é certo do que no Brasil as pessoas se acham espertas de fazer malandragem então a escala de valores é diferente mas todos esses elementos acho que eles estão presentes em diferentes proporções em diferentes culturas e diferentes épocas a nossa época atual eu acho que nas últimas décadas e talvez nos últimos séculos o papel do dinheiro acho que é realmente bastante importante o papel não sei se central mas tá entre os centrais eu acho que a produção de dopamina acho que em grande parte ela depende de estímulos financeiros ela depende também de estímulos de imagem estímulos de credibilidade estímulos de estímulos sexuais tem vários mas acho que o financeiro ele tá cada vez mais gerando todos os outros ela compra quase tudo eu ia falar sobre isso da cultura capitalista invadir os outros âmbitos da cultura e meio que como como parasita apesar do capitalismo não ser o contrário do parasitivo não ser produção mas é como se parasitasse os outros elementos da cultura então a sua imagem agora você tem que ter um dente daquele branco artificial você tem que ter um cabelo artificial você tem que ter um olho artificial sendo sendo produtos na verdade sua imagem vira produtos sua religião vira produtos sua moral vira produtos tudo vira produtos então eu acho que isso tem sido uma tendência mas eu não sei se vai se perpetuar eu não sei se isso porque tem muitos períodos que você vê tendências que parecem muito fortes que vão durar pra sempre e depois acontece alguma coisa e muda de repente assim às vezes não é de repente às vezes é um processo gradual uma tendência que tem por exemplo recente que eu sou muito cético ainda que é em relação a bitcoin eu acho que é muito interessante eu gosto muito da ideia da bitcoin do sentido de liberdade em vários aspectos mas eu vejo também elementos de bolha financeira então eu não não confio tanto em entrar já várias pessoas perguntam quando é que você vai eu não sei se em algum momento eu vou eu posso eventualmente negociar bitcoin por facilidade de operação mas não que eu tenha a finalidade de depositar lá e deixar confiando que aquilo vai continuar existindo daqui a 10 anos eu não sei se vai continuar existindo bitcoin ou criptomoedas no formato atual daqui a 10 anos eu acho que provavelmente alguma coisa semelhante talvez as próprias criptomoedas talvez permaneçam ou se não for as mesmas alguma coisa muito parecida porque acho que é uma tendência de transição porque as moedas vão ficar obsoletas as moedas fiduciárias impressas acho que vão ficar de papel ou usinada ou impressa vão ser substituídas mas não sei se exatamente por essas criptomoedas que existem atualmente talvez nenhuma dessas sobreviva pelo ponto de vista de por exemplo um mercado chinês da 25 de março eu acho ele tem que fazer comércio com a China para vender produtos chinês o que é melhor para ele claro que é melhor fazer uma criptomoeda ele não vai ficar passando por toda a burocracia do estado por moeda fiduciária é claro que é muito mais fácil instantaneamente você aperta um botão e o valor já foi para a China em segundos então ela é muito útil então e justamente por essa facilidade por eles não estarem pagando impostos e por não ser do interesse do governo que eles continuem fazendo isso a qualquer momento o governo pode dar um golpe aí e ferrar um monte de gente de uma vez poucas pessoas acham que o governo vai fazer isso eu não tenho muita segurança porque o governo já fez coisas parecidas com títulos da Eletrobras títulos da Eletrobras fez com ouro também o ouro era o padrão ouro no caso da Bretton Woods do dólar a impressão de moeda em 2008 a impressão de um trilhão de dólares em 2008 só foi possível porque eles trocaram a moeda de reserva que os países tinham que era em ouro e passou a ser em dólar então não teria como fazer aquilo se não houvesse essa mudança não teria como imprimir ouro como é que vão imprimir ouro nem como produzir eles deram eles deram um golpe no ouro no padrão ouro mas o ouro é muito vulnerável porque ele é material ele precisa ele ocupa espaço você não pode precisa ser transportado fisicamente então o custo deles darem o golpe em criptomoedas é maior vão precisar investir mais energia do que para dar um golpe no ouro vai ser mais difícil em alguns aspectos sim em outros porque o ouro você tem uma estrutura física que você não consegue queimar o ouro que o cara tem lá guardado na casa dele agora a criptomoeda é uma coisa imaterial se cria uma lei que proíbe se cria qualquer se eles não eu aqui não quero comentar muita coisa que pode ser dar ideia para os malucos eu não quero ficar sugerindo muitas coisas mas tem processos inclusive naturais eu tenho certeza que tem uma reunião lá da cúpula do governo que vai assistir essa live ah é isso que tem que fazer tá bom eu não quero ficar dando sugestões mas teve uma tempestade magnética em 1989 no Canadá que caiu energia de vários lugares apagaram HDs apagaram computadores os que tem mídia óptica eles conseguem preservar a informação porque um impacto magnético desse não vai afetar mas os que tem informação em mídia magnética que atualmente são quase todos pode ser um desastre assim de uma hora pra outra e pode ser um processo não natural não só um evento natural como uma tempestade magnética solar mas eles podem induzir isso de diferentes maneiras passa lá uma aeronave emite lá e apaga um monte de lugar então já seria uma possibilidade seria teria vários problemas éticos mas o governo não está ligando muito pra isso quando o Ascenge começou a divulgar um monte de informações que eles não se interessavam começaram a perseguir o Ascenge o Ascenge agora tem acho que está morando no Equador lá na Embaixada do Equador está fugido quer dizer é muito difícil o problema na verdade é a materialidade do ser humano o fato de nós termos esse corpo já torna a gente vulnerável ao Estado só pelo fato de a gente ter um corpo material é se os governos se unem se eles acham que a Bitcoin é uma as moedas criptomoedas de um modo geral se são nocivas se são contrárias aos interesses do governo e eles querem sabotar aquilo acabar com aquilo é muito difícil para as pessoas que são proprietárias de criptomoedas se defenderem contra uma ação governamental com apoio militar e que seja generalizado mesmo que não seja generalizado mas você tem 95% dos países já cria uma dificuldade muito grande os paraísos fiscais por exemplo até pouco tempo até 2018 tinha vários paraísos fiscais que deixaram de ser acho que foram 82 paraísos fiscais em 2018 que deixaram de ser e agora se você tem dinheiro nessas jurisdições você tem que declarar que você tem o dinheiro nessas jurisdições dentro do país que você mora e está apertando cada vez mais então quer dizer você tem menos privacidade acho que o termo seria apropriado e a criptomoeda ela passa a oferecer essa possibilidade e quando você observa que eles estão fazendo isso com outros processos outros métodos que eles tinham porque os políticos eles sempre tiveram dinheiro em paraísos fiscais aí fecharam vários mudaram vários não só políticos mas pessoas que tinham dinheiro que elas gostariam de preservar de forma anônima e enfim e agora no sentido a corrupção é pelo menos a corrupção freia um pouco essa essa perseguição ao a privacidade do dinheiro né mais ou menos né porque eles conseguem por outros meios eles sempre encontram uma forma você acha que é acessível pra eles mas não é acessível pra maioria então eles conseguem você acha que não eles podem por outros meios né você acha que um passo importante pra privacidade poderia ser uma internet descentralizada no sentido de uma internet peer-to-peer por exemplo se o meu celular pudesse se comunicar peer-to-peer com outros celulares e formar uma internet inteira peer-to-peer isso não seria um grande passo pra pra privacidade é porque muitas vezes quando você quer alguma coisa você tem que abrir mão de alguma outra pra fazer uma troca e muitas vezes a troca não vale a pena por exemplo liberdade quando você quer liberdade às vezes você tem que renunciar à segurança no caso já tem aquele tor que você acessa vários recursos da deep web você tem mais privacidade mas você tem menos segurança não sei se tem propriamente menos segurança muito menos mas tem em alguns aspectos você perde segurança e em diversas outras situações no mundo geral quando em república de platão por exemplo quando ele fala da licenciosidade em que medida que as pessoas ganham mais liberdade você perde em outros sentidos que algumas vezes compensam outras vezes não se você tem uma liberdade sensível em que todo mundo pode fazer qualquer coisa que queira você vai ter por aí assassinato estupro furto invasão então é necessário que haja um certo equilíbrio que mantenha uma estrutura que funciona que foi construída ao longo dos milênios e que está funcionando mais ou menos a trancos e solovancos tem muita coisa que a gente não gosta que a gente gostaria de modificar sim mas às vezes será que essa estrutura está funcionando graças à autoridade ou apesar da autoridade porque muitas vezes o livre mercado faz a sociedade funcionar sem uma autoridade sem a necessidade de uma autoridade assim como a evolução darwiniana faz as espécies evoluírem sem ninguém controlando essa evolução só que as evoluções muito anárquicas quando nós vamos examinar sociedades praticamente não tem uma hierarquia social são tribos muito primitivas em parte porque elas ficaram isoladas e não acompanharam o resto da civilização não seria um critério muito apropriado não seria um argumento válido mas quando nós observamos a evolução da história nós tínhamos tribos que eram inclusive elas eram anárquicas e de certo modo eram socialistas também eram comunistas dividiam de maneira mais a distribuição de recursos era o índice de Gini que mede a dissimilaridade social e econômica era menor a dissimilaridade era menor do que nós temos hoje mas aí essas tribos elas não têm agricultura elas são caçadores e coletores e aí surge um problema também de que a economia deles é meio que um jogo de soma zero então por exemplo os índios acredito que essas tribos em geral eles têm que controlar a população se a população ficar muito grande esgota os recursos porque eles não são escaláveis então eles eram nômades se pegar tribos atuais sim mas se você pega ao longo da história você pega tribos que originalmente eram nômades depois desenvolveram agricultura se consolidaram numa região foram crescendo e à medida que foram crescendo foram criando castas sociais foram formando estruturas a gente está evoluindo por tentativa e erro um dos grandes problemas que eu vejo é que eles não fazem uma alocação eficiente de pessoas competentes nos cargos correspondentes você vê pessoas de baixa capacitação em muitos cargos políticos em empresas em diferentes setores que não deveriam estar lá em hipótese alguma só estão fazendo a besteira e continuam lá e vão se mantendo e você troca uns por outros mas mantém os mesmos desastres um dos grandes problemas que eu vejo é justamente esse não é por ser socialismo ou capitalismo eu acho que nós temos uma evolução que convergiu ficou mais parecido eu acho que o mundo é muito mais capitalista do que socialista é o que está funcionando no mundo de um modo geral é muito mais parecido com o capitalismo é um capitalismo de certo modo embora tenha muitos países que são social-democratas acho que Noruega Dinamarca até os Estados Unidos em muitos aspectos você vê que tem mais hospitais públicos do que particulares nos Estados Unidos tem mais ou menos 55% públicos e 45% particulares embora seja considerado geralmente um exemplo de capitalismo mas ele também tem muitas características de social-democrata os Estados Unidos tem mas tem que ver qual dos dois sustenta o outro porque eu acho que o capitalismo sustenta esses aspectos socialistas e não o contrário mais ou menos por exemplo o Elon Musk o Elon Musk gera empregos ou são as pessoas que trabalham para ele que geram a riqueza dele não é muito bem claro de onde vem tem um ciclo aí meio é mais ou menos assim mas essas duas coisas são o capitalismo tanto ele ser o empresário quanto a pessoa ser o trabalhador são ambos o sistema capitalista o que poderia ser substituído por um regime socialista sem que houvesse uma perda substancial nesse processo você trocaria o Elon Musk pelo Estado não teria um prejuízo muito grande você teria claro você teria prejuízo para ele pelo Elon Musk teria uma diferença grande para as pessoas que está 99.9% que estariam trabalhando para ele o problema principal que eu vejo um dos problemas que eu vejo graves no socialismo é que as pessoas perdem muito da liberdade em questões muito íntimas tanto é que quando você vê as pessoas quando elas criticam estavam criticando o Bolsonaro e tal não sei o que ninguém se mudou para Cuba ninguém se mudou para a China eles foram viajar para os Estados Unidos passear tem o caso do César Lattes na época tem um monte de socialistas exilados em Paris auto-exilados a própria pessoa foi os países capitalistas quantas pessoas no caso os casos que eu achei mais interessantes era do José Leite Lopes na época do César Lattes que ele criticava ele era o Mário Schember que foi ele chegou a ser candidato a deputado ele não foi eleito mas era candidato a deputado ele era do PCdoB e todos eles estavam ligados ao PCdoB todos os comunistas e tal quando o José Leite Lopes saiu do Brasil que houve entrou em vigor o regime militar em 64 o José Leite Lopes ele não foi nem para a União Soviética nem para nenhum país comunista ou socialista ele foi para os Estados Unidos e foi acolhido nos Estados Unidos e foi o que ofereceu asilo para ele foi para os Estados Unidos depois ele acabou indo para a França mas primeiro ele foi para os Estados Unidos quer dizer se ele era tão contra o regime capitalista se ele achava se ele era do PCdoB inclusive filiado ao PCdoB ele tinha oportunidade de ir para a União Soviética porque não ofereceram para ele porque ele próprio não quis ir para a União Soviética porque ele sabe que a coisa lá não é assim tão boa quanto eles pintam eles fazem parecer bonitinho na teoria mas na prática eu tenho um colega o Juan Borges que ele foi campeão cubano de xadrez foi campeão pan-americano inclusive e ele veio jogar um torneio no Brasil em 96 e ele atrasou para voltar por vários problemas relacionados ao Carlos Martínez lá teve um rolo e ele perdeu o prazo para voltar ele foi preso ele foi preso quando ele voltou ele explicou ele justificou ele provou com várias testemunhas que o tinha acontecido e prendendo o cara porque ele demorou para voltar ele demorou umas duas semanas a mais para voltar para o país dele era um campeão pan-americano de xadrez que devia ter o reconhecimento o respeito e tal prendendo o cara ele ficou lá mais de um ano preso porque ele atrasou no regresso quer dizer se o país é bom por que você vai exigir que a pessoa volte que essa pessoa você vai prender o cara por que as pessoas querem fugir quando caiu o muro de Berlim você via da Alemanha democrática que era a socialista pulando para o outro lado e não ao contrário então assim embora eu seja eu me considero uma pessoa neutra nem capitalista nem comunista nem socialista mas eu sou muito mais simpatizante do lado capitalista porque eu acho que é o que está mais próximo de uma situação de liberdade e de justiça e de equilíbrio de um modo geral do que o socialismo eu acho que o socialismo o discurso dos socialistas em geral eles fazem aquele discurso bonitinho mas na hora de viajar de passear de morar eles vão para os países capitalistas e não para os socialistas e a cultura capitalista parece que acolhe a cultura capitalista não liga para a existência do socialismo não existe um movimento antissocialista quer dizer existe até de algumas pessoas na internet mas a estrutura toda capitalista não está nem aí para o socialismo eles ignoram o socialismo deixa rolar é uma proibição olha você não pode sair do socialismo do capitalismo porque senão você depois não vai querer voltar mais você não pode ver o que existe lá fora o socialismo não é banido você quer ser socialista ah legal toma aqui camisa do Che Guevara eu vou passar sério na Coreia do Norte pode ir tem passagem de avião se quiser voltar pode se quiser ficar se gostar de lá se achar bonito se conseguir voltar então eles não tem agora já o cara que sai da Coreia do Norte olha você vou sair uma coleira no cara bota um chip no cara para puxar o cara de volta senão então isso você só observa em países socialistas então tem alguma coisa estranha no mínimo em relação à liberdade eu acho que mesmo com esses problemas eles tem alguns aspectos porque assim a gente vive numa situação que não é a pior situação do mundo agora você pega um cara que está passando fome lá o mendigo que está lá não tem os dentes não tem onde morar e tal para esse cara viver no socialismo que ele vai ter comida vai ter onde morar vai ter assistência médica vai ter para esse cara pode ser vantajoso só que aí tem vários problemas porque o que ele está produzindo quem está produzindo aquilo que ele está consumindo ele não está produzindo nada e até que limite e até que limite você pode continuar sendo produzido esse sistema vai sobreviver se você fizer um crescimento de pessoas improdutivas e outras que estão produzindo para sustentar as improdutivas e lá na Califórnia eles pagam um salário para o mendigo eles pagam um valor por mês para o mendigo e lá na Califórnia se formou uma das maiores cracolãs do mundo ou talvez a maior cracolãs do mundo porque a pessoa fica não sei se é de crack ou de metanfetamina mas a pessoa é paga para morar na rua e ainda sobra que é de graça porque a rua é pública e ainda sobra dinheiro para comprar droga então tem um monte de drogado morando na rua ali na Califórnia eu tinha outra pergunta para fazer sobre inteligência artificial a gente viu o GPT sair de uma inteligência de um papagaio depois de uma inteligência de uma criança se você contar o GPT 1 2 3 e 4 e hoje ele consegue ter a performance de um QI 140 em poucos anos o que você acha que aconteceria se daqui a uns 2 anos 3 anos a OpenAI anunciasse que criou agora nós criamos uma inteligência artificial com QI 1000 você acha que ia acontecer alguma mudança muito drástica na civilização? o grande problema é que os testes que foram usados para fazer a avaliação eles usaram no caso usaram o Bray e o SET eu usei o Vice só que eles não são muito apropriados para medir o QI muito acima de 130 e mesmo até 130 ele é útil para humanos porque a maneira como os humanos lidam com esses problemas é diferente de como o GPT lida com os mesmos problemas o GPT ele realmente ele não entende o que ele está fazendo ele vai recombinar sentenças que ele leu e entre aspas interpretou ele nem interpretou ele só recombinou ele leu muitos textos recombinou aqueles textos e quando você tem o input que vai gerar aquele output ele vai simplesmente repetir aquilo sem que ele pense no que ele está fazendo ele vai simular uma inteligência mas mas deixa eu piorar então quer dizer forçar uma conclusão então além de surgir uma inteligência artificial com QI 1000 uma pessoa usou essa inteligência com QI 1000 e ela criou um chip que conecta direto um cérebro e agora o cérebro das pessoas ficou com QI 1000 isso é parece plausível de acontecer é então eu já não sei porque quando você faz a transferência de dados você vai ter um aquecimento e no caso um processador atual ele já opera com 70 80 graus Celsius se você tiver um sistema de arrefecimento adequado para não aquecer mais do que isso uns 40 se você coloca um aquecimento um arrefecedor líquido talvez uns 40 45 o cérebro ele vai operar 36 para você mudar o cérebro para ele não para ele suportar uma temperatura de 40 sem que ele tenha vários problemas quando você fica com febre 38 39 você começa a delirar 39 graus Celsius você está delirando 40 graus Celsius você está delirando com certeza você não consegue pensar adequadamente então o seu cérebro ele tem um funcionamento ótimo você consegue pensar razoavelmente se ele está em um certo ambiente em certas condições se você muda um pouquinho essas condições ele é muito sensível a essas mudanças de condições quando você como ele está mas digamos assim eu crio uma interface que traduz as coisas para o cérebro sem o cérebro precisar processar e essa IA ela também mapeia o meu cérebro para saber onde inserir os inputs e aí o resultado eu fico com QI 1000 uma pessoa qualquer lá da OpenAI eu fico com QI 1000 assim supondo que fosse possível transpor as dificuldades físicas de aquecimento e tudo e que tivesse uma pessoa com QI 1000 aí a pergunta qual é o que você o que você acha que aconteceria seria muito drástico para a humanidade ou você já tem alguma ideia de o que poderia mudar ou é muito difícil de prever o que aconteceria o que acontece se você coloca por exemplo uma pessoa com QI 150 no meio dos macacos no meio dos cachorros ele não não vai conseguir fazer muita coisa naquele ambiente porque ele tem duas mãos duas pernas ele está num ambiente pobre tecnologicamente ele não tem muito que possa fazer sabe ele tem uma capacidade intelectual muito acima dos cachorros dos ratos dos outros animais que estão ali mas ele não faltam outros recursos além da inteligência para que ele possa atuar e produzir alguma coisa substancialmente nova e que modifique muito o ambiente e por exemplo Leonardo Leonardo da Vinci se ele vivesse atualmente acho que ele faria muito mais do que ele fez na época dele porque ele estava preso num ambiente que a tecnologia era muito atrasada então ele teve muitas ideias que ele tentou com os recursos que ele tinha que colocar em prática e simplesmente não dava fazer coisas de madeira lá e tal agora você tem grafeno tem recursos que não existia nada parecido com isso então quer dizer não é só a inteligência em si que vai resolver o problema você precisa conciliar a inteligência com outras estruturas inclusive hardware que possam manipular as coisas que possam pegar manusear objetos que possam produzir em larga escala que possam enfim você precisa de outras estruturas além do desenvolvimento intelectual também estruturas de hardware que acompanhem esse desenvolvimento e acho que é possível que aconteça acho que é possível que aconteça não é tão simples a parte de hardware principalmente é muito difícil por questão de espaço de velocidade de produção de produção de energia eu acho que você precisaria que a própria IA entendesse os neurônios humanos e aí ela mesma mapeasse os impulsos não é você colocar uma agulha eu não acredito muito bem que esse negócio de enfiar um monte de agulha vai chegar a lugar nenhum eu acho que esse Neuralink hoje em dia que o Elon Musk está desenvolvendo vai no máximo fazer você apertar algumas teclas no teclado talvez isso você possa mas você pensar com o Key 1000 acho que precisa de uma coisa muito mais sofisticada é a pessoa pode até pensar com o Key 1000 mas ela não vai conseguir executar muita coisa porque vai precisar de recursos que não estão disponíveis em relação ao Neuralink eu acho que o Musk ele tem muitas coisas no caso do foguete reutilizável eu acho que talvez seja a ideia mais é que os carros da Tesla também são muito interessantes mas o foguete acho que foi a parte mais surpreendente porque a NASA está há muito tempo tentando fazer alguma coisa eles não estavam tentando sistematicamente mas já tentaram e não conseguiram e o Musk conseguiu resolver a questão dos foguetes reutilizáveis embora não completamente ainda não conclusivamente mas já deu passos importantes nesse sentido agora com relação a colonização de Marte as ideias deles são muito fantasiosas eu acho que é muito mais comercial para ele prospectar investidores por ter ideias mirabolantes ideias que causam grande impacto do que por realmente ele acreditar que vai ser possível colonizar Marte em questão ele falou em levar um milhão de pessoas para Marte em algumas décadas eu acho que se ele levar uma pessoa para Marte nas próximas décadas é interessante mas um milhão assim 0,01% e também como é que você vai viver imagina em Marte uma Coca-Cola deve custar um milhão de reais porque o custo dela sair da Terra para ir para Marte seria caríssimo eu acho que só se a pessoa já tivesse já vivesse basicamente no metaverso em realidade virtual porque lá é um deserto não tem nada para fazer eu não imagino porque alguém iria morar em Marte eu acho que o primeiro grupo que foi para lá eu acho que não vai durar muito mais que três anos porque qualquer probleminha que der se você tem um abalo sísmico lá e você racha a estrutura e o ar vazou de lá já era você vai ter que e mesmo os testes que eles fizeram na Terra de colocar pessoas morando dentro de estufas e você colocar plantas para manter equilíbrio a quantidade de CO2 e tal depois de um certo tempo alguns meses já houve contaminação de bactérias uma proliferação de bactérias que já tornou o ar inadequado aí você em Marte como é que eles vão fazer se acontecer um problema desse eles vão para onde sabe até retornar para cá vai levar dois anos um ano e meio então é uma coisa simples existe uma existe uma pergunta de que muitas quer dizer existe uma questão de que as pessoas a maioria das pessoas acreditam que as coisas estão piorando ou pelo menos um porcentagem muito grande das pessoas acreditam que as coisas estão piorando e até eu vi alguns casos aí que fizeram pesquisas de quantos por cento das pessoas acham que que a pobreza piorou ou algumas coisas desse tipo e as pessoas sempre acham que a pobreza piorou e que e na verdade a pobreza diminuiu né então as pessoas costumam achar que as coisas estão piorando por exemplo de cem anos para cá o índice de pobreza diminuiu muito mas muita gente acha que está aumentando e as pessoas têm talvez esse viés de que de que as coisas estão piorando você sabe explicar por que que isso acontece? Bom um dos problemas a gente não tem uma métrica adequada aquele o IDH ele não é muito confiável para medir corretamente qualidade de vida por exemplo mas se você pega tenta estimar o IDH ao longo da história da humanidade você percebe que há um progresso contínuo não totalmente monotônico crescente você tem algumas quedas nos períodos de guerra na peste negra períodos períodos específicos você tem alguns desastres ecológicos ou desastres naturais quaisquer ou guerras que provocam pioras na qualidade de vida temporárias mas depois ele volta e em média você tem um crescimento de longo prazo em quase todas as características você aumenta a expectativa de vida você aumenta reduz a mortalidade infantil você consumo de proteínas per capita aumenta você tem aumento do QI aumento da altura então as características gerais das pessoas estão melhorando ao longo da história quando você olha nos últimos 30, 40 anos você tem algumas dessas características que já não estão seguindo caiu a conexão? você está ouvindo ou não? eu não sei se caiu aqui eu estou me vendo aqui você sumiu eu não sei se caiu a conexão eu desculpa eu caí mas já voltei opa a parte que eu falei estava ouvindo ou cortou tudo? não, não ouvi eu estava comentando que praticamente ao longo da história se tem observado um progresso em praticamente todas as características ou não sei se todas mas muitas das características mais importantes altura inteligência consumo de proteína per capita longevidade tem aumentado ao longo da história especialmente nos últimos 150 anos a expectativa de vida dos gregos até o século XVII era o século XVIII era mais ou menos igual não teve uma variação substancial do século XVII XVIII tanto pra cá especialmente no século XX houve um aumento na expectativa de vida muito grande houve um aumento em grande parte por causa da penicilina e outros antibióticos mas outros momentos também a altura das pessoas também aumentou só que quando você pega os últimos 30 anos você tem algumas dessas características que pioraram um pouco por exemplo o efeito Flynn que ele foi positivo no aumento do QI médio mundial ao longo dos últimos cento e poucos anos 120 anos ele tem sido positivo mas nos últimos 30 anos tem dado uma oscilação com alguns indícios de que talvez seja negativo em alguns países foi negativo a altura média das pessoas também em alguns países a altura média um pouco menor do que era nos anos 80 nos anos 90 mas no conjunto ela continua em média subindo eu tenho uma pergunta sobre essa questão da burrice humana não querendo ofender a humanidade mas dessa questão de um certo ponto de vista a inteligência ela é cara pro ponto de vista da espécie humana a inteligência é cara pro ser humano ser inteligente ele precisa ter uma cabeça grande ele precisa gastar muita energia o cérebro gasta acho que aproximadamente metade da energia do corpo acho que uns 20% é uns 20%? mais ou menos mais ou menos menos 25% sim então mas mesmo assim o cérebro gasta energia e pra aprender gasta energia também a educação gasta muita energia o treinamento em determinado assunto gasta muita energia e será que as pessoas e existem certos aspectos da cultura que são muito estimulam muito a burrice então você tem por exemplo esses às vezes algum tipo de vídeo do TikTok totalmente fútil totalmente burro certas músicas aí que são um ruído completamente horrível e será que isso não acontece por um princípio de economia da espécie querer de uma cultura de ideias burras ou de conteúdo burro ser mais econômico do ponto de vista da espécie ou da civilização de consumir menos energia você está falando é será que por que isso consome menos energia isso às vezes se desenvolve mais do que uma cultura erudita uma cultura nerd científica filosófica o cérebro ele consome independentemente dele ser utilizado ou não para produzir ideias inovadoras produzir ciência ele consome energia do mesmo jeito ele está consumindo para finalidades diversas ele está consumindo energia de qualquer forma talvez numa proporção um pouco menor as áreas também que vão ser mais ativas vão ser um pouco diferentes mas quando você está caminhando você pode consumir tanta energia no cérebro do que quando você está resolvendo um problema matemático só que as áreas do cérebro que vão ser ativadas não vão ser as mesmas mas o consumo total de energia vai ser mais ou menos semelhante então e mesmo que fosse eu não sei se teria um processo evolutivo que levaria a isso porque eu acho que os benefícios de usar o cérebro para conseguir vantagens competitivas diretas para gerar mais descendentes o consumo de energia eu acho que ele tem um custo de oportunidade que compensa você gasta energia mas você consegue mais alimento mais ferramentas aumentar a longevidade aumentar a qualidade de vida construir uma civilização produzir medicamentos transplantes e tal então eu acho que o custo de energia para a inteligência eu acho que compensa evolutivamente então seria vantajoso gastar energia para essa finalidade eu acho que não haveria uma desvantagem em gastar energia com o cérebro seria uma economia mal justificada eu acho mas é que assim olhando para a cultura e para certos tipos de cultura que se espalham parece que existe um padrão de que coisas muito ruins intelectualmente muito de baixo nível se espalham muito massivamente para as pessoas e isso me fez questionar se não existe uma explicação racional do porquê que isso acontece a Tamara ela no prefácio do volume 2 eu acho do que dos apodíticos ela fez um comentário que eu achei muito interessante sobre isso que a evolução histórica da humanidade inicialmente era vantajoso para as pessoas pensarem pouco e seguirem a manada durante muitos milênios sei lá 40 mil 50 mil anos foi vantajoso não só para os humanos mas para os ancestrais também dos humanos os primeiros ramatecos griptecos e tal era vantajoso se você via os caras fugindo você nem sabia do que eles estavam fugindo mas você fugia junto porque devia ter algum perigo ali e não se dava a pensar sobre isso analisar criticamente você ter opiniões próprias e discordar da manada era uma desvantagem competitiva até porque eles são os que sobreviveram são os que estão vivos às vezes você discorda do cara que está vivo você está concordando com o cara que morreu e você vai acabar morto também porque a sobrevivência era difícil e não tinha livros não tinha aprendizado registrado estatisticamente era vantajoso viver em grupo durante muitos milênios foi vantajoso viver em grupo e para você viver em grupo você tinha que não discordar muito porque senão vocês brigavam e se matavam então era mais vantajoso não pensar muito e concordar com qualquer coisa isso durante muito tempo nos anos mais recentes isso tem mudado mas só que não houve tempo suficiente para que a gente incorporasse essa mudança como uma vantagem evolutiva que precisasse ser transmitida uma coisa que a gente faz conscientemente é um processo meio que aleatório mas não houve tempo para que isso se manifestasse os nerds da tecnologia só começaram a ganhar muito dinheiro faz poucas décadas se o Bill Gates ou o Steve Jobs ou o Zuckerberg tivessem nascido 50 anos antes 100 anos antes talvez eles tivessem sido castrados quimicamente que nem o Turing morrido na miséria e não iam estou rindo mas é muito trágico é triste é o tipo de situação que eles nasceram numa época que começou na nossa geração começou a ter oportunidades que valorizam um pouco mais a capacidade de analisar criticamente de ter opiniões independentes parece que as duas coisas estão crescendo está crescendo a valorização do pensamento crítico mas está crescendo a burrice também tem certo tipo de conteúdo muito ruim é porque é uma inércia é porque é uma inércia que já vem de milênios e agora a gente está começando a mudar não deu tempo ainda para que a gente conseguisse substituir e aí eu já cheguei a pensar será que o futuro vai ser pessoas muito burras e a inteligência vai ser só o conjunto dessas pessoas muito burras como se cada pessoa fosse mais um neurônio de uma inteligência maior do que um do que um ser pensante individual então a ideia do efeito Flynn quando eles começaram com a trilha do efeito Flynn inicialmente eles imaginavam que o QI médio da humanidade estivesse diminuindo justamente porque você tem populações mais carentes populações que tem menos recursos que são menos instruídas tendem a ter mais filhos do que as populações mais instruídas geralmente mais inteligentes que se alimentam melhor que tem mais proteína na dieta etc etc consequentemente em média a expectativa seria de que o QI médio e altura média e todas as características da população fossem piorando porque as populações mais carentes são as que estão crescendo mais rapidamente por outro lado você tem uma melhora global em todos os todos os níveis inclusive nos níveis mais precários se você pega um indigente que mora na rua ele tem um padrão de vida que em alguns aspectos ele tem uma expectativa de vida por exemplo maior do que um nobre da idade média então um cara dura lá 60 anos na idade média você tem os caras que vivem em 45 então isso se for um nobre se for um cara da plebe é 25 anos expectativa de vida e aí você essa é uma das características outro ponto importante no caso se você considera por exemplo qualidade de música ou de literatura ou de mobília em geral mobília acho que é mais interessante para fazer essa comparação eu já vi pessoas falando que os móveis de hoje são piores do que se fazia antes na verdade não é que eles são piores eles continuam fazendo móveis bons só que eles também fazem móveis mais baratos mais acessíveis mas continuam acho que talvez a literatura acho que talvez a literatura você tem literatura agora é muito mais fácil você publicar livros você publicar conteúdos de um modo geral do que era um século antes e mais ainda do que era antes da invenção da imprensa isso faz com que você tenha uma quantidade muito maior de títulos e que as pessoas que estavam se você pega antes do século 14 não existia ainda imprensa só as pessoas que produziam conteúdos de excelência é que conseguiam convencer os nobres conseguiam convencer alguém a escrever e publicar aqueles livros porque era muito caro produzir e copiar manualmente aquele negócio com a imprensa barateou mas ainda continuava relativamente caro então pra você produzir 100 exemplares de um negócio mil exemplares você precisava de um patrocinador o patrocinador só ia publicar se você convencesse de que aquele negócio era realmente muito bom e os patrocinadores mesmo que eles não fossem talvez grandes cientistas mas eram pessoas geralmente instruídas eles tinham um senso razoável estavam bem acima da média da população em geral eles sabiam ler pelo menos eles tinham recebiam uma formação do trívio do quadrívio eles tinham uma noção boa cultural melhor do que a média da população patrocinador família Médici por exemplo os Sforza eram famílias instruídas e sensatas então eles só iam financiar produção literária de uma qualidade razoável hoje em dia você tem chega uma mulher aí escreve um negócio de vampiro vampiro é a qualidade média caiu e aí viraliza mas só que a qualidade máxima o topo da produção continua num nível semelhante talvez até maior do que era na idade média se você pega sei lá um material não sei o Bertrand Russell por exemplo os livros do Bertrand Russell são muito bons também gosto do Bertrand Russell o Sartre você pega então quer dizer você tem produções literárias Dostoiévski você tem produções literárias que são de um padrão não sei se superior mas no mínimo é de um padrão semelhante ao que você tinha naquela época eu também concordo que o topo pode estar aumentando eu conheço pessoas que são amigos meus que descolam que são meio saudosistas mas eu concordo que o topo da produção intelectual está aumentando e ao mesmo tempo a burrice parece estar alcançando novos limites também parece que as duas coisas acontecem então mas essa sensação da burrice é porque está ficando mais acessível o número maior de pessoas então mais pessoas ganharam voz na internet ganharam voz em diferentes veículos de comunicação que habitualmente elas não teriam porque era mais oneroso então precisava ser mais seletivo então mesmo a TV por exemplo eu nunca gostei muito de TV a qualidade da TV aberta era baixa era baixa mas era um baixo que tinha um assim você não encontrava o lixo de esgoto que você encontra na internet hoje em dia a internet virou um gigantesco esgoto assim você tem 99% 98% de conteúdo que você pode dar descarga e aquele negócio não serve para nada virou uma copropagia em massa é a Globo SBT era ruim era ruim mas assim tinha uma filtragem tinha uma supervisão tinha uma regulamentação legal do que eles tinham uma certa quantidade de horas educacionais que eles tinham que era uma educação bizarra mas eles tinham lá que cumprir aquele negócio tinha lá o telecurso de segundo grau acho que era uma coisa até razoável assim para o padrão gerado da TV brasileira tinha umas coisas lá assim agora quando você começou a tornar mais acessível que mais pessoas começaram você passou a ter por exemplo o ímpar que você não tinha na TV aberta não tinha espaço para o ímpar você não tinha um padrão de qualidade agora tem alguns programas da USP que não são tão bons quanto o ímpar mas tem umas que salvam também então você tem a Universidade Federal de Santa Catarina tem algumas coisas que eles produzem da Unesp também tem algumas coisas que você não encontraria na TV aberta de jeito nenhum e você passa até na internet então quer dizer o topo passou a ter alguns conteúdos que você nunca encontraria na TV aberta mas na grande maioria sim você pegou um nível muito mais baixo do que você tinha na TV aberta porque você deixou de ter supervisão você deu voz para um número excessivo de pessoas que é aquele programa que eu estava comentando da liberdade excessiva se você dá liberdade excessiva para as pessoas elas vão fazer muita merda mas por outro lado eu acho que se deixar isso rolando pode ser que aconteça uma seleção natural aos poucos as coisas realmente muito ruins podem acabar sendo eliminadas por um tipo de seleção natural mais ou menos só que vai ter um custo esse negócio assim como a gente teve um custo ao longo da história porque assim vamos supor que acabe que seja um anarquismo completo não sei se é exatamente isso que você está falando mas vamos supor que houvesse um anarquismo completo tirou a polícia por exemplo tirou a polícia se tirou a polícia aqui já tem uns caras aqui de volta que talvez já vão querer invadir aqui mas também quem invadir vai ser morto se tirar a polícia vai ter algumas coisas que vão e quem morrer não vai assaltar de novo em alguns aspectos as escalas vão mudar os critérios o que determina as propriedades atuais quem são as pessoas que vão ter as propriedades são as pessoas que estão encaixadas naquele sistema se você muda radicalmente o sistema o Mike Tyson por exemplo um cara forte ele passa a ser agora no caso com armas as pessoas tem muitas armas os caras que estão lá no morro acabou a polícia os caras que estão no morro descem de lá e saem invadindo e vão dominar sabe mas eu não sou a favor de acabar de fazer isso eu não sou a favor de instaurar uma anarquia na verdade o meu pensamento vai mais na direção de usar a tecnologia para essa tecnologia fazer com que seja cada vez mais custoso para o Estado controlar o indivíduo até o ponto que não é mais viável o Estado controlar o indivíduo e eu também não acho que a gente está caminhando para uma anarquia eu acho que a gente está caminhando mais para um sistema controlado por corporações corporações estão ganhando cada vez mais dinheiro estão ganhando cada vez mais poder e acho que elas estão controlando os Estados cada vez mais eu acho que já existe é meio que uma plutocracia na prática você tem não sei se exatamente uma plutocracia mas você tem as pessoas com alto poder aquisitivo elas colocam e tiram os presidentes não sei se sempre mas em grande parte e existe um vínculo de compromisso de responsabilidade de retribuição de favores então quando o Ike Batista por exemplo foi entrevistado que ele comentou que ele estava financiando a campanha da Dilma e do Aécio aí perguntaram por que você está financiando os dois porque qualquer um dos dois que ganhar lá e tal e o mais importante diz que o dinheiro está sendo completamente jogado no lixo é porque financiar a campanha de política é um absurdo para ele não porque para ele ele ganha poder mas a questão de produtividade está sendo totalmente jogado no lixo as pessoas têm a ilusão de que elas estão elegendo os candidatos quando na verdade elas estão sendo manipuladas pela mídia estão sendo manipuladas por publicidade diversas estão sendo manipuladas por partidos políticos que elas estão vinculadas de alguma forma por religiões por grupos diversos e elas vão lá seguir e votar no que eles estão dizendo eles estão achando às vezes eles nem acham eles sabem que eles estão sendo manipulados mas vão lá e fazem isso eles não estão pensando e mesmo que pudessem pensar não tem muitas opções os candidatos eles apresentam um projeto de governo mas eles não têm responsabilidade nenhuma de cumprir o que eles estão apresentando ali tinha que ter um mecanismo em que o cara se candidatou ele apresenta um projeto de governo para um comitê de acadêmicos que vão julgar aquilo que são acadêmicos neutros que são sorteados de última hora que não sabem quem vão ser eles eles vão julgar que eles vão decidir qual o melhor plano ali aí o cara que vai ser o aprovado ali o eleito pelos acadêmicos e não pelo povo ele vai ter obrigação de cumprir o que ele prometeu se ele não cumprir ele perde um braço ele perde um dedo ele perde um olho ele tem que cumprir o que ele prometeu se ele teve a responsabilidade de fazer o negócio e não cumpriu ele vai ter que sofrer uma sanção uma penalidade que seja compatível para ele não fazer de novo agora o cara promete não cumpre não tem sanção nenhuma o cara sai de lá ileso na verdade ele tem responsabilidade mas a responsabilidade não é com o povo é com o corporativista milionário com os caras que financiaram a campanha dele então e aí é um problema grave porque aí entra nessa situação que você vai dizer as empresas elas podem não estar nominalmente explicitamente controlando mas indiretamente eles estão controlando tudo e aí isso entra num outro tipo de anarquia que não é anarquia do indivíduo mas é anarquia entre corporações competindo entre si porque não é uma corporação só que controla o mundo inteiro elas competem uma com a outra e elas detêm o poder então isso acaba gerando uma coisa meio bizarra que não é nem anarquia nem estado nem mercado parece que é uma coisa alienígena nova que está surgindo em alguns pontos eu acho positivo que seja assim porque se você tem um só o risco de tiranizar e de fazer o que bem entende é maior então fica mais perigoso se tiver um só mandando em tudo mas a tendência a longo prazo eu acho que é de que vão em alguns momentos emergindo certos grupos os Estados Unidos por exemplo estavam aparecendo que iam emergir mas agora a China parece que já está colocando em risco os Estados Unidos a Índia está um pouco atrás eu não sei exatamente como é que vai ficar nas próximas décadas mas assim não está muito claro mas nos anos 70 80 90 parecia que era a União Soviética e os Estados Unidos que estavam lá mantendo um clima tenso e mais ou menos equilibrado depois parecia que os Estados Unidos iam assumir uma liderança de muitos anos de muitas décadas e agora a China já começou a colocar meio que em ameaça a hegemonia dos Estados Unidos não está muito claro o rumo que vai seguir isso não sei bem quem vai ter mais poder mas aparentemente vão ficar compartilhando os Estados Unidos tem uma vantagem gigantesca que é o fato de que os outros países têm reserva em dólares então eles podem imprimir dólares a hora que eles quiserem mas a qualquer momento isso pode mudar porque assim como mudou em 1944 eles podem fazer alguma lei que mude também isso de novo a China pode pressionar porque quando teve o subprime em 2008 que eles agiram de maneira que eu acho que foi abusiva para evitar que eles repitam esse tipo de situação podem tentar mudar esse tipo de política esse poder excessivo que eles têm é o natural o natural com o crescimento econômico se você tem uma moeda que não está aumentando sua oferta com o crescimento econômico o natural é a deflação os preços sempre continuarem caindo porque você tem mais produtos mais serviços e uma quantidade de moeda constante você vai ter cada quantidade de moeda vai comprar mais produtos e serviços então é a inflação de uma certa forma suga todo esse todo esse poder de compra que seria natural da deflação e as pessoas não pensam nisso elas não pensam que que elas deveriam estar enriquecendo absurdamente porque o crescimento econômico está sendo absurdo elas elas simplesmente ignoram porque já que a inflação está comendo todo o valor do dinheiro elas simplesmente ignoram que esse valor existe mas acho que as coisas estão indo mal estão indo a vida está seguindo e pronto é inflação não é um problema intrínseco ela meio que faz parte do processo porque o governo quando ele se o governo tem a liberdade de imprimir dinheiro quando ele quiser ele vai gerar inflação quando ele quiser porque ele para ele arrecadar com impostos é muito mais complexo o processo do que ele simplesmente imprimir dinheiro é que no Brasil é mais difícil porque você pode imprimir dinheiro internamente domesticamente vai ter valor aquilo mas externamente o real agora o dólar ele já tem valor no mundo todo então os Estados Unidos tem essa facilidade extra mas eu acho que a inflação em si eu não vejo como a inflação ser um problema intrínseco ela é um ela é um reflexo de outros problemas mas eu não vejo como mesmo que não houvesse inflação eu acho que o problema seria se não houvesse produção aumento na produção industrial e na produção científica e tecnológica isso seria um problema seria uma estagnação de desenvolvimento se não houvesse avanços científicos e tecnológicos agora havendo avanços científicos e tecnológicos mesmo havendo inflação as pessoas podem sofrer uma perda relativa em relação a uma realocação na distribuição de renda que elas estão perdendo um pouco nesse processo mas elas estão ganhando em termos absolutos porque mesmo elas ganhando menos elas podem estar se alimentando melhor com mais acesso a saúde com mais acesso a educação e lazer etc etc o fato de quase todo quase todo mundo não mas muita gente tem celular por exemplo uma parcela muito grande da população de poucos recursos tem celular quase todo mundo em São Paulo pelo menos no Rio de Janeiro nas metrópoles e com o GPT-3 com o GPT-3 e meio de graça tem celular quer dizer há 20 anos há 30 anos o celular que surgiu nos anos 80 90 os primeiros celulares quer dizer é uma tecnologia extremamente inovadora e agora quase todo mundo tem acesso a isso e não só assim o celular é uma parte pequena as vantagens de beta eu lembro que quando eu fiz parte do beta do GPT-3 o GPT-3 era de graça para quem fazia parte do beta quando acabou o beta ele passou a custar aproximadamente uns 500 reais por mês para você poder usar o GPT-3 aí eu parei de usar dois anos usando IAs piores e hoje você deu 3,5 de graça de novo só que é de graça para o mundo inteiro para a pessoa pobre da África que ela tem um celular com o GPT-3,5 ela não tem acesso às coisas mais básicas alimentação saúde mas tem um celular com o GPT-3,5 que é oferecido pelo capitalismo sim e embora tenha alguns aspectos porque assim o GPT e a internet e tal eles trazem um potencial de educação gigantesca embora as pessoas não usem elas vão ficar usando compartilhar foto de gato e tal mas só que existe um potencial ali gigantesco de educação que não havia há poucas décadas quer dizer você tem o equivalente a praticamente todas ou sei lá talvez 50 ou 30% das bibliotecas de todas as universidades do mundo concentradas ali no seu bolso que você pode acessar um volume gigantesco de dados e ainda com a facilidade de tradução para o seu idioma nativo com questão de segundos você acessa com imagens com sons então quer dizer as pessoas elas podem se educar como autodidatas aprender muita coisa muito rápido e podem se tornar competitivas em muitos setores que não era possível pouquíssimo tempo atrás você precisava frequentar uma universidade ter acesso a uma biblioteca ter acesso a um orientador então muitas coisas foram facilitadas para pessoas que saibam aproveitar esses recursos e a grande maioria não aproveita eles simplesmente desperdiçam isso de uma maneira bizarra e tem algumas características até em alguns pontos são positivos e outros negativos mas eu acho que talvez predominantemente negativos porque eu vi um vídeo que você estava comentando que o seu canal por exemplo é muito injusto a quantidade de visualizações que tem o seu canal em relação a outros que não tem praticamente nenhum conteúdo e tem 3 milhões 10 milhões 20 milhões não e tem canais que tinham conteúdo e aí perdem o conteúdo e vão crescendo quanto mais vão crescendo mais vão perdendo qualidade para aumentar para conseguir ganhar um ciclo pois é e isso é muito assustador porque as pessoas eu acho que tem um dos problemas é que as pessoas elas que eles chamam entre aspas formadores de opinião eles não são formadores de opinião eles são na verdade eles se adaptam ao que o público quer que eles levem para o público o grande público quer um monte de gororoba eles são ecoadores de opinião é o recente que eles formassem opiniões que eles formassem opiniões tem uma questão que eu observo também que muitas vezes o público eles não tem demanda por conhecimento mas eles tem demanda por ilusão de conhecimento eles tem demanda por alguma coisa que faça a pessoa acreditar que ela está tendo conhecimento sem que ela realmente precise ter conhecimento porque aí ela precisaria gastar energia pensar dar muito trabalho gastar muito neurônio então a pessoa ela tem a demanda de sentir e acreditar que ela tem conhecimento mas não pode ter de verdade o conhecimento tem que ser uma coisa louca vazia que dá essa sensação para a pessoa e eu vejo vários aí atendendo essa demanda com discursos completamente vazios você não acrescenta nada você ouve o discurso do início ao fim não acrescenta absolutamente nada mas te dá uma hipnose uma ilusão de que a pessoa aprendeu e que ela agora é mais sábia do que era antes todo o processo educacional no Brasil principalmente mas no mundo de um modo geral e entre os países com o PIB semelhante ao do Brasil o Brasil é disparado um dos piores que as pessoas elas são elas são estimuladas a não pensar a repetir informações que muitas vezes são bizarras superficiais se a pessoa tenta produzir alguma coisa original ela é desestimulada se ela tenta analisar criticamente ela sofre uma pressão gigantesca do ambiente de colegas do ambiente acadêmico das mídias de praticamente tudo as redes sociais forçam também nesse sentido de que se o canal produz conteúdos de boa qualidade ele vai ter menos visitas menos inscritos menos curtidas do que se ele produz conteúdos cada vez piores que vão atrair um público mais numeroso um público que não pensa criticamente que quer receber uma informação rasa e aplaudir qualquer gororoba e aquele público que vai dar patrocinador é o que vai dar engajamento é o que vai fazer o canal crescer então ele vai se retroalimentando esse processo e vai piorando cada vez mais então tem tem esse problema todo por outro lado ao mesmo tempo você vê que tem os grandes empresários da área de tecnologia eles procuram identificar quem são as pessoas que estão produzindo conteúdos de excelência eles procuram filtrar naquela gororoba toda naquele e uma esperança que eu tenho é que no futuro o GPT sete e meio vai olhar vai olhar assim para a internet vai falar esse cara aqui estava falando uma coisa inteligente com 500 views e vai identificar tudo que era inteligente e que não tinha views e vai botar isso em evidência é que do jeito que o GPT está indo parece que ele está no caminho contrário quase é infelizmente o GPT da maneira que ele esse aumento que eles colocaram no número de aumentaram o volume de dados quer dizer piorou a qualidade de dados porque se ele já tinha uma quantidade de gente na terça de dados e já tinha dados ruins no meio provavelmente eles já selecionaram os dados mais razoáveis ali se eles aumentaram eles não pegaram dados melhores do que a média que eles já tinham eles pegaram os que eles tinham rejeitado na primeira seleção que foram dados redes sociais e sabe aquelas coisas piores e o número de parâmetros eles aumentaram o risco de overfitting quer dizer ele está cada vez mais cometendo overfitting a jurídica não foi melhorada o 4 eu imaginava que o GPT 4 ficaria pior que o 3,5 eu ainda não tenho muita certeza eu fiz alguns testes inicialmente eu achei que o 4 estava pior que o 3,5 várias pessoas disseram que não que o 4 está melhor que o 3,5 então eu não fiz teste sistemático na minha experiência eu achei melhor mas é só uma experiência em alguns aspectos pois é eu acho que quando você considera em termos de informação como ele aumentou a quantidade de informação e ficou mais atualizado em alguns aspectos ele tem mais informações até assim para certas áreas que são criativas como por exemplo façam eu gosto de poemas do Edgar Allan Poe então uma das tarefas que eu dei para o GPT 4 é faça poemas um poema no estilo do Edgar Allan Poe nessa tarefa eu deu para perceber claramente que ele é melhor do que o 3,5 fica mais o estilo mesmo do Edgar Allan Poe do que só uma coisa forçada então em alguns casos justamente pelo fato dele ter um maior número de parâmetros ele vai ter um overfitting que vai ser positivo em alguns casos para interpolações de dados para interpolar o overfitting não é negativo o overfitting vai ser negativo se você tem que extrapolar se você pedisse para ele combinar o Allan Poe com sei lá com o Hitchcock ou com o Agatha Christie não sei se você pedisse para ele combinar dois ou para ele fazer qualquer coisa que ele precisasse extrapolar os parâmetros que ele usa as funções que ele usa para interpolar é muito fácil ele vai interpolar ele vai juntar lá e vai pegar o meio do negócio agora para extrapolar que ele tem que sair das extremidades fazer uma síntese algo novo que conserva as positividades de ambos os estilos de dois artistas gerando algo novo isso é mais difícil para ele do que só imitar o estilo é eu acho que alguma coisa que ele o que a rede neural dele vai fazer ele vai tanto interpolar quanto extrapolar ele vai ter uma função eu não sei se ele usa só sigmoides se ele usa aquele shift eu não sei quais ele usa ele usa algumas funções de similaridade semântica ele usa as funções de ativação típicas de redes neurais eu não sei também os detalhes mas seja lá quais forem as funções ele tem lá um formato aquela função ele vai receber os parâmetros e vai fazer uma interpolação para ajustar os dados ali se os dados estão dentro daqueles limites ele vai ajustar relativamente bem se os dados estão fora dos limites do que ele treinou ele vai precisar fazer um ajuste extrapolando aquela função para extrapolar fora do que ele treinou é bem mais difícil de que ele faça as coisas adequadamente especialmente por ele ter um número maior de parâmetros no caso se você pega por exemplo vamos pegar uma situação diferente que no caso teria mais familiaridade com investimentos que você tem no caso eu não uso redes neurais eu uso algoritmo genético para otimização você tem uma estratégia ou pegar um caso mais simples você tem um polinômio que você vai pegar a variação da densidade da água em função da temperatura você tem uma curva lá você pega os pontos da densidade da água em função da temperatura você pega aqueles pontos você determina como vai variar a densidade da água você vai ajustar muito bem você pega um polômetro você pega por exemplo de 10 em 10 graus desde 10 até 90 graus aí você pega por exemplo para 38 graus você vai ter um valor bastante aproximado que vai representar a densidade correta se você tem a temperatura correspondente agora se você pega por exemplo 2 graus que está fora do intervalo que você usou na interpolação você pegou de 10 a 90 você pega para 2 graus por exemplo a probabilidade de ele encontrar um valor correto ali vai ser bem menor ele pode ir muito para baixo ou muito para cima se você fizer um polinômio de grau 6 de grau 8 e o GPT ele tem um problema semelhante só que de maneira menos visual não é tão óbvio nem tão simples mas é mais ou menos equivalente se você pega informações que vão estar dentro do que ele treinou e que ele pode interpolar os dados para deduzir os outros dados ele vai interpolar relativamente bem porque ele só precisa interpolar ele vai pegar uma média você tem aqui ele pega a média daquele negócio e coloca ali não é equivalente porque são palavras são sintaxes complexas não é tão simples quanto você pegar um valor numérico mas você pega equivalente você tem sentenças que tem um certo significado ele pega lá uma sentença que tem um significado intermediário e bota aí é difícil ter um equivalente no caso para número mas enfim para número seria simples de entender mas para palavras para sentenças o significado seria mais complexo mas o ponto central é para números você interpola você tem um valor aqui outro ali você interpola o meio é razoável você vai ter um valor próximo da curva ali agora se você pega uma região que foge das extremidades da curva você não sabe se ela vai continuar tendo aquele comportamento especialmente se for uma curva muito acidentada uma curva isso é um problema que acontece para investimentos também sim para investimentos acontece não dá para fazer por esse caminho essa tentativa de modelagem de conhecimento de padrões não funciona para investimentos quem tenta fazer por esse caminho não consegue resultados você tem que ter outras estratégias para conseguir solucionar o problema por esse caminho pelo menos até onde eu tentei não encontrei solução por esse caminho tive que partir para outro caminho para conseguir resultados promissores então no caso do GPT para extrapolar dados ele não consegue por aí é totalmente diferente no caso do LC0 do AlphaZero do AlphaFold etc etc eles conseguem extrapolar você pega uma ele treina várias posições de xadrez e você pega uma posição completamente inédita que ele não tem nada similar que ele treinou ele consegue deduzir para aquela situação inédita um lance que é melhor do que você analisaria durante horas alguns segundos ele encontra ali um lance que é muito bom é muito razoável é muito plausível o AlphaZero ou o LC0 ou qualquer outro a maneira como eles deduem porque eles realmente deduzem eles deduzem de fato e no caso do GPT ele não deduz nada ele faz ele usa um algoritmo e faz umas interporações mas e se o próprio ser humano não tiver essa dedução toda se o próprio ser humano também não for um grande capaz de dedução então no caso do ser humano tem as correntes do racionalismo e do empirismo porque a gente também faz uma média das coisas que a gente já ouviu antes sim então é quase inevitável no caso por exemplo as correntes que tem filosóficas do racionalismo e do empirismo eu acho que ambas são erradas não existe totalmente vamos supor que a pessoa nasça ela não tem visão não tem audição não tem olfato ela não tem nenhum dos sentidos ela não sente calor ela não recebe dados não recebe dados de lugar nenhum ela pensa ela tem um cérebro e o cérebro dela é sadio como é que ela vai pensar alguma coisa se ela não tem dados para formar nada é um HD vazio ali mas acho que principalmente mais do que os dados ela não tem feedbacks ela não tem ela não tem reforço e punição reforço e inibição do comportamento também ela não tem sim ela não interage com o meio e ela também não tem dados primitivos ela não tem uma base de dados para partir e não tem interação se ela não tivesse interação mas ela tivesse dados ela poderia fazer várias conjecturas esotéricas para que houvesse uma cientificidade ia ser um esquizofrênico se tivesse dados mas não tivesse interação ia criar um monte de esquizofrenia e ia achar que está tudo certo porque não ia ter como verificar é eu acho que é o que fazem os metafísicos esotéricos o que não é científico é basicamente o platonismo de certo modo além da nuvem além da nuvem falta essa capacidade de de não de verificar mas de julgar isso aqui está errado isso aqui está certo tem um cara que fala aí da terra plana um monte de coisa do tipo a terra plana tem vários pontos inclusive a terra plana é uma questão muito mais de convenção porque se você trata do ponto de vista topológico qualquer variedade simplesmente conexa é equivalente todas as variedades simplesmente conexas são equivalentes então se você tem um cubo um cilindro ou uma esfera elas são topologicamente equivalentes ali são homotópicos são estruturas homotópicas então você falar que a terra é plana ou que a terra é um geóide elipsoide triaxial ou que é uma esfera é uma questão linguística de convenção ela pode ser plana no sistema axiomático da topologia no domínio da topologia a terra pode ser um cilindro você não tem uma diferença entre um cilindro e uma esfera porque elas são estruturas topologicamente equivalentes elas são simplesmente conexas são variedades simplesmente mas aí você precisaria que o espaço fosse curvo para suportar isso se você vai para uma geometria se você vai tratando uma geometria teria que ser uma geometria remaniana que tivesse os parâmetros bem ajustados para que você projetasse a estrutura e você tiver aí sim você teria que ter um espaço curvo só que no ponto de vista da física o espaço não é uma convenção porque o espaço tempo é um objeto e esse objeto tem certas propriedades que não são convencionadas é uma convenção porque a gente para facilitar os cálculos a gente vai adotar o modelo mais simples a gente não vai escolher mas você pode tratar a geometria do espaço tempo como se fosse uma geometria remaniana mas isso aqui é muito mais fácil tratar como ninkovskiana ou euclidiana porque é ortonormal ortonormal fica tudo bonitinho você aplica o treino de Pitágoras certinho as coisas funcionam mais facilmente mas se você mudar a geometria tudo funciona do mesmo jeito o fato de você mudar no caso eu estava falando da topologia a topologia de um cilindro a topologia de uma esfera você muda por exemplo de um toro um toro como ele tem um furo ele não é simplesmente conexo ele tem uma variedade que tem você fizer um laço esse laço não são todos os laços que você traça sobre a superfície de um toro que vão convergir para uma singularidade então ele não é simplesmente conexo mas ele você tem toro bitoro você tem outras outras estruturas que não são simplesmente conexas aí você não pode converter numa esfera então o toro é diferente de uma esfera no 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 domínio da topologia agora um cilindro você pode deformar progressivamente você pode aplicar um fluxo de Hit você vai aumentando a curvatura onde ela é menor e diminuindo onde ela é maior e com o passar do tempo ela vai formar uma esfera então ela é topologicamente uma esfera ela qualquer estrutura na verdade que não tenha furos é topologicamente isso foi o que o Perlman demonstrou em em 2003 que ele ganhou Medrafield depois ganhou o prêmio Clay o Perlman mostrou que para variedades de três dimensões e quatro dimensões quatro dimensões que já tinham demonstrado só ficou faltando para três dimensões o Smeyer já tinha demonstrado para cinco para sete e o Perlman mostrou para três dimensões que era mais difícil que estava faltando que é até um caso estranho porque geralmente para menos dimensões é mais fácil nesse caso era mais difícil para número não para menor mas para três especificamente para duas dimensões era fácil para cinco ou mais era comparativamente mais fácil para quatro era não tão fácil não tão difícil ficou faltando de três que foi o que o Perlman demonstrou então quer dizer para variedades simplesmente conexas você não tem diferença topológica entre uma esfera e um cilindro então quer dizer o modelo do Anaximandro de 500 a.C. que a Terra é um cilindro assim não é útil para cálculos se você vai você vai fazer a posição do GPS você vai calcular o achatamento polar você vai calcular qualquer propriedade da Terra você por conveniência por convenção nós vamos tratar como sendo uma estrutura um geóide elipsoide triexial com umas irregularidades na superfície e tal agora se você não, mas eu acho que você não está certo porque porque a Terra plana ela não é só um disco ela só tem a parte de cima porque quando chega na borda ela é recortada porque Deus é, eu sei no caso da Terra plana você tem um redomo um domo porque embaixo tem o Diabo mas Deus recortou ela então ela está recortada então ela não é não tem a mesma topologia de uma esfera você consegue mapear na verdade você consegue mapear a superfície do lado de cima do cilindro você consegue mapear também na esfera você consegue uma motopia também com a superfície ela tem um buraco só que o buraco é do lado de fora é porque a esfera a esfera é um objeto de duas dimensões a esfera é só o buraco o buraco é o diabo o Deus criou a Terra e o demônio é o buraco do topológico da não é assim por uma questão de simplicidade de facilidade é muito mais prático a gente tratar do mundo porque tem vários pontos aí o que a gente enxerga um dos pontos é os sentidos que a gente tem a gente não tem como garantir que são todos os sentidos possíveis que não existam alguns sentidos que a gente não possui mas que alguns alienígenas em algum lugar mesmo que nenhum alienígena possua mas que possam existir sentidos que a gente não possui que nos proporcionariam interações com o ambiente que nos trariam informações que nós não temos então não dá pra gente saber muita coisa inclusive a interpretação que a gente faz de que o universo é aproximadamente ortonormal que os eixos estão lá retinhos e tal é uma interpretação que a gente tem e que é prático pra gente interpretar o mundo pra gente fazer os cálculos e pra lidar com tudo a gente recebe a informação que é processada pelo nosso cérebro e é transformada num conjunto de dados de representações matemáticas que nós entendemos daquela forma que é uma geometria euclidiana mas se fosse uma geometria remaniana funcionaria também a gente poderia fazer os cálculos só que seria muito mais trabalhoso e mais complicado e desnecessariamente complicado então a gente simplifica pra facilitar mas não seria necessariamente errado seria só desnecessariamente complexo falando assim sobre a singularidade de buracos negros eu não entendo totalmente esse assunto de buracos negros e singularidade mas existe uma semelhança entre a singularidade do buraco negro e a singularidade do Big Bang que em ambos os casos é um ponto de densidade onde a densidade tende ao infinito será possível que universos são Big Bangs são universos que existem dentro de buracos de negros de outros universos um multiverso pode acontecer por essa questão de um universo ter um buraco negro e dar origem a um universo dentro desse buraco negro até os anos 70 mais ou menos os anos 60 a quantidade de massa observável no universo correspondia aproximadamente a massa que deveria ter um um horizonte de eventos o raio do universo seria equivalente ao raio de Schwarzschild pra massa observável do universo então quer dizer o universo as propriedades medidas de massa e de raio do universo corresponderiam a de um buraco negro atualmente o que a gente sabe o que a gente supõe que sabe em relação a matéria escura e energia escura é que a massa do universo observável é mais ou menos umas 20 vezes maior do que a que poderia ter um buraco negro com o mesmo raio que é um problema conceitual se ele tem uma quantidade de massa maior do que seria do que teria um buraco negro com o mesmo com o mesmo raio ele deveria estar contido dentro de um horizonte de eventos ele não deveria ter vários problemas que não são bem explicados quando você considera essas hipóteses de matéria escura e energia escura e se você não considera essas hipóteses o universo seria de fato não dá pra falar exatamente que seria um buraco negro mas ele tem propriedades o raio de Schwarzscher do universo é o raio medido do universo de 93 bilhões de anos luz e a massa do universo seria 10 elevado a 22 estrelas que seria cada estrela 10 elevado a 33 10 elevado a 30 quilogramas seria 10 elevado a 52 quilogramas mais ou menos se você calcular dá mais ou menos o raio de Schwarzscher que teria um objeto e se o nosso universo for um recorte 4D que são 3 dimensões do espaço mais a do tempo um recorte 4D de um buraco negro dentro de um universo 5D desculpa se eu tô aí já tem que fumar maconha pra entender isso quando eles falam o tempo na verdade o tempo não é uma dimensão a dimensão é CT é C que é a velocidade da luz vezes o T na verdade é ICT que é uma dimensão imaginária é o ICT que se você multiplicar a velocidade pelo tempo você vai ter uma unidade de espaço a grandeza dimensional fica correta então a parte da expansão é o ICT mas você não acha que o o que pra nós é o tempo pra algum alienígena muito distante pode ser o comprimento pode ser a altura essas dimensões não são intercambiáveis o tempo altura largura eu acho que é relativo pra onde a entropia aponta do Big Bang até o presente até a nossa localização no espaço-tempo essa linha de onde a entropia aponta do Big Bang é o que a gente chama de linha do tempo mas em outro lugar essa linha pode ter outra inclinação então o que pra nós é espaço pra outro alienígena pode ser tempo é tem vários pontos um deles porque tem a interpretação que a gente faz de como a gente supõe que são as coisas e como as coisas realmente são a gente não sabe como elas realmente são e isso explicaria a expansão do espaço porque se futuros apontam em direções diferentes e a gravidade aproxima de volta isso explicaria porque as coisas as galáxias estão se afastando umas das outras claro que é só uma hipótese mas eu acho interessante vamos por partes o Einstein quando ele começou com a Autoria da Relatividade em 1905 inicialmente ele interpretava o espaço-tempo de uma maneira lorenciana que tinha uma assinatura de espaço mais, 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 mais que é muito semelhante à geometria euclidiana então você tem um sistema de quatro coordenadas com quatro eixos um, 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 um para os lados para os mesmos lados a mesma orientação dos eixos se você quando você vai para Minkowski em 1907 que Minkowski quando ele começou a estudar a Autoria da Relatividade ele percebeu que haveria alguns problemas quando você começa a lidar com situações em velocidades próximas da luz especialmente se você começa a lidar com a Autoria dos Tachions que viajam em velocidades maiores que a da luz quando você começa a lidar com Tachions você precisa tratar as métricas como uma assinatura mais, 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 menos ou menos, 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 mais não importa o sinal desde que seja contrário um deles seja contrário esse que vai ser contrário vai ser o que vai estar associado ao tempo vai ser o ICT você não tem uma as três dimensões espaciais elas não são exatamente equivalentes isso é a interpretação que se faz não é que o mundo real seja assim mas o modelo que se adota interpreta dessa maneira e é o que tem funcionado razoavelmente assim as dimensões espaciais elas não são exatamente equivalentes à dimensão temporal a dimensão temporal ela tem um significado um pouco diferente ela tem uma assinatura isso isso é doloroso eu acho isso doloroso porque eu acho mais elegante claro não que seja verdade mas eu acho mais elegante pensar que são quatro dimensões da mesma de uma coisa só do que essa separação entre espaço e tempo espaço e tempo porque aí fica misterioso que negócio que tempo é esse se ele for uma dimensão igual a do espaço isso parece ser elegante parece que tudo se encaixa mas se ele for algo diferente fica um mistério fica algo fora do lugar o Einstein quando ele o Minkowski foi professor dele em 1917 quando o Minkowski publicou os primeiros trabalhos sobre essa mudança que ele fez porque antes as ideias do Einstein eram baseadas praticamente na geometria euclidiana que era muito semelhante a Laurencianda em vários aspectos e quando o Minkowski pegou a teoria da relatividade ele começou a trabalhar com tensores quando ele introduziu os tensores na teoria da relatividade ficou muito mais complexo o negócio e aí o Einstein ele fez uma declaração que quando os matemáticos pegaram a meia teoria da relatividade desde que os matemáticos pegaram a meia teoria da relatividade agora nem eu consigo mais entendê-la porque ele começou só a complicar muitos aspectos que pareciam simples e que de fato eram simples e no começo o Einstein não percebeu vantagem nenhuma em usar os tensores como o Minkowski estava usando para ele era basicamente a mesma coisa era um preciosismo desnecessário na visão do Einstein e com o passar do tempo o próprio Einstein percebeu que para o desenvolvimento da relatividade geral em 1911, 12 quando ele começou que ele pediu para o Grossman para que o Grossman fizesse a parte matemática para ele o Grossman não teve muita paciência e falou para o próprio Einstein estudar e sugeriu bibliografia para o Einstein o Einstein começou a estudar a fundo e o próprio Einstein mudou de opinião em relação a isso então em 1911, 12 o Einstein já começou a aceitar melhor as propostas do Minkowski em 1916 o Hilbert publicou as primeiras soluções para as equações da relatividade geral e o Einstein alguns dias depois do Hilbert o Einstein também chegou aos mesmos resultados usando tensores e ele já percebeu que dava diferenças importantes inclusive para a previsão da deflexão da luz quando ela passa pelas proximidades do Sol se ele usasse a geometria euclidiana que ele tinha usado em 1911 a primeira previsão que ele fez em 1911 da deflexão da luz ele preveu cerca de 0,84 segundos de arco e a previsão pela mecânica inuturana é 0,83 segundos de arco quando ele refez os cálculos em 1916 ele constatou que o valor mais apropriado seria cerca de 1,75 segundos de arco e que foi o que foi medido de fato cerca de 1,7 segundos de arco então quer dizer dá uma diferença substancial nos resultados das equações e quando você compara com os resultados empíricos você verifica que o que está mais próximo da realidade é realmente a abordagem que o Minkowski havia proposto em 1907 e que o próprio Einstein passou a adotar em 1916 mas assim o que eu não consigo entender é como que o tempo pode ser uma dimensão separada do espaço porque não é que ele é separado ele não é idêntico ele não tem exatamente as mesmas propriedades as propriedades não são idênticas mas é porque assim se você se você pensar por exemplo nas três dimensões do espaço é altura largura e comprimento elas são intercambiáveis aqui aqui no Brasil é certa uma certa linha é altura mas essa linha ali no sei lá na África já é já é a largura deles porque porque você mudou a posição relativa em relação à terra e e a posição que a direção para baixo é sempre determinada pelo centro da terra a direção que está indo na direção do centro da terra é o é o que a gente chama de altura essa linha que vem do centro da terra até onde você está é a altura e do mesmo eu pensava ou penso sobre o Big Bang de uma forma parecida a direção para onde está o Big Bang é o que você chama de passado mas se existir uma galáxia muito longe da nossa a direção para onde eles chamam o passado já é uma direção diferente da nossa o conceito de passado tem várias interpretações inclusive em relação a aumento ou diminuição da entropia do universo como um todo essa questão da entropia eu acho que não é um critério tão bom inclusive acho que se adotar um método baseado em entropia vai ter vários problemas locais talvez globalmente até seja plausível mas localmente entropia não seria um critério bom o critério que você descreveu acho que é mais apropriado para apontar a direção do que é o passado mas se conecta com a entropia também porque o Big Bang é o momento de entropia zero então tudo que se afasta do Big Bang é para onde está aumentando a entropia a gente não conhece a situação antes do tempo de Planck o tempo de Planck o que a física possibilita que você comece a tratar o universo é mais ou menos 10 elevado na verdade é um pouco depois do tempo de Planck mais ou menos 10 elevado a menos 34 segundos o tempo de Planck é 5,39 vezes 10 elevado a menos 44 segundos mais ou menos 10 elevado a menos 34 segundos e quando começa a ter um resfriamento suficiente para que se possa ter alguma estrutura alguma coisa as forças começam a se separar e tal então você começa a ter um pouco mais de identidades diferentes que você não tem só uma energia uma quantidade gigantesca de energia com um caos e uma entropia altíssima você começa a reduzir a entropia a partir desse ponto e a partir daí você começa a conseguir usar modelos físicos para tratar as coisas de acordo com a mecânica quântica do que a gente acredita que conhece atualmente antes disso não tem o que a gente possa falar a respeito o significado de antes inclusive não faz muito sentido antes do tempo de Planck mas então da mesma forma se você descer até o centro da Terra não tem mais embaixo é para cima em todas as direções então eu acho que o Big Bang também é futuro para todas as direções daquele ponto para qualquer lugar tudo é futuro no caso da Terra você tem um referencial local você tem muito mais flexibilidade para mudar muita coisa e tal inclusive quando você fala por exemplo em altura na verdade altura tem muitas maneiras diferentes de meia altura você pode ter altura ortométrica você pode ter altura normal você pode ter altura barimétrica tem vários procedimentos diferentes que você mede a altura inclusive quando você fala centro da Terra o vetor gravitacional ele não aponta para o centro da Terra ele aponta perpendicular ao plano que tangencia a superfície isso foi demonstrado pelo Mark Lohan em 1700 e pouco ele mostrou o Newton achava que apontava para o centro da Terra o Mark Lohan provou geometricamente que se a Terra fosse homogênea depois teve vários processos posteriores teve o Gauss teve o Poincaré várias pessoas que se aprimoraram nessa interpretação mas o Mark Lohan ele mostrou que se a Terra fosse homogênea a soma de todas as forças das massas de todas as partículas que constituem o planeta elas vão inclusive com a força centrífica que seja a força centrífica do giro também o conjunto vai apontar um vetor vai formar um vetor que vai apontar perpendicular ao plano que tangencia a superfície que não é exatamente a direção do centro da Terra levando em consideração que ela é achatada que ela é achatada que ela não é exatamente uma esfera se ela fosse perfeitamente esfera ela não poderia girar também ou ela teria que ser um corpo perfeitamente rígido então tem alguns problemas físicos que impedem teoricamente ela não poderia ser uma esfera perfeita também então essa questão da altura também já é um problema no caso não é o centro da Terra que ela está apontando então quando você vai reduzindo a altura e quando você vai se aproximando do centro da Terra ela não vai ser linear ela vai fazendo uma curvinha quando ela vai chegando mais perto do centro da Terra ela vai começando a apontar para o centro de fato então quando você está perto da superfície ela não está apontando para o centro mas quando você vai chegando mais perto do centro cada vez mais ela vai mudando a direção e vai encurvando suavemente até apontar de fato para o centro então tem algumas complicações no caso do Big Bang a gente conhece muito menos a gente não tem uma noção clara do que realmente acontece a gente tem uns modelos que são extremamente especulativos são muito simplificados como é que isso essa ideia do Big Bang quando ela surgiu inclusive o Fred Hoyle ele fazia piada o Big Bang veio de uma piada o nome Big Bang o Fred Hoyle ele falou ah então começou uma explosão Big Bang e apareceu tudo ele começou e aí pegou o nome que pegou foi o nome da piada do Fred Hoyle expliquei essa, ateus é então e aí mas o como começou esse negócio do Big Bang inclusive foi um padre foi o Lametri em 1923 que ele propôs a teoria de que ele ele fez duas coisas importantes ele encontrou uma correlação entre a velocidade de recessão das galáxias ele plotou no gráfico as velocidades de várias galáxias e as distâncias calculadas dessas galáxias com base nos períodos a ser feidas e aí ele fez uma reta de regressão e encontrou aproximadamente uma reta com uma correlação razoavelmente forte não era muito forte mas era suficiente para mostrar que havia um indicativo de que as galáxias mais afastadas elas estavam se afastando mais rapidamente elas estavam se des... supondo que o desvio para o vermelho observado fosse provocado pelo efeito Doppler pelo efeito Doppler que estivesse causando aquele desvio para o vermelho e ele também encontrou uma solução para ter a narratividade que previa o Einstein tinha suprimido aquela constante cosmológica da relatividade que ele procurou ajustar para que o universo ficasse estático e o Lametri tratou aquela equação com a constante cosmológica e mostrou que o universo na verdade ele deveria estar em expansão ou em contração ou em expansão ou em contração ele não determinou um dos dois mas pela observação a combinação da equação da relatividade geral com a observação empírica que ele fez das galáxias do desvio para o vermelho e das distâncias calculadas com base nas cefeidas ele mostrou que provavelmente o universo estava em expansão aí o Lametri publicou em 1923 depois o Friedman em 1926 publicou um trabalho praticamente igual à parte teórica do Lametri que ele também chegou às mesmas soluções do Lametri para a relatividade geral que o universo deveria estar em expansão ou em contração e em 1929 o Hubble observou uma cefeida na galáxia de Andrômeda até aquela época eles achavam que o universo era a Via Láctea que a Via Láctea era o universo todo tinha 100 mil anos-luz mais ou menos o Harlow Shapley ele tinha calculado as posições de vários aglomerados globulares por métodos estatísticos e determinado que as distâncias dos aglomerados mais distantes ficavam cerca de 80 mil 60 mil anos-luz então o universo conhecido naquela época era 80 mil anos-luz mais ou menos e eles achavam que as outras galáxias a Messias 51 a Centauros A eram estrelas todas faziam parte da Via Láctea quando o Hubble mediu quando o Hubble observou uma cefeida na galáxia de Andrômeda e ele mediu o período dessa cefeida e constatou que ela era muito incompatível com qualquer outra cefeida observada ou se ela fosse uma cefeida típica como as outras observadas a galáxia de Andrômeda deveria estar 800 mil anos-luz aí se mudou completamente a ideia do que se tinha aí passou-se a ter uma interpretação do universo como sendo muito maior do que se acreditava depois isso foi corrigido de 800 mil passou a ser 2 milhões e 200 mil e depois 2 milhões e 500 mil atualmente a distância de Andrômeda era estimada em 2 milhões e 560 mil anos-luz mais ou menos e mas isso foi mesmo não sendo correto mas a ordem de grandeza foi muito maior do que se previa aí o Hubble ele observou ele constatou que aqueles objetos observados estavam provavelmente fora da Via Láctea ele também observou que havia um desvio por vermelho que foi o mesmo que o Lametre havia observado só que o Hubble observou uma quantidade muito maior com a ajuda do Rumason que era o assistente dele o Rumason tinha uma habilidade muito grande para fazer o monitoramento então eles registraram muito mais galáxias do que o Lametre tinha feito sozinho em 1923 e aí ele fez um mapeamento das posições e das velocidades de recessão dessas galáxias e fez um outro gráfico independentemente do Lametre e chegou a resultados muito semelhantes de que havia um indício muito forte de expansão do Universo aí beleza chegaram a sua conclusão o Universo está se expandindo por quê? porque você tem galáxias que estão mais afastadas a medida das distâncias com base no período das cefeidas as cefeidas os períodos das cefeidas são semelhantes à luminosidade se você consegue determinar a luminosidade de algumas delas e você determina o brilho a partir do brilho e da luminosidade você calcula pela distância do cubo quadrado pela distância do inverso do quadrado você calcula a distância das cefeidas e a partir daí você calcula a distância do objeto no qual aquela cefeida está contida então até essa época não tinha supernova do tipo 1A que era usada nesse processo depois foi com Chandrasekhar em 1930 e poucos 1940 e poucos mas já era suficiente para eles terem até 600 milhões de anos-luz eles já conseguiam calcular algumas distâncias eles extrapolaram isso para até na época o universo conhecido tinha 2.2 bilhões perdão 1.6 bilhões de anos de idade inclusive tinha um conflito com relação à idade da Terra pelos fósseis que era 2.2 bilhões de anos e o universo tinha 1.6 bilhões de anos aí os defensores do criacionismo entraram dizendo ah, mas como é que possível está errado porque se a se a Terra tem como é que a Terra pode ter 2.2 bilhões de anos se o universo tem 1.6 bilhões de anos está tudo errado e tal depois corrigiram descobriu que tinha mais de um tipo de cefeida que foi acho que foi a Marieta Leavich ou foi não sei quem foi que descobriu acho que a Marieta Leavich ela fez o primeiro trabalho de cefeidas o que fez o segundo tipo de cefeida eu não me recordo quem foi acho que foi talvez o próprio Chaplin não sei quem foi do segundo tipo de cefeidas mas descobriu que tinha dois tipos diferentes de cefeidas e aí corrigiram aquele erro do cálculo do Hubble que em vez de 1.6 bilhões de anos-luz o universo tinha na verdade mais de 5 bilhões de anos-luz e depois corrigiram para 10 e atualmente está em 3.8 aproximadamente e chegou a ter um momento que ele achava que tinha 20 depois 15 ficou oscilando a constante de Hubble foi usada muitas vezes para corrigir progressivamente mas o ponto nessa história toda é quando o Hubble e o Lametri e o Friedman e outros que fizeram as medidas iniciais na origem da teoria do Big Bang eles simplesmente observaram que você tem galáxias que estão se afastando e as que estão se afastando elas se afastam mais rapidamente aceleradamente se tanto mais distantes elas estão mais rápidas elas se afastam e é quase linear dentro do que eles podiam medir na época era linear é muito recente desde 98 mais ou menos que eles começaram a encontrar pequenos indícios de que ele pode estar se expandindo mais rápido nos anos nos milênios nos bilhões de anos mais recentes do que ele se expandia antes e é também muito questionável se essa medida está correta tem vários outros pontos em discussão mas vamos ficar com o Rambo por enquanto mas assim eu na minha na minha ignorância imaginando a hipótese eu acho muito atraente a hipótese de que galáxias estão se afastando porque as linhas do tempo estão apontando para direções diferentes e essa aceleração é por causa da gravidade que está atraindo tudo de volta tudo que está dentro da galáxia de volta e aí dá essa experiência de que está tudo se afastando aceleradamente acho uma explicação que me atrai você está falando que a galáxia está se contraindo é o espaço o espaço se expande porque as linhas do tempo são ligeiramente diferentes e a gravidade atrai de volta aí dá dando a experiência de que é um afastamento acelerado você acha que não tem um afastamento acelerado na bota tem ah num afastamento absolutamente acelerado acho que não acho que a aceleração é por causa da gravidade que está juntando de volta mas isso é só minha imaginação é eu não saberia opinar teria que pensar eu não saberia opinar em relação a isso que a gravidade poderia estar influenciando a percepção que a sensação que a medida que sugere que elas estão se expandindo aceleradamente não seja de fato porque está se expandindo aceleradamente sim pelo fato é o problema eu acho que talvez talvez não porque o problema é que são dois dos principais metros de medida são o desvio para o vermelho e as supernovas do tipo 1A os dois metros eles sugerem que a a velocidade de recessão está cada vez maior está acelerando e cada vez mais acelerado tem uma aceleração em função da distância e tem uma outra aceleração nas bordas nas regiões mais afastadas também então não sei se a gravidade justificaria a gravidade justificaria no sentido de de fazer o tempo passar mais lentamente localmente não não porque digamos que tudo se afasta igualmente a galáxia se afasta dentro dentro dela e fora igualmente aí você teria um afastamento constante só que as coisas que estão muito próximas se juntam de novo então elas vão se juntando e aí aí você não tem a impressão de que as coisas estão se afastando de forma uniforme mas sim acelerado porque agora o espaço já está mais inflado só que a galáxia mantém sua 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 seu formato porque ela está se juntando pela gravidade é uma possibilidade interessante quando o universo era mais compacto eles se atras as partes todas se atraíam mais intensamente do que quando ele está mais diluído e consequentemente eu acho que é plausível eu não sei dizer teria que calcular realmente para verificar mas em princípio parece bem plausível acho que é é uma possibilidade mas teria que verificar se coincide com os dados teria que calcular e comparar com os dados e ver se a proporção que isso aconteceria se é a mesma observada na curvatura que você tem do gráfico que representa a aceleração em função do aumento na distância se os dados coincidirem pode ser uma hipótese bastante plausível realmente pode ser uma explicação bastante plausível então não saberia opinar em princípio mas não vejo problema em princípio não parece haver nenhuma inconsistência na hipótese acho que é uma hipótese plausível a parte que eu estava falando sobre com relação ao Big Bang porque assim o Big Bang ele é um modelo que parte de uma premissa muito simplista de que o universo está se expandindo linearmente quer dizer o Hubble começou com esse negócio está se expandindo linearmente então se você volta no tempo supostamente ele estava contraído e até chega um ponto que ele estava tudo numa posição só tudo num ponto então não quer dizer que fosse de fato em algum momento que estava tudo num ponto ele pode ter começado de qualquer momento um pouco maior do que um ponto ele pode ter começado de qualquer situação posterior existe aquele cérebro de Boltzmann que diz que mesmo num universo completamente de antropia máxima ainda existe uma probabilidade de surgir um cérebro e existe uma probabilidade do nosso cérebro ser um cérebro de Boltzmann mas e existe a possibilidade de um novo Big Bang por esse raciocínio de que tudo se junte de novo num novo Big Bang é eu acho que a ideia que se tem de que aquilo que nós observamos e chamamos de universo observável seja tudo que existe é muito otimista muito simplista eu acho muito provavelmente existem vários Big Bangs e muita coisa externa ao que nós conseguimos observar e chamamos de universo observável eu não sei se o termo metaverso é um termo adequado eles usam esse termo mas não gosto muito mas o fato é que acho que é muito provável que exista muita coisa fora da região que a gente consegue observar assim e falando nesse assunto o que você acha da hipótese da simulação de que nós vivemos em uma simulação eu acho que é muito difícil investigar essa possibilidade com os dados que nós temos o Penrose ele tem uma teoria uma proposta de tentativa uma proposta de experimento para duas na verdade ele propôs uma delas era procurar regiões que tivessem aproximadamente um círculo de luz um círculo gigante de luz numa região unglomerada de galáxias que tivesse um círculo muito grande de luz que poderia indicar duas bolhas vamos supor que os universos fossem bolhas grandes bolhas e essas duas bolhas tivessem se intersectando e nessas intersecções formariam regiões de matéria se atritando e aí tem várias especulações sobre esse outro universo seria similar ao nosso porque formaria qual seria a razão de formar esses círculos e tal mas enfim é uma hipótese um experimento que ele não seria exatamente um experimento mas uma tentativa de procurar alguma evidência de que pode existir podem existir outros universos externos ao nosso não sei se outros universos seria o termo também apropriado e tem uma outra que é com relação aos spins das galáxias que foi um estudo com acho que mais de um milhão de galáxias próximas que observaram que o momento angular e os eixos de inclinação das galáxias num dos hemisférios não é igual o das galáxias do outro tem uma diferença angular estatisticamente significativa entre os dois hemisférios observados e para o modelo isotrópico de Friedman o universo deveria ser eu nem sabia que galáxia tinha hemisfério como é que funciona isso no nosso hemisfério no nosso hemisfério observacional você está na Terra e você mapeia as galáxias de um lado e mapeia as galáxias do outro lado e você vê os eixos você pega os ângulos de inclinação das galáxias que tem formato que permitam isso você tem galáxia elíptica que você não consegue saber onde é o eixo de rotação dela agora a galáxia espiral é muito fácil porque ela tem os braços espirais e você consegue ver se ela está inclinada ou menos inclinada porque você consegue determinar aproximadamente isso e aí foi feito um mapeamento dos eixos de inclinação de várias galáxias do hemisfério isso na verdade quando eu falo hemisfério foram feitas todas no hemisfério norte todos foram no hemisfério norte foram na verdade quartosférios foram quartosférios ele pegou uma parte do hemisfério norte para cá e outra parte para cá e mapeou dos dois lados e ele constatou que elas não são elas não têm uma distribuição isotrópica que tem uma diferença estatisticamente significativa na distribuição dos eixos de inclinação de rotação porque seria se o Big Bang foi um evento turbulento e aleatório que foi tudo mais ou menos homogêneo isotrópico então deveria estar tudo mais ou menos distribuído de forma aleatória para todo lado e as galáxias não deveriam ter preferência das posições dos eixos de rotação de nenhuma delas e o que se observa é que tem uma pequena predileção dos eixos de rotação estarem inclinados para um dos lados em um dos hemisférios que não é hemisfério exatamente seria o quarto esfério observado de um lado e não do outro só que tem vários pontos aí primeiro é porque foram observadas as galáxias só a menos de 2 bilhões de anos-luz que representa um pouco mais de 10% do raio observável então é muito menos na verdade é menos de 10% do raio observável do universo outro problema é que não foi observado no hemisfério sul todo o levantamento foi feito no hemisfério norte então não tem como saber se é mantida essa simetria também no hemisfério sul mas assim isso aponta para o fato de que a singularidade do Big Bang não é uma singularidade perfeitamente infinita tem muitas interpretações tem muitas interpretações é que isso talvez indique que pode haver alguma coisa externa ao universo que está interagindo ou gravitacionalmente ou com alguma força ainda desconhecida que está provocando essa simetria então você tem um negócio que está aqui que está mais próximo do que ali então ele está puxando mais para cá do que para lá e gerando essa simetria uma das possibilidades outras possibilidades é que quando o universo se formou ele não era totalmente isotrópico a ideia original do Big Bang ela já passou por um ajuste ad hoc muito grave que foi a teoria do Gucci da inflação porque na teoria original do Big Bang não tinha inflação o universo começou a se expandir e pronto aí se observou que a isotropia observada no universo no nível de anisotropia é muito maior a isotropia é muito menor do que a prevista pelo modelo e aí foi proposta a teoria da inflação como um ajuste ad hoc para justificar porque é desse jeito que já é um problema grave porque se não foi previsto desse jeito depois você vai reemendar você já começa você colocar epsiclos ali para fazer as coisas se encaixarem com o que você gostaria e não com você não está fazendo uma previsão você está ajustando sua previsão aos fatos a posteriori então já é um dos problemas o Big Bang tem umas coisas muito positivas e tem outras muito negativas uma das positivas por exemplo as estrelas mais velhas elas têm uma vida uma idade medida pelo modelo de evolução estelar muito parecido com a idade do universo não é uma corroboração muito boa mas é é bem plausível você não se conhece estrelas que tenham uma metallicidade que indique uma idade maior do que 13 bilhões de anos então é razoável por outro lado a própria teoria da evolução estelar ela é modelada baseada no Big Bang então é difícil que você vai fazer um modelo que vai entrar em contradição consigo mesmo porque ela foi modelada a partir dali então já tem outros problemas também de argumento circular então assim a astrofísica de um modo geral a cosmologia ela tem muitos remendos ela é muito em parte porque é difícil porque você não tem um laboratório que você controla os parâmetros não é como você fazer um experimento em casa mas existe algum concorrente da teoria do Big Bang? séria concorrente sério eu acho que não concorrente sério no caso por exemplo os criacionistas eu acho que o próprio Lametri ele era criacionista ele era católico ele era padre católico e na visão dele o Big Bang era uma criação divina foi Deus que produziu o Big Bang e aí tem uma questão muito complexa porque a gente não assim em princípio a navalha de Ocã vai sugerir que você não precisa de uma divindade para isso mas ao mesmo tempo ela não exclui a possibilidade então eu acho que eu acho que foi uma criação preguiçosa foi uma criação porque se eu fosse Deus eu ia fazer um negócio eu não ia fazer uma explosão aleatória eu ia fazer um negócio mais bonito é porque não dá para a gente saber o que a gente poderia fazer se a gente fosse uma divindade a gente sabe o que a gente consegue por exemplo quando você faz um computador se eu fosse fazer um computador eu ia fazer porque tem assim o que o Deus católico quais são as características do Deus católico ele é onipotente onipresente onisciente onibenevolente se você impõe que ele tem que ter essas características não dá para você sustentar que ele existe porque vai gerar muitas contradições ou você pode até sustentar que ele existe mas você vai ter que renunciar à lógica formal aristotérica porque você vai ter que lidar com inconsistências você vai ter consistências com a Bíblia você vai ter consistência com os fatos sem-cientes você vai ter que sabe para você preservar a fé nesse modelo nessa nessa crença você vai ter que renunciar um monte de coisas eu acho que o modelo maniqueísta fazia mais sentido que você tinha dois deuses você tinha um um bom e um mal e para mim isso fazia mais sentido porque porque aí dá para entender porque que um está em conflito com o outro e não consegue arrumar tudo do do jeito perfeito na verdade é muito difícil saber se existia uma divindade que criou um universo primeiro tem que essa questão esses quatro elementos onipotente onipresente onibenevolente e onisciente eu acho que tem que renunciar essas propriedades talvez ele tenha essas propriedades mas aí se tiver já se você assume como hipótese a priori se você impõe como axioma como premissa que tem essas características não dá para trabalhar mais com lógica então vamos renunciar essas características para que a gente possa analisar logicamente os fatos se existir uma divindade que ela não seja necessariamente infinita que ela não seja necessariamente onipotente mas que ela seja extremamente potente que ela pode construir um universo mas talvez o universo que ela possa construir tem algumas restrições ela não vai conseguir fazer exatamente do jeito que ela quer ela vai fazer o que ela pode e talvez ela não consiga interferir em tudo o que acontece ali talvez ela consiga mas ela não com algumas limitações se você parte de um princípio de uma teoria evolucionista que se aplica no universo todo e que tem organismos que podem evoluir cada vez mais até chegar num nível intelectual assim supremo você vai em algum momento atingir um nível que vão surgir de dignidade se você tem um universo infinito isso é algo interessante também a hipótese de que Deus está no final do universo não no início essa singularidade de uma inteligência produzir outra e produzir mais outra não precisa haver um final precisa haver um momento precisa haver um momento que alcança uma capacidade de produzir universos aí a questão é como você conceitua Deus o meu conceito de Deus é que um ser que consegue produzir um universo complexo como o nosso pode ser um Deus acho que um termo adequado um termo que poderia eu já não acho isso o suficiente porque porque para produzir é só é só uma basta ter uma singularidade mas ou seja não é necessário inteligência eu acho que inteligência tinha que ser um fator para algo ser uma divindade eu acho que para produzir uma singularidade intencionalmente não não é uma coisa simples existem buracos buracos negros sem singularidade é acidentalmente eu não sei se pode existir buracos negros isso é uma questão também o Einstein era muito radical em relação à existência de buracos negros um dos problemas que tem de buracos negros é que quando você vai contraindo aí depende de como se formam os buracos vamos supor que o único processo de formação seja a evolução estelar então você tem lá uma estrela com a massa acima do limite de Tom Opperheimer Volkov que vai ser três vezes a massa do Sol a parte que sobrou do caroço central e dez vezes a massa do Sol a estrela original além emitiu os envelopes externos e tal e sobrou três massas solares colapsou vai romper a barreira do neutrônio vai romper os limites do gás de febre vai zelar o princípio da exclusão de Pauli e vai formar o buraco negro lá e tal formou na verdade formou vamos com mais calma nessa parte vamos até a parte em que colapsou e superou o limite da exclusão do princípio de Pauli o princípio de Dirac mas não da exclusão de Pauli porque é no caso de Fermin e no caso de Dirac vai ser no caso dos nêutrons e dos baryons e outros partículas aí você tem lá uma estrutura equivalente a uma estrela de nêutrons que continua colapsando à medida que ela vai colapsando o tempo naquela superfície vai passar cada vez mais devagar é o interior do buraco negro está congelado no tempo quase congelado ele não vai ter um interior ele vai começar a colapsar ali está colapsando cada vez mais quando ele vai antes de formar o horizonte de eventos no horizonte de eventos o tempo parou então você não vai ter como é que você vai formar uma singularidade lá dentro quando chegou no horizonte de eventos o tempo já parou ele não continuou ali para aquele referencial para o referencial do objeto o tempo parou ali se um observador vamos supor que tivesse um observador ali ele está olhando para longe o tempo ele vai passar tão devagar que ele vai ver todo o universo evoluir acabar evaporar tudo e ele vai estar ali e ainda não vai cair na superfície então quer dizer do nosso ponto de vista como observador externo ele vai colapsar vai ficar colapsando e vai indefinidamente vai falar bilhões trilhões bilhões de anos e não vai chegar a formar uma singularidade ele vai nem a singularidade do horizonte de eventos nem a singularidade do centro nenhuma das duas antes de se formar ele vai passar um tempo infinito porque quando chegar se chegar a se formar o tempo pararia então antes de parar ele já está muito lento o conteúdo ali não colapsou ainda porque ele está colapsando e congelado no tempo é ele não vai chegar a colapsar ele vai formar um objeto extremamente denso muito denso muito compacto mas que não vai ser o que qual o significado de buraco negro um objeto que a velocidade de escape na superfície é igual a velocidade da luz no vácuo esse vai ser o que vai determinar o que é um buraco negro esse objeto não é um buraco negro esse objeto ele é extremamente compacto mas a velocidade de escape na superfície dele ainda está menor do que a velocidade da luz no vácuo ele pode ter até um anel de fótons girando em volta porque ele vai ter uma velocidade circular em volta que pode atender aos critérios que são típicos num buraco negro você pode fazer até uma estrela de préons se existir uma estrela de préons talvez até uma estrela de préons possa ter esse anel de fótons em volta que seja não é só um buraco negro que tem um anel de fótons pode ter outros objetos muito compactos pode ter também mas a questão é você acabou você acabou de arruinar os sonhos de todos os fãs de buraco negro é eu não sei se pode existir buraco negro eu acho que talvez não existam o Einstein achava que não existia eu acho que o Einstein talvez tenha razão em relação a isso os sonhos do Sérgio Sacani você arruinou a vida do Sérgio Sacani o Sacani é um maluco você vê os vídeos dele não, não fala isso ele tem que convidar a gente pro podcast dele então a Natália tá falando aqui ele não vai convidar você acha que ele vai convidar pra ele passar vexame ele não vai convidar não, mas a gente dá uma colher de chá de falar tá bom a gente acompanha aí o você acha que não a gente faz um conteúdo mais eu não simpatizo muito com ele transmite muitas informações incorretas de uma maneira ostensiva e ele sabe que são incorretas ele puxa o tapete de muita gente ele é uma pessoa que eu não confio e acho que minha visão minha visão dele não é positiva não tem uma visão boa acho que o Pedro Losa é uma pessoa que talvez tem uma visão mais positiva tem outras pessoas que eu acho que estão na área de divulgação que acho que são mais assim bem intencionadas o Sacani não me passa uma impressão positiva em muitos pontos inclusive já defendi o Sacani numa certa ocasião em 2020 um amigo que eu tava comentando a respeito de divulgação científica e tal ele começou a descer a lenha no Sacani e algumas críticas que ele fez ele tava criticando a aparência do Sacani eu falei olha se você vai criticar o cara critica por motivos que são em relação a parte científica a parte aparência acho que não faz muito sentido você criticar aspectos que inclusive porque eu tenho parentes que também tem características que ele tem eu não gostaria não me sinto desconfortável agora o cara ficou sem jeito ele pediu desculpa minha mãe também e tal ele ficou meio sem jeito quer dizer defendia o Sacani e o Sacani em outras ocasiões tenta me prejudicar e outras pessoas também ele já tentou então acho assim não é uma pessoa que eu acho confiável é uma pessoa que na minha opinião ele age de maneira antiética em muitas situações ele puxa tapete e tal e não é só ele tem outras pessoas na área de divulgação científica que fazem coisas parecidas eu não saberia dizer todas quais são algumas eu consigo identificar outras eu não consigo mas tem pessoas no meio é eu não consigo identificar nenhuma porque eu não tenho habilidade com é tem pessoas que conhecem tem pessoas que foram inclusive meus ex-alunos de xadrez tem pessoas que conhecem que estão no meio lá e conhecem eu não posso ficar citando muitos detalhes mas algumas coisas comentam algumas coisas que acontecem então ele não é da minha visão pelo pouco que eu sei assim não é uma pessoa que eu confio não é uma pessoa que eu tenho uma visão positiva eu não gostaria em 2020 teve duas pessoas que indicaram para que fosse participar do sacane ele deu uma resposta grosseira que eu fiquei muito chateado com o comentário dele mas até aí tudo bem depois fiquei sabendo de outras coisas inclusive com pessoas outras pessoas que ajudaram ele em outros momentos e ele de diferentes maneiras prejudicou as pessoas então acho que ele na minha visão não é uma pessoa confiável é uma pessoa que não sei se são verdades todas as informações que eu recebi tem essa possibilidade também mas assumindo que e algumas delas eu sei que aconteceram outras eu tenho declarações de pessoas que em princípio eu estou assumindo que são verdadeiras mas não dá para ter certeza mas isso foi por por alguma diferença de teórica ou só por algo pessoal? o que eu suspeito o que eu suspeito eu participei já de grupos do Orkut do Facebook do Yahoo do Google Groups de grupos alguns grupos fechados e eu não sei em que medida o Sakani participou desses grupos mas eu suspeito que sim e eu já tive brigas com algumas pessoas nesses grupos algumas eu consegui identificar facilmente outras eu não tenho certeza porque elas usavam perfis fakes então não dá para saber e é muito comum as pessoas entrarem nesses grupos e falarem um monte de bobagens e quando você corrige algumas pessoas algumas agradecem e vão evitar repetir os mesmos tipos de erros então teve por exemplo o Hickel Daniel Rafael Gabriel Gabriel Hickel que é um astrônomo profissional um bom astrônomo pesquisador da USP e que a gente entrou num pequeno conflito num grupo de astronomia ele estava equivocado depois ele pediu desculpa e passou a evitar reincidir no mesmo problema que ele e depois passou a curtir minhas coisas e tal tudo bem outras pessoas em outras ocasiões eu já contei os erros que elas estavam cometendo e agradeceram tudo bem outras pessoas você aponta os erros que elas cometeram além de não agradecerem elas ficam com ódio de você e algumas expressam isso com ofensas pessoais com falácias adiomini ad baculum etc etc outras não expressam naquele momento mas elas qualquer oportunidade que elas têm de puxar o seu tapete ou de te prejudicar de diferentes maneiras elas fazem isso de forma sobre repetícia então eu acho isso muito antiético e não é uma ou outra são várias pessoas que fazem isso talvez dezenas eu consegui identificar três que tem uma certeza razoável mas é possível que seja muito mais do que isso porque as pessoas que estão próximas dessas pessoas elas não gostam muito de se expor também então quando você comenta alguma coisa você vê que eles estão um pouco concordando mas eles não se abrem porque o fato do Sakani ter muito por exemplo você sabe que ele tem três milhões lá de inscritos você não quer criar um conflito direto com ele ele pode convidar a gente eu não acho que ele vai convidar eu não acho que ele vai convidar eu por isso talvez até você ele convide se você me xingar eu também não acho que ele vai convidar a divulgação científica tem na divulgação científica tem em outros meios mas logo na física porque a física deveria ser a área mais objetiva menos envolvida em tretas pessoais é uma área que acaba não tendo muito envolvimento de política ainda eu espero então a física eu acho que ela tem ela tenta transmitir uma imagem de que não tem muita política mas na verdade tem o caso que eu citei por exemplo do Cesar Lattes do Cesar Lattes Mário Schembe e o Zé Leite Lopes que eram os três principais mas também o Marcelo Demi o Leopoldo Nachman ele foi mais pro lado do INPA foi mais pro lado da matemática então não colocaria o Nachman no mesmo grupo embora ele tivesse também envolvimento com essas pessoas mas todos eles o Mário Schembe que foi candidato a deputado acho que foi estadual pelo PCdoB acho que o Mário Schembe foi um bom cientista uma pessoa inteligente e tal mas eles tinham um viés político muito forte o Cesar Lattes ele foi construído sabe quem é o Cesar Lattes? ouviu falar do Cesar Lattes ouvi mas acho que eu sou só o nome é então se você não pegou a história porque tem um mito muito grande muito forte construído em si no Cesar Lattes que é 99 98 95% de invenções e 5% de realidade o Lattes foi uma pessoa inteligente uma pessoa competente só que ele tentaram transformar o Lattes num ícone num herói injustiçado que merecia ter ganho dois prêmios Nobel e tal e na verdade ele não merecia ter ganho nada ele fez trabalhos de auxílio ao Powell auxílio ao Gene Gardner ele teve uma participação ali no processo e tal mas nada que justificasse inclusive mesmo que ele tivesse uma participação importante ali na época o comitê do Nobel só dava o prêmio pro chefe da equipe que era o Powell em 1949 e o Gardner no caso ele faleceu e acabou não recebendo o Nobel então nenhum dos dois casos ele deveria ter recebido o Nobel e também pela relevância da contribuição dele também não foi significativa mas a questão é eles tentaram construir em torno do Lattes um mito pra conseguir verba do governo pra comprar equipamentos pra construir centros de pesquisa e tal e tal que não é necessariamente ruim eu acho que a aplicação da verba em ciência pode ser positiva desde que gere resultados concretos só que teve vários pontos aí o primeiro é eles não tinham uma equipe que produzisse ciência de verdade eles tinham uma equipe que tava lá começando tinham um conhecimento assim razoável alguns deles tiveram experiência do exterior mas nenhum deles produzia ideias originais o Lattes por exemplo era um físico experimental que era assistente do Powell a pedido do Vatag que pediu pra que o Powell aceitasse que o Lattes fosse lá colaborar e tal o Powell gentilmente aceitou e depois tentaram passar a perna do Powell inclusive o Powell foi colocado como vilão da história eles falam que o Powell ah o Powell tentou tungar o Lattes não o Powell ele ajudou o Lattes ele fez o nome do Lattes o Lattes era completamente desconhecido e só passou a ser alguém depois que o Powell aceitou que o Lattes fosse ser assistente e delegou algumas tarefas operacionais pra ele e ele tentou montar em cima do Powell nesse processo todo nessa história toda eles tentaram construir um mito em torno do Lattes tentaram conseguir verba do governo na época ainda não era o governo militar mas depois passou a ser eles tentaram conseguir verba e conseguiram muita verba conseguiram cerca de 12 milhões de reais em 1947 2 milhões de cruzeiros eu não me lembro qual era a unidade monetária em 1947 depois em 1949 foi quando foi fundado o CBPF em 1949 depois conseguiram em 1950 outra verba similar e nos anos seguintes também e eles usaram esses recursos principalmente pra comprar equipamentos receberam uma doação do Instituto Rockefeller também inclusive eles tentaram maquiar eles não queriam reconhecer que o Instituto Rockefeller tinha feito doação porque era uma entidade capitalista um ícone do capitalismo então eles tentaram mascarar as coisas e fazer parecer que o que foram benefícios que receberam de capitalistas eles tentaram fazer como se fosse menor tentaram minimizar e distorcer muitos fatos quando receberam os recursos o que eu acho que o ideal que deveriam ter feito que foi o que acabou acontecer com o IMPA primeiro reunir pessoas talentosas que pudessem produzir ciência de verdade e a partir daí produzir ciência de verdade Einstein por exemplo quando ele foi entrevistado em 1933 eu acho quando ele foi um pouco antes ele foi pra Princeton e perguntaram onde ficava o laboratório dele que ele ficava mudando pra Zurique Genebra Berlim Nova York Princeton ficou morando em vários lugares e perguntaram onde que ficava o laboratório dele ele pegou uma caneta e agitou minha caneta no laboratório é aqui não preciso de um laboratório sou um físico teórico eu só preciso da inteligência e uma caneta suficiente pra produzir o meu trabalho e minhas inovações e quer dizer o mais importante pra produzir inovações é justamente o patrimônio intelectual é identificar as pessoas que vão produzir as ideias inovadoras esse seria o primeiro passo que eles deveriam ter dado seria prospecção de talentos não fizeram isso foram comprar equipamentos foram construir edifícios e colocar aquelas pessoas que não tinham condições de produzir inovações e usaram aqueles recursos perderam com correria de cavalo isso foi denunciado tem até um jornal da época que denunciou que o eu não me recordo agora o nome do tesoureiro o tesoureiro do CDPF gastou uma quantidade gigante de recursos pra compra de equipamentos com correria de cavalo outros recursos quando o Lattes foi pra Chacautaia acho que é na Venezuela no Peru acho que é na Venezuela foi pra Chacautaia ele tentava entrar em contato com ele no laboratório ele não tava no laboratório ele tava não se sabe onde quando teve uma reunião da SBPC que era necessário que tivesse presente o Lattes pra dar satisfação sobre como tava o resultado das pesquisas que eles estavam investindo muitos milhões ele não foi enviou um representante que não falava português fizeram várias perguntas que ele não sabia responder uma das perguntas era o que vocês estão fazendo? nós estamos escrevendo três artigos estavam uns três anos lá então nós temos três artigos quais são os títulos dos artigos? ah, não tem título ainda quem são os coautores? ah, não sei ainda quem são os coautores como é que você tá escrevendo um artigo e você não sabe quem são os coautores do artigo? eles inventaram eles estavam torrando dinheiro à torta direita sem produzir nada nunca produziram nada todos os investimentos que foram feitos no Lattes não geraram nada de resultado e foi talvez mais de 200 milhões em algumas décadas e o que eles fizeram mas aí não é não é a física não sei se é se é a física que tem que é politizada é um nada uma ausência de física essas são as pessoas que são os fundadores do CBPF do CNPq são as pessoas que consolidaram o que é o centrinho o miolinho da física atual você tem tem algumas pessoas que são muito contra esses caras na Unicamp tem gente que critica duramente acho que é o Chinelato não sei se posso citar o nome dele aqui mas enfim tem pessoas que criticam duramente que conviveram inclusive com o Lattes que sabem das picaretagens que eles faziam e inventavam um monte de absurdos pra vender notícia e conseguir verba do governo e torravam essa verba de maneira inadequada dizendo que era pra produzir ciência não produzia porra nenhuma não vi nas contas e enquanto eles fizeram porque teve assim foram duas vertentes teve o CBPF que foi pra área da física e teve o INPA que foi pra área da matemática no começo o INPA ficava junto com o CBPF em 1952 quando foi fundado o INPA ele ficava dentro do CBPF era o mesmo prédio essa história de ter mais de um prédio já é um absurdo porque já existia a USP desde 1934 já existia a universidade já existia antes o Largo São Francisco que era de direito o Largo São Francisco que existia desde o século XIX mas os vários institutos de pesquisa começaram em 1934 mas assim uma coisa que eu queria comentar é que se a física que é uma área objetiva lógica verificável já tem politicagem imagina sociologia imagina essas áreas psicologia sim não é a física generalizada mas assim uma parte substancial da física está contaminada e muito contaminada é muito muita política e não só agora a divulgação científica com o YouTube esse negócio todo essa parte comercial virou um comércio muito forte então ficou muito a preocupação com o conhecimento ficou cada vez menor e com o comércio cada vez maior e a tendência eu não sei se a tendência é de que isso se agrave porque vai chegar um ponto que não começa a acontecer denúncias vai ter uma degradação cada vez maior as pessoas estão sendo informadas então tem alguns canais que estão por exemplo o Ledo Vacara o Ledo Vacara é um cara inteligente não sei se você já assistiu o Ledo Vacara talvez já mas não lembro é um bom matemático é uma pessoa que o Daniel Nunes é uma pessoa que é um cara inteligente não concordo com muitas coisas que ele tem umas coisas incorretas que ele apresenta tem um canal que eu gosto muito que é o mas é em inglês que é o Science Asylum não sei se você conhece eu não no inglês é muito eu não sou muito então pra mim é muito eu tento assistir algumas coisas boto a legenda embaixo mas eu também tenho dislexia então pra mim é lento pra ler também é horrível então pra ler uma pessoa você já foi medido seu QI com mais de 200 não foi? não o Barajontar em 2002 quando ele me convidou pra ParSoCite ele estimou o meu QI em mais de 200 estimou que não era possível medir em nenhum teste quando eu era criança com 3 anos eu tive idade mental de 9 então isso que varia a um QI de 300 se fosse por uma escala de desvio padrão 24 que daria uns 233 se fosse converter pra desvio padrão 16 mas a a dislexia não ela ela atrapalha o QI ou o seu QI você compensa com outra habilidade como a dislexia eu acho que por exemplo Leonardo da Vinci ele era disléxico também o Einstein também tinha uma certa dislexia acho que em alguns casos ela pode ajudar no sentido de que se você ler mais devagar você consegue prestar atenção com mais profundidade naquilo que você está lendo você dedica mais tempo aquilo que você está lendo do que se você lesse mais rápido né então tem uma certa vantagem nisso por outro lado a velocidade que você adquire informação é mais lenta então você vai ter um volume menor de dados que você vai coletar no mesmo intervalo de tempo e aí permite que você faça um processamento simultâneo à medida que você vai adquirindo que permite um julgamento de algumas coisas que normalmente você não faria um julgamento você simplesmente engoliria porque estaria lendo muito rápido então talvez esse sentido seja positivo mas eu acho que tem mais desvantagens do que vantagens mas talvez em alguns pontos tem algumas vantagens e não chega a causar prejuízos significativos porque tem muitas pessoas o Einstein por exemplo que acho que talvez um dos dislexos mais famosos acho que é o Einstein e o Leonardo da Vinci também então acho que não causa um dano muito grande mas é uma desvantagem para aquisição de conhecimento por exemplo tem desvantagem e para você escrever criar uma ideia nova isso a gente vê que se atrapalha? depende muito da ideia porque às vezes é uma coisa assim eu estou pensando em alguma coisa e já vem um estalo é só colocar no papel mas só que para organizar os detalhes às vezes leva depois algumas horas para colocar no papel o básico eu coloco em alguns minutos às vezes é uma ideia que ela precisa ser trabalhada em muitos detalhes ela precisa ser reorganizada reestruturada e tal tem outras que já vem assim é só meio que linear é só você completar tem outras que são estruturas mais ramificadas então você tem que analisar até um certo ponto analisar até outro ponto e surgem alguns imprevistos na análise que você imaginava ah isso deve ser assim por isso e por isso quando você começa a analisar você vê ah mas aqui vai ter tal contradição com isso então isso aqui não posso seguir por esse caminho às vezes mata e não dá para fazer mais nada às vezes dá para você contornar mas só que vai ter que ser um caminho bem diferente do que você tenha planejado e aí é como se fosse uma programação você acha isso aqui eu escrevo em 15 minutos quando você começa a implementar tem um detalhezinho que vai fazer você demorar 15 dias em vez de 15 minutos então às vezes é muito rápido e às vezes surge um detalhe que pode demorar muito ou não às vezes vai ser rápido e realmente vai ser aquilo que você idealizou no início com pequenas diferenças com pequenos ajustes é de todas as ideias que você já teve quais as que você mais se orgulha que você acha que foram as melhores recentemente assim vou dividir em duas partes com resultados concretos atuais eu acho que o Saturno ele é o que reúne o maior número de trabalhos substanciais de aprimoramento de ganhadores de Nobel em economia que tem mais ou menos pelo menos 5 ganhadores de Nobel em economia e um de física então o Saturno ele combina muitos elementos muito difíceis e complexos foi necessário resolver muitos problemas difíceis e complexos para fazer o Saturno funcionar tanto na parte de interpretação de como o mercado funciona quanto na modelagem na testagem na avaliação na seleção dos genótipos e todo o processo foi muito difícil o negócio todo e então acho que assim o que foi realmente se pegar por exemplo só um dos uma das partes do Saturno seria o índice de Sharp o aprimoramento do índice de Sharp que ganhou o prêmio Nobel de Economia em 1990 e o Franco Mogliani que também foi aprimorado com o mesmo o Melão Índex aprimora tanto o de Sharp quanto o do Mogliani que ganhou o Nobel de 1985 então só um dos aprimoramentos já bate dois ganhadores do Nobel então acho que assim o que chegou a produzir resultados concretos eu acho que o Saturno agora tem uns trabalhos recentes que eu fiz sobre o Zorimba tem completude o não é exatamente a o a conjectura do contínuo não é exatamente porque é um outro significado de contínuo que eu estou atribuindo mas está relacionado com a ideia de variáveis contínuas que acho que pode ser porque mexe com os alicerces da matemática com a base sobre a posse que constrói toda a matemática e a lógica matemática é desculpa e o axioma da escolha só esses daí os mais recentes assim só que não não tem ainda eu precisaria que algumas pessoas que conhecessem bem lógico que dessem uma opinião a respeito assim tem pessoas que conhecem bem matemática que já deram opiniões positivas que já elogiaram muito mas eu precisaria de alguém que conhece muito lógica e matemática que dessem parecer se não tem alguma besteira ali porque eu posso estar falando no caso do Saturno eu não preciso porque tem resultados concretos empíricos então os resultados empíricos falam por si não tem muita necessidade de uma de uma validação por pares porque a própria realidade sem ciente produz resultados empíricos que validam seria como você soltar a bola e ela está caindo a gravidade é aquele negócio lá e tal você mede a aceleração e tal no caso do axioma da escolha dos termos da incompletude e do da conjugação do contínuo esses daí seria interessante que houvesse matemáticos inclusive a gente tem que fazer uma tradução e colocar em revistas especializadas para que se possa que isso foi recente foi em 2023 comecei em 2022 alguns deles e foram publicados agora no livro do guia dos apodíricos já tem uma publicação em português mas as pessoas que analisaram até agora tem pessoas que ganharam empilhas da matemática e tal que já deram opiniões positivas mas seria bom que pegasse uma pessoa que é especialista em lógica o Newton Lacoste seria uma pessoa bastante qualificada para opinar sobre isso ou alguém do exterior que conheça bem em lógica que possa dar uma opinião se isso aqui já existe então isso aqui é bobagem por isso e por isso e aí também tem um certo perigo porque isso da pessoa falar isso aqui é bobagem é muito perigoso porque você pega o caso do Samuel Vélez de lavar as mãos no século XIX ele descobriu que lavar as mãos reduzia em 90% a quantidade de mortes por febre e por hiperal das mulheres que tinham parto numa das instituições que ele era diretor ele era diretor de duas instituições uma delas ele percebeu que tinha dez vezes mais mortes do que na outra em mulheres que davam à luz e aí ele foi investigar qual era a diferença porque ele achava em princípio que aquela onde morria menos é porque os profissionais eram mais experientes eram mais graduados etc ele percebeu que não que era o contrário que naquele que morria menos eram parteiras que faziam eram os estudantes e parteiras e aí ele foi investigar mais a fundo para tentar identificar alguma diferença e percebeu que as parteiras elas lavavam as mãos com água benta antes de fazer o parto porque elas acreditavam que tinha que fazer a purificação com água benta e tal e só esse fato de lavar as mãos reduzia em 90% e aí ele passou a adotar num outro hospital para testar se realmente produzia esse efeito e nessa época foi um pouco antes do Lavoisier descobrir os efeitos patogênicos dos micro-organismos e tal então isso foi o Lavoisier foi mais de 1860 isso foi 1850 mais ou menos deve ser de dez anos foi bem pouco tempo que ele descobriu esse efeito e aí publicou os artigos divulgando que ele testou e verificou que realmente reduziu depois que ele passou que na outra instituição também passaram a lavar as mãos ele era húngaro ele era da Hungria e quando passaram a lavar as mãos reduziu também na outra instituição e ambas ficaram com níveis equivalentes e ele tinha um histórico ele tinha um manuário que ficava registrado nos últimos dez anos as taxas de mortalidade e ele comparou os períodos anteriores e posteriores a partir do momento que começaram a lavar as mãos e aí ele publicou um artigo explicando tudo e tal os resultados que ele encontrou foi perseguido pela comunidade médica ninguém levou a sério o que ele falou criticaram muito ele ele acabou sendo internado num hospício morreu louco foi espancado teve traumatismo craniano e morreu então quer dizer o fato de eventualmente dizer isso aí é bobagem não quer dizer que seja de fato bobagem mas é interessante que dê uma opinião pra você ter uma base às vezes pode ser que seja realmente bobagem é uma bobagem por isso por isso e por isso porque tem uma inconsistência aqui tudo bem ou pode até mesmo ser que tenha algum erro mas que ainda assim seja interessante pra outras finalidades pro fato de ter algum erro ter algumas ideias que elas podem mesmo com erros terem aplicação na filosofia isso é muito verdade o Frege o Gottlob Frege ele desistiu praticamente do sistema que ele estava criando baseado na teoria dos conjuntos e tal do logicismo mas ele foi essencial pra fundar praticamente toda a filosofia analítica junto com Russell, Whitehead e Wittgenstein e essa sua teoria do quer dizer na filosofia quase tudo que já foi feito de filosofia provavelmente está errado mas mesmo assim foi importante pra construir pra evoluir depois esse conceito também de errado porque quase tudo que foi feito em ciência também de certa forma está errado são aproximações sucessivas a gente vai a gente vai se aproximando e vai compreendendo melhor as coisas e tal mas a rigor o que a gente faz é praticamente tudo errado a gente vai só tentando entender um pouco melhor tendo uma percepção mais completa de como as coisas funcionam mas no fundo e a sua teoria sobre o sobre o teorema da incompletude como é que ela porque o teorema da incompletude muitas vezes é desculpa o teorema da incompletude muitas vezes é considerado algo que refutou o logicismo ou estou errado então eu não saberia dizer se de fato refutou mas com a abordagem que é dada atualmente é uma interpretação plausível mas o que eu proponho é justamente uma forma alternativa em que quando você tem as contradições dependendo de qual seja essa contradição porque na matemática você não tem um fluxo de tempo como você tem na física ou no mundo real então se você tem o paradoxo de Russell que você tem todos os barbeiros que barbeiam que não barbeiam a si mesmos todas as pessoas a proposição é todos os barbeiros que não barbeiam a si mesmos barbeiam a si mesmo quer dizer pertence ao conjunto de barbeiros que não barbeiam a si mesmo se o barbeiro barbeia a si mesmo então ele pertence ao conjunto quer dizer o conjunto de barbeiro de todos os barbeiros que não barbeiam a si mesmos pertence a si mesmo nossa meu QI está 20 agora eu também me atrapalho com isso sempre eu tenho que ficar pensando o mais fácil é colocar a tese porque tem alguns casos que se você simplifica fica se você tenta simplificar com uma linguagem informal fica pior do que se colocar com uma linguagem informal na linguagem informal quando você coloca uma declaração A tal que A nega próprio A A é uma declaração a declaração A é A é falso aí o que quer dizer que A é verdadeiro ou que A é falso essa é a base que gera essa contradição só que essa contradição ela só existe se você interpretar tudo simultaneamente se você eu vou perguntar para o GPT para o GPT3 qual é o paradoxo de Russell qual é o paradoxo de Russell com barbeiros o paradoxo de Russell com barbeiros é uma versão é em uma cidade existe um barbeiro que faz a barba de todos os homens que não se barbeiam é isso o barbeiro que barbeia todos aqueles que não se barbeiam barbeia a si mesmo ou não mas se ele barbeia a si mesmo então ele não se barbeia porque ele faz a barba apenas dos que não se barbeiam mas se ele não se barbeia então ele se barbeia porque ele faz a barba de todos que não se barbeiam aí isso é o paradoxo de Russell e aí isso envolve o conjunto o conjunto de todos os homens que não se barbeiam e aí isso quebra a teoria dos conjuntos do Frege que o Russell escreveu uma carta para o Gottlob Frege com o paradoxo de Russell e o Frege colapsou lá percebeu que a teoria dele estava errada e ele já tinha escrito mais de um volume da teoria dele então aí que está independentemente de ter o problema já era extremamente interessante a ideia do Frege mas a questão do do treino tem completude quando você tem qualquer tipo de contradição independentemente dessa de Russell ou qualquer outra que você tenha qualquer inconsistência que você tenha num sistema axiomático se você interpreta cada sentença como todos os elementos da sentença ocorrendo simultaneamente você pode ter de fato uma contradição mas você não tem necessariamente a minha proposição é justamente essa você não tem necessariamente que interpretar que todos os elementos da sentença são simultâneos você pode colocar numa ordem temporal você pode fracionar a sentença em vários elementos várias sub-proposições ou vários vários átomos proposicionais e ordenar no tempo esses átomos nesse processo você pode ter que no momento em que você começa a primeira a primeira parte da proposição ela pode ser verdadeira quando você passa para a segunda se ela ainda não entrou em contradição com a primeira você continua tendo um sistema verdadeiro ali e assim sucessivamente até o ponto em que você chega na contradição quando você chega na contradição você pode cortar só a partir do ponto que ficou a contradição e considerar as partes subsequentes até o ponto em que ela gerou uma contradição como a anterior você vai ter aquele loop que ela vai gerar um loop quase todos os paradoxos vão gerar um loop quando você gera esse loop você interrompe o loop e pega um fragmento da declaração e esse fragmento em alguns contextos ele pode ter validade pode ser útil para você lidar com muitas situações no caso do paradoxo de Russell é relativamente simples e você não vai ter muita aplicação para isso mas tem casos que são muito mais complexos que você tem várias sequências encadeadas de proposições e quando você chega lá na frente você entra em contradição com a que está lá atrás só que entre aquela que está lá na frente e aquela que está lá atrás você tem várias intermediárias que não estão em contradição ainda ela só vai gerar a contradição quando você conectar aquela última com aquela primeira ou com aquela enésima e nesse processo se você pega aquela parte que não tem contradição você consegue trabalhar com aquilo você não não precisa perder toda a estrutura lógica você não quebra a lógica inteira porque você gerou uma contradição entre aquela extremidade e a outra você pega o fragmento útil você pode gerar alguns resultados convenientes para algumas situações e aí você parece que você está tratando o sistema lógico como um risoma em vez de uma árvore em vez de algo que tem uma raiz única unificada você está tratando como uma rede onde parte dessa rede são consistentes entre si são consistentes ali dentro mas ela não precisa ser consistente com a rede inteira é porque quando a gente opera você desenvolve um programa que tem looping você colocou o seu looping lá se o seu looping vai causar um erro quando chegar você coloca um looping que vai de 0 a 100 ele vai causar um erro quando chegar em 34 enquanto ele não chegar em 34 o seu looping vai funcionar e você vai gerar algumas coisas ali você não precisa perder o looping inteiro só porque ele vai gerar um problema no 34 você pode pegar até o 34 que você vai precisar ali depois do 34 você pode prosseguir também no 35 em diante e vai gerar algumas coisas ali que podem ter alguns casos na multididade outros não tem então você consegue salvar uma parte da estrutura talvez você perca todas talvez em alguns casos não dê em outros casos você pode salvar uma parte substancial da estrutura simplesmente porque você não é obrigado a rodar aquele looping é que no caso eu estou pegando eu não estou pegando um looping rodado várias vezes eu estou pegando um looping só um retorno antes de voltar na própria origem eu estou pegando antes dele voltar na própria contradição eu estou pegando um fragmento da sentença mas eu acho que é plausível eu acho que é possível fazer isso em algumas situações é útil eu acho que eles interrompem eles perdem eles renunciam a resolver certos problemas no caso dos números imaginários números negativos imaginários até o século XV eles não tinham números complexos e números negativos quando eles chegavam numa solução que você ia ter uma raiz quadrada de um número negativo acabou ali não fazia mais nada acabou aí veio o Cardano Tartaglia e outros caras que eles fizeram o que? você pega a raiz quadrada de menos um você chama de i você substitui continua resolvendo depois você vê se dá para cancelar aquilo de alguma forma se dá para cancelar você salva e volta a ter um resultado real e agora a gente nem precisa mais de um resultado real pode gerar um imaginário e vai com o imaginário mesmo mas antes no século XV precisava ter um número real então eles conseguiam mas o i ele ele é muito elegante ele se encaixa e é necessário às vezes para muitos cálculos ele é necessário é tinha situações que quando chegava no i quando chegava no raiz de menos um eles paravam e aquilo não tinha solução até o século XV não tinha solução chegou lá chegou uma equação deu raiz de menos três ixi não dá para resolver acabou aí o Tartaglia e o Cardano desenvolveram metros na verdade teve um cara antes dele que eu não recordo o nome que desenvolveu inclusive o Cardano ele aprendeu com esse outro cara e o Tartaglia tinha fornecido para ele algumas coisas depois ele revelou contra a vontade dele teve uma novela que eu não recordo os detalhes mas o fato é que o o o Tartaglia o Cardano teve uma outra pessoa também envolvida nisso que descobriram uma maneira que você não precisava resolver a raiz de menos um você só precisava você deixava aquilo com algum nome um nome qualquer chamava de i e continuava resolvendo e no final você ia ter ou uma divisão de i por i e vai dar um porque não faz diferença o que vai ser a raiz de menos um desde que seja a mesma coisa então vai dar i dividido por i vai dar um no final então você volta a ter um número real e volta a trabalhar com aquilo outras vezes um subtrai o outro então vai dar um zero neutraliza então eles conseguiram uma estratégia que neutralizava em algumas situações neutralizava o i que era uma coisa que quando ele chegava naquilo acabava não tinha solução mais eles passaram a encontraram uma estratégia para dar soluções reais dentro dos reais não precisava usar complexos dentro dos reais sendo que numa etapa do desenvolvimento apareciam complexos mas apareciam numa etapa mas depois antes de finalizar a solução eles se anulavam ou por divisão um pelo outro ou por subtração um pelo outro e mas e a mas e a equação do e elevado a pi vezes i mais um isso foi muito depois elevado a i pi igual a menos um isso foi muito isso foi com o i foi muito tempo depois mas essa aí parece que não é o i que está se anulando o i é um elemento ali não atualmente agora a gente trabalha com complexos mesmo os números que a gente trabalha agora eles podem gerar resultados complexos porque o i ele faz uma uma a multiplicação por i ela faz uma rotação de 90 graus no no plano complexo né é a interpretação geométrica é que você vai ter você tem o eixo cartesiano x y e se você quer representar uma das maneiras né de representar os complexos é você botar um terceiro eixo com o z né aí você vai gerar um plano ali dos complexos que você consegue representar é se você pega uma função gama por exemplo a função gama ela vai gerar valores complexos então você pode ter é se você você pode representar só os reais você vai ter um um gráfico da função gama só de reais no eixo cartesiano ou você pode gerar uma função em 3D né que vai usar lá o plano complexo e tal e você vai projetar as estruturas lá e tal então uma das interpretações é essa só que é que tá é uma interpretação geométrica que a gente dá pros complexos a gente poderia fazer qualquer a gente convencionou representar os complexos dessa maneira poderia ser de outra maneira essa é uma maneira prática porque ele fica muito parecido com os reais e também é uma maneira bastante plausível porque a medida em que vai convergindo porque tem muitas funções que a parte complexa vai a medida em que vai crescendo um certo valor o outro vai indo pra zero então quando vai indo pra zero ele vai se aproximando pros reais e vai encostar então muitas funções ficam suaves com essa abordagem então é uma abordagem útil uma abordagem prática e que é razoavelmente consistente toda a trilha dos conjuntos dos complexos em harmonia com os reais fica apropriada dessa maneira então essa representação acaba sendo boa por isso mas então no caso dos os complexos eles surgiram a maneira como surgiram os complexos foi mais ou menos assim eles tinham problemas que não tinham solução aí eles encontraram uma estratégia pra contornar a solução usando temporariamente no meio da equação a equação tinha uma certa uma equação do terceiro grau do quinto grau tinha uma certa equação no meio daquela equação aparecia uma raiz de menos um em vez de desistir ali e parar acabou eles encaixavam ali um imaginário mais pra frente eles conseguiam dividir o imaginário pelo outro e voltava pros reais e aí dava uma solução dentro do que eles conheciam na época e no futuro nos séculos posteriores eles passaram a trabalhar com os próprios complexos mesmo surgiu do conjunto dos complexos com uma extensão legítima dos reais que tem propriedade diferente dos reais inclusive o que você acha da teoria do Russell das descrições definidas porque o Russell tem um artigo chamado da denotação onde ele oferece uma teoria que resolve vários paradoxos então ele tem uma lista de problemas de paradoxos do rei da França do super não super homem super homem foi eu que que inventei pra é o paradoxo de de identidade que é o seguinte Lois Lane se você se você disser que o super homem é igual ao Clark Kent e você disser Lois Lane sabe que o super homem é o Clark Kent seria idêntico a você dizer Lois Lane sabe que o Clark Kent é o Clark Kent mas não é idêntico porque porque Lois Lane não sabe que o super homem é o Clark Kent mas ela mas ela sabe que o Clark Kent é o Clark Kent então isso é então tem uma série de problemas aí o problema se o rei da França é careca é verdadeiro ou falso porque o rei da França se for falso que o rei da França é careca então ele deveria ter cabelo enfim aí o Russell resolve esse paradoxo com a teoria de que de que toda proposição deve ter uma variável x e aí deve ter um predicado é onde x é y e aí quer dizer existe x tal que x é y aí você aí você diria existe o rei da França tal que o rei da França é careca e isso é falso porque não existe o rei da França então não existe x tal que x é o rei da França e x é careca e aí não sei se você já pensou alguma coisa sobre isso eu não conheço não conheço é eu acho eu gosto muito desse artigo da denotação é um artigo pequeno é muito interessante mesmo porque tem vários paradoxos ali e ele resolve todos os paradoxos é o Russell ele ele ganha literatura inclusive além de ser matemático ele era também um escritor muito bom ele escrevia muito bem ele tem um livro que tem umas 300 páginas para provar que um mais um é igual a dois o princípio fundamental da contagem da princípia matemática é o princípia esse acho que é um dos mais famosos assim do Russell que assim esse nível de formalismo não me agrada muito em alguns aspectos porque eu acho que a matemática ela é a principal função da matemática é operacional é você usar no mundo real embora as matemáticas escuras não gostem muito disso eles acham que a matemática existe independente do universo que deveria ser exaltada independentemente da aplicação mas ela surgiu como uma ferramenta para contabilidade para senso demográfico e para outras finalidades físicas e agricultura etc etc e essa essa necessidade de uma prova de que um mais um é igual a dois sem contar que no fundo a rigor ela não é uma prova porque ela depende de noções primitivas do axioma da escolha ela vai ela vai partir das noções primitivas se você não tem noções primitivas você não tem como começar a construir as proposições os significados das palavras que vão ser usadas o alfabeto da lógica que vai ser usada não tem como ser formalizado e utilizado então a rigor ela não é uma prova de que um mais um é igual a dois mas o ponto é que eu acho que mesmo que fosse eu acho que no caso eu tenho uma prova do Thales de que o diâmetro divide o círculo em duas partes iguais para que uma prova de que eu lembro sabe acho que é uma coisa meio óbvia são alguns fatos que você não precisa tem coisa que você tem que ter uma demonstração porque é muito difícil ou às vezes você não tem certeza se aquilo é realmente o que parece mas eu acho que essas provas nunca nunca param aí só no no que elas estão tentando demonstrar elas acabam elas acabam extrapolando para outras para outras aplicações às vezes até algumas ferramentas que ele usou na prova tem outros desdobramentos que podem ter várias outras aplicações nesses casos que é interessante mas só que a prova em si de que um mais um é igual a dois assim para mim não me encanta muito é uma coisa que é que ele não consegue dormir ele não conseguia dormir ele botava a cabeça no travesseiro não, mas eu não sei eu não provei que um mais um é igual a dois então ele ele teve que provar que um mais um é igual a dois para conseguir dormir não, e o pior é que no fundo acho que ele não provou a rigor se você for porque ele tem que partir de algumas premissas e dependendo das premissas que ele escolhe essas premissas são meio que elas estão meio que forçando o resultado que ele está sendo induzido então assim dependendo das premissas que ele escolhe ele vai forçar aquele resultado você acha que é possível criar uma teoria de tudo desde a lógica até a física isso é possível ou você acha que é impossível fazer isso? Bom o Laplace ele tinha uma opinião que era possível se você conhecesse se existisse um ser inteligente que conhecesse todas as posições e as propriedades de todos os objetos todas as partículas do universo os movimentos as direções etc em qualquer momento ele conseguiria prever qualquer posição futura e também retroagir e reconstruir qualquer posição do passado que entra em conflito com a mecânica quântica devido ao princípio da incerteza e aí a questão esse princípio da incerteza realmente é uma representação correta da natureza o Einstein ele é muito relutante em relação a isso eu não tenho opinião o princípio da incerteza ele é próprio de ondas qualquer onda não é só no mundo quântico se você tiver um avião e você jogar uma onda nele e essa onda voltar o princípio da incerteza se aplica também qualquer duas ondas interagindo uma com a outra se aplica ao princípio da incerteza então ele não é não precisa ser uma aleatoriedade intrínseca ele é só porque tem ondas ali no mundo quântico está cheio de ondas interagindo uma com a outra e acaba acontecendo o princípio da incerteza é mas é que a proposta fundamental do princípio da incerteza em relação às partículas é de uma imprevisibilidade de determinar é porque partículas são ondas são ondas localizadas é uma das interpretações é de que elas são ondas elas são ondas e ao mesmo tempo partículas e quando você olha elas colapsam e você vai interpretar como partícula mas enquanto você não observa é que a partícula também é onda ela não deixa de ser onda quando está sendo uma partícula é como você é porque para você detectar uma partícula ela é tão pequena que você precisa você tem que alterar o estado dela então é como se ela fosse um mar fosse um oceano e você tivesse mas para detectar esse oceano você tem que jogar uma pedra gigante no oceano e aí ele aí você vai criar uma um pico uma ondulação muito forte localizada que é o comportamento de partícula mas é a mesma coisa continua sendo onda ela só não está ela só se localiza é que na verdade os experimentos que foram feitos até agora eles não tem muitas interpretações diferentes da mecânica quântica tem algumas que são as principais de Copenhagen tem algumas que são que tem mais adeptos e tem outras que tem menos adeptos tem as de múltiplos universos o Feynman tem uma interpretação peculiar então tem muitas interpretações diferentes e todas elas são consistentes com as observações e aí a escolha de qual dessas interpretações é a melhor representação da natureza é muito mais uma escolha do que um os dados empíricos não entram em conflito com nenhuma delas então todas elas são sim mas não entra na valha de Okan aí de você por exemplo é mais fácil você dizer que são ondas ali dentro do que infinitos universos se reproduzindo cada vez mais é porque alguma das interpretações por exemplo a interpretação do Feynman de que você não tem vários elétrons é o mesmo elétron que está em todos os lugares se é o mesmo elétron que está em todos os lugares você já tem uma explicação para o EPR lá que a partícula desaparece de um lado e você está instantaneamente determinando porque na verdade é a mesma partícula que está presente em todos os lugares só que aí vai ter outro quer dizer resolve alguns problemas e surgem outros e no caso na minha visão eu acho que quase tudo que se tem atualmente sobre mecânica quântica eu acho que vai ser reformulado em mais algumas décadas ou séculos porque acho que é muito fantasmagórico o negócio acho que tem muita coisa que quando você tem o apagador quântico também que a medição no futuro afeta o passado a medição no futuro colapsa a partícula no presente então eu não sei se é de fato o futuro porque as medidas de tempo tem uma incerteza que eu não sei se esses experimentos foram não sei se tem experimentos mais recentes mas o que eu cheguei a ver sobre isso eles tinham incerteza na medida do tempo que talvez o que eles estavam achando que era futuro na verdade não era as medidas porque garantir simultaneidade no experimento quando você está numa escala de 10 elevado a menos 15 segundos 10 elevado a menos 20 segundos é muito difícil você garantir que houve simultaneidade na medida o que você deveria dar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois porque você fez mas o futuro afetar o passado não é não é algo extraordinário como as pessoas pensam porque porque no nível mais básico ali da da física o futuro não é discriminado futuro e passado só o futuro só é discriminado do passado na na entropia na dispersão de energia mas nas leis mais básicas você olhar lá no fundo do que está acontecendo não é discriminado futuro e passado é isso então tem várias interpretações em relação a isso acho que o Hawking por exemplo ele fez vários estudos estudos não ele fez Gedanken Experiments eram experimentos teóricos em que ele tentou interpretar a possibilidade de você retroagir no tempo e se quando você retroagisse no tempo se isso faria com que a entropia reduziria novamente você tem uma entropia que está aumentando você volta no tempo e a entropia volta a diminuir pelo fato de você voltar no tempo pelos resultados que ele chegou no modelo que não é necessariamente uma representação do que aconteceria na realidade ele verificou que aparentemente mesmo que você conseguisse voltar no tempo a entropia poderia continuar aumentando em vez dela voltar ou vice-versa se você fizesse uma redução da entropia se isso provocaria uma volta no tempo que na verdade é menos intuitivo e menos plausível também mas ele tentou as duas interpretações e ambas parecem que mostraram pelo menos na abordagem que ele deu que quando você volta no tempo você não tem necessariamente uma redução na entropia e se você também reduz a entropia você não tem necessariamente uma volta no tempo e assim isso depende de porque os modelos que se utiliza para investigar os diferentes fenômenos estão constantemente evoluindo e muitos detalhes vão mudando no caso da energia escura se pegar qualquer teoria cosmológica antes de 1998 até mesmo posteriores a maioria ainda não incorporou você pega antes de 1998 eles vão tratar o universo como se ele estivesse expandindo a uma velocidade aproximadamente constante a partir de 1998 você já tem o universo se expandindo a uma velocidade progressivamente maior e acelerando cada vez mais e no caso da mecânica quântica você tem várias interpretações diferentes para o experimento da dupla fenda que acho que é uma das bases talvez a principal base da mecânica quântica tem um experimento recente não é tão recente assim de 2016 mais ou menos de um experimento de tripla fenda que inclusive eu achei um absurdo teve mais de 200 anos de intervalo entre o experimento da dupla fenda e da tripla fenda demoraram 200 anos para ter a ideia e se a gente colocar mais uma ninguém pensou em usar três fendas para pensar o negócio ficaram 200 e aí o que se verificou foi mais ou menos uma consistência com o que era previsto com base na dupla fenda de que você continua tendo os padrões de interferência que são extrapolados o que teria para duas você extrapola para três e quando você converte em partículas você vai ter o comportamento também de partículas tanto faz para dois ou para duas fendas ou para três fendas vai ter o comportamento semelhante então assim foi interessante mas ao mesmo tempo não trouxe nenhuma informação nova em relação ao que já se tinha de interpretação não clarificou mais nada além do que já se tinha você chegou a ver o Tenet o filme do Christopher Nolan? não é muito legal é um filme sem dar spoiler é um filme que eles têm um mecanismo que foi criado tecnológico que reverte a entropia de certos objetos então certos objetos certos objetos eles não em vez deles avançarem a sua entropia para o futuro eles avançam a sua entropia para o passado o que faz com que com que eles andem ao contrário no tempo né essa questão da entropia teve um resultado que foi publicado faz uns 15 anos e o Christopher Nolan ele é brilhante porque você não consegue encontrar uma inconsistência no filme um filme desse feito por qualquer pessoa ia ter um monte de inconsistência coisa que não faz sentido mas ele faz de um jeito que fica perfeito cristalino você fica tentando achar alguma inconsistência e não consegue relativamente caro raro né o que você passa tem um trabalho cinematográfico que preserve os detalhes físicos essa questão da entropia teve um estudo que foi publicado faz uns 15 anos que eles o título das matérias eram assim foi obtido a temperatura abaixo de 0 Kelvin né e era uma bobagem simplesmente eles tinham a medida em que você aumenta a entropia você aumenta a temperatura e vice-versa então eles foram reduzindo 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 a entropia reduzindo reduzindo a temperatura e chegou um ponto em que eles reduziram a entropia e houve um aumento na velocidade das partículas que foi interpretado como um aumento de temperatura só que quando você tem uma quantidade muito pequena de partículas você tem uma situação estatística que pode acontecer uma casualidade de que as partículas elas tem uma velocidade média você tem uma distribuição de Boltzmann distribuição de Wein das várias partículas que estão no gás e tal e você não tem todas as partículas a uma certa velocidade você pode ter algumas acima algumas abaixo e pode ter uma casualidade de algumas delas ter um comportamento anômal e nesse caso foi mais ou menos o que aconteceu e foi divulgado como se tivesse encontrado uma temperatura abaixo de 0 Kelvin que não faz o menor sentido você vai ter que construir a física se tiver era simplesmente 0 Kelvin já seria uma ausência de temperatura né é ausência de movimento como é que vai ser menor do que a ausência né é já começa a ter problemas graves aí e aí foi interpretado foi divulgado para vender notícia que era uma temperatura baixa igual a partícula deus a partícula deus o cara falou a maldita partícula porque era difícil de achar aí botou goddamn particle aí chegou o editor lá e falou por que não god a partícula deus vai vender mais e tem gente até hoje falando que acharam deus nas partículas pois é isso é e não é só tem vários casos que eles levam para o lado ou de religião ou de seito ou de qualquer coisa e eles interpretam de um jeito completamente fora do que está realmente sendo dito no artigo e aquilo acaba se propagando aquela questão da foto do buraco negro aquilo não é foto não é buraco negro e não foi a primeira vez também então no caso só concluindo a parte da entropia se a questão da entropia é muito comum eles citarem situações nas quais a entropia é usada num contexto inadequado no caso do zero Kelvin que foi uma temperatura baixa de zero Kelvin foi uma interpretação incorreta de uma variação na entropia que levou os pesquisadores a forçarem uma conclusão absurda porque a interpretação razoável ali seria ah nesse caso aqui teve uma flutuação estatística na medida e é isso aqui não foi encontrada uma temperatura abaixo de zero Kelvin revolucionou a física aí depois verificaram que não que era bobagem de fato e tal e tem vários tipos de entropia a gente usa geralmente a entropia de Shannon que é a mais usual mas tem muitos outros tipos de entropia tem generalizações de medidas de entropia que são mais complexas que são usadas para diferentes finalidades e que podem ser mais apropriadas ou não por exemplo para imagens de tumor para tentar identificar para fazer diagnóstico de câncer em cérebro com base em imagens a entropia de Shannon ela é muito apropriada mas tem a outra eu não me recordo agora o nome do tem uma outra entropia que é uma que é usada para diagnóstico de câncer que ela é um pouco ela tem uma taxa de acertos maior do que a de Shannon quando você faz o treinamento da rede usando a de Shannon e usando essa outra ela acerta mais vezes e tem menos falsos negativos também tanto acertos positivos quanto menos falsos positivos e também falsos negativos tem menos então tem muitos cuidados que tem que ser tomados e muitas vezes não são em relação a isso então eles divulgam informações que são comercialmente promissoras e não tem muita preocupação com as consequências que vão ter se são corretas ou não isso na área de medicina é muito pior na área de medicina você vê frequentemente informações totalmente distorcidas vinho faz bem vinho faz mal carne vermelha faz bem carne branca faz bem eu acho que depende de quem está financiando eu imagino quando é a indústria de trigo aí a carne faz mal quando é a indústria de pecuária aí a carne faz bem quando é a vinícola aí o vinho faz bem não duvido que todo mundo que tem interesse na área financie pesquisa porque uma vinícola porque uma empresa de vinho não é financiar uma pesquisa que vinho faz bem eu acho que tem algumas pessoas que procuram ter um posicionamento relativamente mais ético mas na grande maioria dos casos e mesmo que um tenha uma conduta ética eles vão encontrar 200 outros que vão aceitar escrever os artigos e publicar o que eles quiserem então não tem muito como ter controle sobre isso e o resultado que acaba esse é um dos problemas inclusive do GPT quer dizer o GPT vai ser treinado com base nesses artigos que são gravemente contaminados por interesses comerciais e políticos etc mesmo tendo esses interesses dá para salvar alguma coisa dá para filtrar mas só que teria que ter critérios muito eficazes e o GPT no estágio atual ele não faz isso de maneira adequada e mesmo que ele fizesse os próprios autores do próprio GPT eles têm interesses também e aquela questão de politicamente correta das respostas que eles empurram no GPT prejudicam muito a qualidade também do que ele responde É, mas acho que tem um problema aí que é não tem como garantir não tem como garantir que o GPT vai ser correto porque para garantir você teria que regular mas para regular você tem que dar o poder da IA na mão do Estado e aí ela vai controlar o Estado centralizadamente então você tem que deixar a IA livre mas se você deixar a IA livre ela vai ter vieses também então não tem como eu acho que é impossível uma IA sem vieses É, a gente não tem como ter garantia em relação aos humanos nem em relação às IA's mas a gente tem que ter uma noção da taxa de acertos e dos tipos de acertos que são diferentes em relação aos humanos as IA's elas podem cometer alguns erros muito básicos que os humanos não cometem e acertos que os humanos geralmente não conseguem que elas conseguem a gente tem que ter uma noção razoável para tirar o melhor proveito do que elas oferecem mas com a visão crítica de que aquilo que elas estão fornecendo tem que ser analisado com certa cautela Bom, a gente já está com 4 horas e 40 de live não que seja demais eu achei interessante todo o tempo com certeza se você quiser a gente pode marcar outro depois tem muitos assuntos aí que... Vamos marcar muito agradável muito divertido aqui estou suando não sei se dá para ver aqui mas eu estou encharcado é, eu também estou suando a Tamara trouxe aqui para me reidratar para não morrer aqui também um pouquinho d'água mas estou derretendo aqui estou pingando tudo Sim, sim e teve milhares de coisas que a gente não falou para cada coisa que a gente falou a gente deixou 10 sem falar Foi, foram vários tópicos que acabaram ficando Então é isso a gente pode a gente pode marcar outra live aí para falar sobre esses outros tópicos Vamos marcar Foi muito bom gostei muito da live Eu também gostei foi um prazer Foi um gerador aí de ideias interessantes que infinito, né se deixasse se tivesse energia suficiente seria um gerador infinito É, é, é Então obrigado aí Imagina, eu que agradeço pela presença foi muito bom Obrigado a todos aí que assistiram ainda tem gente assistindo até o final tanto quanto estava no início mais do que no início na verdade Então fiquem de olho aí no canal que a gente vai marcar outra live ou no canal do Hindenbug você tem o canal também, né o nome do canal é o seu nome? Hindenbug? É o meu nome mesmo Então inscrevam-se lá também no canal dele e é isso Então deixa eu agradecer para a Tamara que ajudou aqui um monte de coisa a Tamara o Arthur e pela paciência também sim, sim e pela paciência também com os problemas técnicos aqui que o YouTube quase me deixou maluco Ela tem que ter paciência ela está acostumada que para lidar comigo não é muito fácil É verdade Verdade comigo, pelo menos Muito obrigado Foi um prazer Obrigado, obrigado Prazer Até a próxima Tchau Tchau